Boa noite, alô, boa noite Boa noite Boa noite Boa noite, bora chat Deixa eu ver, só terminando de configurar aqui a live Live configuradíssima Vambora Vambora Calma Live configurada não, querida, falta o contador de like Falta só o contador de like Então já deixa o like, minha tropa Estamos ao vivo, hein Estamos ao vivo, coisa linda Pegar o link da live Link da live Coloca aqui em contador de like Bora, bora, bora que bora, bora que bora Dale que dale Bora que bora que bora Live configurada Coisa linda Deixa eu só botar um link aqui no Instagram Rapidinho Tira uma foto do Neymar aqui, mano Calma aí, tira uma foto do Neymar aqui pra postar Bota Calma aí, chat Que eu já vou mandar salve pra todo mundo Só tô botando um link aqui no Instagram Rapidinho Calma aí Só tô botando um link aqui no Instagram Pra galera do Instagram brotar rápido na live Ok Calma aí Calma aí Só botar a musquinha aqui Deixa eu botar a musquinha aqui Pedrinha Moraes Alguém já viu o Pedrinha Moraes fazendo o som? Tome Coloquei o Pedrinha Moraes aqui com a foto do Neymar Foi, vambora Vambora, chat, boa noite, boa noite Quero mandar um salve aqui O meu parceiro solitário Tamo junto, Eduardo Filho Valeu, José Malvadão Aderson Galdino Ed Carlos Souza João Lucas Andresa Tamo junto FF10K Valeu, Guilherme Freitas Jennifer Correia Tamo junto O... Ixi, que tá vazando música aqui, rapaz Calma Denilson Gonzaga Miguel Silva Anderson Malta Tá presente com nós também Um salvezão aí pro Kevin Araújo Um salve também pro... Samuel Almeida Tamo junto O meu parceiro Samuel Maria Eduarda Lipzinho LC Santos Vamos ver quem tá O Simon Simon Silva Simon Silva Bochechinha Lucas Carmo Eudes Martins Amari Cardoso Um beijo, Amari Cardoso Ronaldo Ronaldo Souza Ana Lúcia Deixa eu baixar um pouco Será que vai ter um forrozinho caro Eu não posso fazer muito barulho Falou o cara que grita a live inteira Valeu Darley Costa Alan Rodrigues Guilherme Roseto Caraca O chat O chat tá lindo O chat tá lindo mano Geral Aí tá verificado Quem que não tá verificado ainda Mano Hoje tem que ter mais membro Hoje tem que ter membro Quero chuva de membro Hoje de novo Vai pra rapaziada Que não tem condição De colocar o membrozinho Quem tem condição Faz a doação Vai tá ganhando um salve aí De cria Aquele salve bolado E vambora Vambora Calma aí que minha luz apagou aqui atrás Eu não curti isso Voltou Apagou Voltou Que voltou agora Chat Boa noite pra geral Quem tá chegando aí Deixa o likezão Pra fortalecer a gente Tá Não esquece não De deixar o like não Fio de Deus A gente já tá com quantos likes Já tamo com 777 É isso É o número da sorte Tá 777 É o número da sorte Então quer dizer Que a live hoje Vai trazer sorte pra gente A gente vai conseguir subir Essa banquinha hoje Daquele jeitão Vamos bater mil likezão aí Antes de começar A forrinha Vamos Eu tenho uma boa desculpa Porque eu não fiz live ontem Cês acham que eu não fiz live ontem Porque eu realmente não quis Opa Opa Calma Calma O primeiro salvezão do dia insano Vai pro Davi Leão Que acabou de doar 5 membros Pro chat Davi Tamo junto Meu parceiro Muito obrigado aí Pros 5 membros Parabéns ao Lipingamer Que ganhou o membro Parabéns Deixa eu ver Quem mais que ganhou o membro aí Foi o gringo gamer O Murilo Barbosa E o Lucas Santos Parabéns aí E também o Bruno Racing Foi as 5 pessoas que ganharam Parabéns aí Valeu Davi Tamo junto meu amigo É nóis Agora já tem mais 5 pessoas Verificadas no chat Coisa linda Rapaziada Vambora Ó A gente já vai rumar Os 2k de like Tá Vambora Vou falar pra vocês O porquê que eu não fiz live ontem Tropa Vou baixar um pouco aqui Ontem Mano Meu contrato Na Blaze Tá acabando Né O contrato nosso Tá acabando Já faz um ano Que a gente tá na Blaze Aí honrando o nome E o pai tá recebendo Plataforma de tudo Que é lugar Mano Vocês não tão entendendo O bagulho é louco Mano É pra Mano Porra Mano Um monte de gente Vindo atrás Bochecha Eu quero você Na minha plataforma Bochecha Eu quero você Mano E várias propostas chegando Tive uma reunião hoje Já tenho outra ontem Né Tive uma reunião ontem A reunião A gente só conseguiu Marcar no horário da live Então ontem Eu não fiz live Quando nós terminamos a reunião Já era quase meia noite Só que teve outro problema Dava pra abrir a live Meia noite Tranquilamente Dava pra abrir Tranquilamente Só que teve um problema Vocês lembram Pra que eu tinha falado Pra vocês Que Eu mandei Minha cachorra Minha cachorra Pro hotel E fuzilaram ela Né Macetaram ela Lá no hotelzinho Vocês acreditam Que ontem Ela teve os bebês Os filhotinhos Ontem Mano E eu tive que Tive que ficar junto Mano Quando hora teve Dez Onze filhotes Onze Mano Parece que Que é uma formiga Sei lá Um peixe Onze cachorro Um morreu Teve um que nasceu morto Aí infelizmente Um chegou A morrer Cara Tudo pretinho Chat Algum Algum moreno Comeu minha cachorra Mano E eu vou pegar Esse cachorro Safado Mano Tudo Pretinho Mano Tudo Todos 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 pretinho Mano Eu acho Eu acho que minha cachorra Gosta Gosta de Gosta Do moreno Mano Não é possível Cara Todos Não teve um Para salvar Não Foram Todos Foram Tem 10 cachorros Tem 10 cachorros ali Um morreu Um morreu E tem 10 10 cachorros Tá tudo lá embaixo Mano Bagulho doido Minha casa vai virar um inferno agora Mano Tá tudo lá embaixo Mano Eu vou doar Acho que eu só vou ficar com um Acho que a minha faxineira aqui de casa vai ficar com um também Valeu Júlio César Obrigado pelo membro Meu amigo Tamo junto Valeu Davi Leão Se tu forrar no tigre Manda mais 5 membros Daqui a pouco Nós vai no tigre Davi E eu vou pegar os 5 membros seus Tá Por que não avisa no insta Criatura Fico só esperando Então É o que eu tô falando Foi um dia muito corrido Ontem foi um dia corrido Academia Eu tô muito focado Dos 4 dias da semana Eu não perdi nenhum dia Já foram 4 dias só lá Só cardio Correndo Correndo 40 minutos Todo dia correndo No pique Tô focado Minha alimentação tá em dia Não tô comendo besteira Deixei de lado É Tudo mano Deixei arroz de lado Feijão Macarrão Não tô comendo mais isso Só tô comendo salada Aí na salada eu boto um alface Boto um milhozinho Boto um peixinho Só coisa boa Tamo no foco Hoje Fui fazer Fui no dentista A gente tá Ajeitar não Eu fui ontem no dentista Inclusive Verdade Eu fui ontem no dentista Limpar meus dentes Que tava tudo podre Tô zoando Podre não tava Mas tinha que fazer uma limpeza E hoje eu fui fazer clareamento No dentista de novo Então tô com a boca Ó O dedo do pai Já tá mais branco Tá vendo Primeira sessão Já tá ficando branquinho Então fui Mano Minha vida tá corrida Eu tô começando a viver agora Vambora Valeu Mais uma vez Aí O Júlio César Doou mais um membro Aí pro chat Tamo junto Júlio César Obrigado pelo membro Aí Valeu Eziel TV Mano Tô sempre por aqui Mando um alô Pra galera De Lafayette Coutinho Bahia Tamo junto aí A rapaziada De Lafayette Da Coutinho Diretamente Da minha Bahia Minha Bahia Não é que eu sou pernambucano Mas a Bahia É minha também Esqueça tudo Vambora Nós é baiano Porra Mano Quem é nordestino Quem é nordestino Aqui no sul É chamado de baiano Então não tem essa Todo mundo é baiano Valeu G9 O brabo Obrigado pelo superchat Meu amigo E vamos começar Chega de conversa Mano Minha casa Tem cachorro Daí pra vender Menino Quem que ficou esperando A live ontem Teve alguém Que ficou esperando A live ontem Eu sei que teve Mano Eu não vou mentir Que eu sei que teve Eu fui olhar meu Instagram Depois tinha muita mensagem Agradeço Mas às vezes Tem dias Que a gente não espera Né mano É igual esse bagulho De cachorro Eu esperar Que o cachorro Renascer ontem Eu não ia esperar Aí ó Fui pra dentista Cheguei do dentista Correndo Fui pra academia Cheguei da academia Tive que levar Minha babá No ponto de ônibus Que a gente atrasou Cheguei em casa Fiquei com o menino Enquanto a Vanessa Tomava banho Aí depois que ela tomou banho A gente desceu Eu tive que tomar meu banho Quando eu tomei meu banho Eu desci pra jantar Quando eu desci pra jantar Eu fiquei esperando o pessoal Pra marcar a reunião Né A gente teve uma reunião Ontem com a plataforma Com a plataforma Que tá pra abrir aí Que tá querendo me contratar Pra ser o cabeça Tá Pra ser o cabeça E outra Chat Eu vou falar o papo reto Pra vocês Mano Se eu fechar o contrato Que eu tô pensando em fechar Todo dia Vai ter muito PIX na live Mano Juro pra vocês Cara Juro pra vocês Vai ser PIX de 100 De 200 Agora Não vai ser nem PIX de 50 Mais tá Um PIX de 50 Ficou no passado Se eu fechar o contrato Que a gente tá pensando Em fechar Prepara o bolso De vocês Mano Que todo dia Não vai ser PIX de 50 De 20 De 25 Não Todo dia Vai ser 100 200 E dias especiais A gente mete 500 de PIX Tá A gente tá negociando Eu recebi uma proposta Ontem Tá pra chegar Outra amanhã E o bagulho tá louco Tá O bagulho tá louco Então vambora Vambora Já roletei aqui Vamos começar Pelo véio do raio Agradecer aqui O Júlio César Mais uma vez Pelo superchat Por favor Joga o jogo Do Buffalo Win Hoje eu vou no Buffalo Win Só por você Júlio César Valeu Thomas Ferreira Obrigado pelo superchat Valeu Jadilson Martins Muito obrigado Jadilson pelo membro Tamo junto E é nóis Vambora Vamos começar o dia Vamos começar o dia Com pé direito hoje Ver se nós tá Com aquela vela sorte Fecha Boa noite Se forrar no Dragon Hat Hoje dou 5 assinaturas Mas Mais de Se for mais de 15 mil No dragão Ok Mais de 15 mil Pode deixar Daqui a pouco nós vai lá Lucas Eu quero que você fique Na live tá Porque eu não vou assim Já agora não Daqui a pouco nós vai lá Vamos na paciência Vamos na calma Quem lembra dessa forrinha Quem tava na live Quando nós forrou isso aqui Essa aqui foi brabo Essa aqui foi sinistra Mano 160 160 mil Opa Vamos começar Velho do raio Começando o dia G9 o brabo Viu aí Xeixa Meu selo voltou Mano Seu selo tá amarelo Tá bonito hein G9 Agora tá bonito Tá brabo Mas não tem selo Mais bonito Do que o vermelho Mano O vermelho Pra mim é disparadamente Mais bonito Até agora Que eu vi Só quem tem o vermelho É o Lusca Que é meu ADM Tá comigo Mano Há mais Uns dois anos já É Tem o Tio Morte Tio Morte tem O John Blandon tem Eu acho que Acho que são As 4 a 5 pessoas Que tem esse vermelho Mano O vermelho é o mais brabo Acho que o Soxtin Também tem Algumas pessoas Tem o vermelho Mano Ó Mas o amarelinho Deixa eu ver quem que tem Amarelinho Lucas Carmo Tem o amarelinho G9 O brabo Tem o amarelinho Mais alguém O Aleph Tem o verde Já Vamos lá Será que é um Asus Boa Boa Tá indo até bem Esse bônus aqui Tá Só faltou dar uma crescida Nesse multiplicador Aqui Que tá me churuca Demais Cara Que multiplicador Me churuca Cara Você acredita Que eu entrei no meu Instagram Mano Tava geral Me xingando Que eu não fiz live ontem Calma aí Tropa Mano Mas eu Rapaziada Eu peço perdão Por não ter abrido live ontem Realmente foi Mano São imprevistos Que acontece Minha cachorra Começou a parir Mano E eu já tive Experiência dessa Tem Vocês acham que eu não tive Mas Quando eu era mais jovem A gente tinha uma cachorrinha Em casa Uma Poodle E minha Poodle A gente soltava ela na rua Pra ela fazer cocô e xixi Na rua E numa saídinha dessa Comeram Minha cachorra Também Mano E é sempre um caramelo Nunca foi Nunca é um Poodle Nunca é um cachorrinho De uma raça Mas Numa racinha Do mesmo nível Eu sempre fui O caramelo Caramelo é tarado Mano Que cachorro tarado Aí Pegaram minha cachorra E ela dormia comigo Não vai deixar que eu peguei a cachorra Pô Para com isso Você é zofilia Você é feio Caralho Nem fala isso Nem brincando E ela dormia comigo Aí do nada A cachorra Eu comecei a escutar um chorinho Que porra é essa? Dormindo Eu dormindo A cachorra tava lá no lugarzinho dela E ela E a cachorra fica Quando eu fui ver Não tava a porra do cachorrinho Já saindo dela, mano? Aí E aí tipo Teve Não sei se foi cinco Não lembro Faz muito tempo Eu não lembro quantos cachorros foram Mas teve um que morreu também Teve um que morreu Eu fiquei muito triste E depois me falaram Cara Falaram pra mim, né? Mano Era só você ter puxado o cachorro Que ele não morria Às vezes ele morre As que As que Aqui Asquificiado Sem respiração Ele morre sem respiração Porque ele fica lá na xereca da cachorra Tentando sair E não sai Porque ele fica sem ar Ele não sai, mano Ele não sai Né? Daí Morreu Eu fiquei muito triste E eu me culpei por aquilo Tá ligado? Eu me culpei Só quer que pega Vocês lembram que eu tava na live esses dias? E eu falei Rapaziada Quantos cachorros em média Uma cachorra pare? E vocês falaram De 5 a 7 Beleza 5 a 7 Aí a Pandora ontem Botou 1 Botou 2 Botou 3 Botou 4 Botou 5 Botou 6 Eu fui Opa Tamo no final Já tamo no finalzinho Então Se o chat falou Que era 5 a 7 É 5 a 7 O chat é veterinário O chat é médico O chat é tudo Vou acreditar no chat E que saiu um Saiu outro Saiu outro Saiu 7 Eu fui Opa Eu acho que aqui já bateu o limite O chat Para Para de flor Dessa palavra aí Mano Para de flor Dessa bagaça aí Mano Bagulho de cu Aí rapaz Que porra é essa? Eu falo pra vocês Para com isso Mano Para com isso Às vezes chega gente nova aí na live É igual visita de casa Chega gente nova na live aí Aí o cara entra Vou ver essa live aqui Tem lá o nome na live Vem ganhar teu pix O cara entra na live Vou ganhar meu pix Quando ele abre o chat Uma chuva de cu Quem que vai ficar numa live Que o chat Só chove cu Rapaz Ninguém vai O cara vai embora Não volta nunca mais Então respeito Tropa Respeito Sem respeito Sem cu Hoje mano Deixa eu terminar de contar Minha história Vamos lá Continuando minha história Daí saiu 7 cachorros Que vocês falaram né Cachorra pariu 7 cachorros E opa Bateu Quando de repente Sai mais um Eu fui Opa Tem algo de errado aqui O meu chat Que nunca tá errado Teve errado hoje Opa Aqui já tá Mano tá bom isso aqui hein Saiu 8 8 cachorros Eu fui Opa 8 cachorros A bicha é desgramada viu Que gala forte da porra Esse cachorro tem Beleza Do nada Mais um chat Do nada Sai mais um 9 9 cachorros Mano 9 eu fui Não Não é possível mano Isso mano Já tá vindo dormir Eu fui Mano se saiu 9 Eu posso dormir tranquilo Acho que aí já bateu o limite 9 cachorro Mano Vocês não acreditam Nós foi dormir Já tinha batido 9 Quando nós foi dormir Tá Nós foi dormir Quando nós acordou Aí tinha um morto Que era o 10 Que era o 10 E tinha outro Saiu outro depois Foi o 11 11 cachorro Mano Vocês acreditam Mano Vocês acham que eu sou mentiroso Mano Mas eu vou Eu vou Mano Deixa eu ver se eu tenho foto aqui Mano Pra vocês verem o tanto Mano Aqui não paga Eu vou mais um aqui Mano Eu vou mais um aqui no véio Deixa eu ver se a Vanessa Mandou alguma foto pra mim Ela não mandou Ela não mandou Mano Muito cachorro Mano Muito Muito Tem cachorro Mano Tem muito cachorro Se levasse os bichinhos Mano Papo reto Se levasse os bichinhos Pra China Meu Deus Ia virar tudo Mas eu fiquei sabendo Foi proibido agora Na China Graças a Deus Foi proibido na China O A Comer cachorro Eu tava vendo No Instagram Ontem saiu a notícia Que foi proibido Mano Amém Jesus Mas se levasse pra China Mano Onze cachorros Meu Deus Os filhos de rapariga Ia passar um ano comendo Que ali O povo passa fome do caralho Tem tanta comida no mundo Tanta comida no mundo Aqui no Brasil O povo come cobra Come jacaré Come rato Não é rato É pré-ágate Sei lá Mano Eu por exemplo Eu como tripa Eu não sei se vocês curtem Lá no Nordeste A gente come Come a tripa Não sei se é do porco Ou é do boi Eu não sei Eu não quero nem saber Pra não deixar de comer Que é bom A gente come tripa A gente come fígado A gente come Minha luz tá apagando ali atrás A gente come Mano Come tanta coisa Mano Por não Mano Por não Já comi Mano Comi Mas vambora Mas mano Os caras lá Come cachorro Mano Cachorro Mano Cachorro é sacanagem Tem tanta comida boa no mundo Né mano O povo come sangue Mano Cê tá acredita Cara O velho raio Ele pagou uns 3, 4 pontos seguido Eu vou ralar desse Eu vou fazer o seguinte Esse velho raio aqui É o da Blaze Eu vou sair desse da Blaze Vou no antigo Que é o padrão Porque aquele da Blaze ali Ele nem tá pagando muito Nem tá pagando pouco Ele tá pagando a bet E eu não quero a bet Eu quero forrar Tá Eu quero forrar Eu vou tentar no antigo Ver se o antigo vai me dar alguma coisa hoje Mano O povo come Olha que forrinha gostosa Nesse aqui também Deixa eu ver 127 mil Que delícia Mano O povo come sangue Cozido Mano Aí se torna um bagulho Chamado Chamado Chorizo Não é bife de chorizo Não Bife de chorizo É carne O povo come sangue Aí leva os bichos Mano Aí chega lá na China O povo come Cachorro Barata Escorpião Meu Deus do céu Não Besouro Escorpião Deixa eles comer Eu não ligo não Mas comer cachorro É sacanagem Cachorro é um animalzinho Tão fofo Né mano Tripa com cuscuz É bom demais Nem me fala mano Que aqui no sul Eu sofro mano Porque lá no nordeste Todo lugar que você vai comer Lá no nordeste Tem cuscuz Todo lugar mano Se você for no restaurante Todo lugar vai ter cuscuz Todo lugar Aqui no sul Não tem Cara Não tem Certo que a gente compra e faz Mas não é igual lá Porque lá o cuscuz do nordeste É diferenciado Mano tem muita gente Que já comeu cuscuz Que é o cuscuz doce Vocês não comeram cuscuz não Isso aí não é cuscuz não Meu amigo Cuscuz que é cuscuz Mano O cuscuz que é cuscuz É o de milho O amarelinho Mano Cuscuz com ovo é bom Com macarrão é bom Com farinha Mano Com farinha também é sacanagem Comer cuscuz com farinha Você vai entalar meu amigo Mas mano Cuscuz com tudo é bom Cara Com tudo Aí o cara vem na minha live E o caneco O caneco de quem Filho da peste Meu caneco tá aqui de boa Tu quer que eu mostre Meu boc em live Pra que porra Pra que Mano Eu só vou perder meu canal Tu quer que eu perca meu canal E eu paro de fazer live Aí quando eu paro Um dois dias De fazer live Fica no meu instagram Vai trabalhar vagabundo Vai trabalhar Filho da peste Aí fica me enchendo o saco No instagram Você quer que eu mostre esse cu Eu mostro porra Eu não tenho besteira não Eu não tenho besteira não Bunda velha branca Cabeluda Eu não tenho um pingo de vergonha Um pingo não tenho Mas o problema é que eu vou perder meu canal E aí Como é que nós fica Bagulho é doido O bagulho é doido Tá pagando um 4x aqui 4x aqui Quase paga azul Quase Não pagou mais nada Esse bônus já não tá Aquelas crocâncias todas Tá melhor Ó me deu uma melhoradinha aqui Anel pagou Boa pagou anel Só que a gente já ganhou mais de mil reais Nesse tá Foi mil cento e vinte reais Eita eu sou muito bom de cálculo Porra Vamos Cuscuz doce é coisa de pamonha Que isso cara Isso aí é preconceito Mano eu acho que o cuscuz doce É tipo uma cocada É tipo uma cocada Né Salve meu parceiro Rafael Marinho Tamo junto Mas o cuscuz doce é tipo uma cocada Mas o cuscuz De milho Não tem melhor Mano não tem cara É surreal Sempre com cuscuz Cara Quanto que é um pacotinho de fuba Que se chama fuba Que é cuscuz Quanto que tá custando hoje Um pacote de cuscuz É dois, três contos mano Com dois, três contos Você faz lá o cuscuz Mano você joga só uma colherzinha de manteiga Irmão Já era Acabou Não tem pra que mano Por isso que lá no nordeste Ninguém passa fome cara Ninguém Assim Tem que Eu tô falando Eu falo brincando Mas tem gente que realmente passa fome Mas eu falo que muita gente Escapa da fome Por conta do cuscuz Que é baratinho cara Baratinho E é bom É muito bom cuscuzinho Inclusive Dia primeiro de fevereiro Vou passar um mês no nordeste cara Vou passar um mês Vou passar carnaval E vou passar um tempo lá com minha família Porque a gente não viajou agora final de ano pra casa Por conta do moleque Ainda tava com um mês ainda E a gente não foi não Passou final de ano por aqui Por São Paulo mesmo Daí fevereiro Vou tá indo pro nordeste Vou tá passando um mês lá Vou comprar um notebook Vou levar o notebook Pra gente não deixar de fazer live lá tá Sabe o que eu tava pensando mano Sabe o que eu tava pensando Eu queria fazer uma live na praia cara Juro Eu queria mano Arrumar um lugar que tem internet Mano pegar um cabo de internet Levar pra areia da praia Ligar no meu notebook Botar a câmera E fazer live na praia cara Nossa ia ser zique hein Ia ser brabo mano Arrumar lá no fundo A gente aqui na frente de boa Tomando uma cervejinha e forrando cara Mas eu vou fazer live no carnaval Pode esperar chat Caralho Eu acho que esse aqui já foi o terceiro bônus Aqui no velho do raio Esse não pagou Eu vou começar a dar uma aumentada aqui tá Já vou começar a dar uma brincada Seis mil pra começar Seis mil pra começar Bochecha Você gosta de garapa de cana? Cara Na minha cidade Na minha terra Não se chama garapa de cana Se chama caldo de cana E eu não gosto Eu amo Assim só não pode tomar muito Que pra pegar uma diabética É muito doce mano Vocês tem ideia O caldo da cana É que faz o açúcar Vocês tem ideia De quão que é doce mano O bagulho faz açúcar Só no ar Você bota um limãozinho ali E fica de boa Né? Mas mano É muito doce É muito doce Mas um caldinho de cana Com um pastel Meu amigo É gostoso demais Não, mas aqui no sul Também tem mano Quem nunca tomou Um caldo de cana? Pô Eu já tomei até a cana mano Tirei o caldo E tomei a cana Nossa Mas tô parando De beber cana mano Tô parando Eu vou parar de beber Que isso aí não tem futuro Tá chat? Se livrem do álcool 10k de like Eu mando membro De presente pro chat Chat, pelo amor de Deus Mano, vamos ganhar membro Vamos Vamos ganhar membro Que eu quero Mano, eu quero ver o chat Inteiro membro Cara Eu quero ver todo mundo De membro Cara Tá chat Não pagou Já foi um de 6 mil Vamos mais um de 6 Tá? Vamos mais um de 6 Vamos ver se a gente consegue A gente já perdeu Uma notinha aqui Já estamos chegando aqui É, já perdemos dinheiro bom Já perdemos um dinheirinho bom Aqui o velho do raio Tá pra foda hoje Calma Será que pega o roxinho? Opa, roxo 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 Não veio roxo Nada de roxo ainda Cara Nada, mano Olha isso, cara O bônus começou tão Oh, boa Mais rodadinha Pelo menos mais rodada a gente ganhou Mais rodada a gente ganhou Vambora Amarelo é pago Amarelo é Como que não pagou o amarelo, meu irmão? Como que não pagou? Aqui paga Boa Aqui pagou o amarelo Roxo Um roxo Um roxinho Um roxinho é garantido Boa Agora levanta a mão, velho Boa, boa Mano, ele levantou na última, cara Levanta de novo, velho Boa, moleque Boa Pagou bem Isso aqui pagou mais de 3 mil Eu errei Eu errei o cálculo Eu errei o cálculo Mas quase paga Valeu, meu parceiro O Eder Forlan Obrigado pelo membro, Eder O Eder Valeu, Claudete Oliveira Manda pixie forrado no Royal Potato Manda sim, Claudete Pode deixar Jurandir Nunes Muito obrigado pelo superchat Valeu, João Pedro Araújo Pelo membro Valeu, Renan Oliveira Pelo membro Valeu, Fofo Nascimento Gostoso Não, você não O multiplicador Não confunda não, ô fofo Não confunda não Eu falei gostoso Por conta do multiplicador Valeu, Munizê Obrigado pelo superchat Valeu, Eliandro Júnior Obrigado pelo superchat Valeu, Júlio César Vambora 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 Mano, falta 3 rodadas, cara Mais 5 Bora Faltam 8 agora Mais 5 rodadinhas Tem chance Multiplicador Tá bom, tropa 24x Boa Aqui mais 5 Vai pra 29 Anel Boa, moleque Isso aqui pagou muito Roxo Não pagou roxo, mano Mas pagou muito Pagou muito Pagou muito isso aqui Boa Boa, boa Fechou quase 10 mil Tem 7 rodadas Dá pra gente forrar ainda Nossa, mano Aquele 8x ali Era brabo, hein Boa roxo Dois anel Dois anel Boa, caraca Vamos Eu ia falar um palavrão Mas eu evitei Boa, boa, boa Ai, cadeira Você tá pedindo Cadeira Cadeira Você tá pedindo Você vai Cadeira Eu vou te dar uma Chapuletada Cadeira Vambora Vambora 10 casinhos Quanto que já vai fechar aqui A gente tinha 9 com 10 Acho que fecha 20, hein Acho que fecha 20 Não fecha não Olha aqui embaixo Olha aqui embaixo 16 Boa, 17 Fecha os 18 Boa Mano, fecha Eu acho que bate os 20 Eu acho que bate Tropa Falta um like Pra gente bater 4 mil, mano Um like humilde, mano Será que tem um Um ser humano humilde nessa live Pra deixar o like A gente bater os 4k Mano, agora Vamos Todo mundo Se todo mundo deixar A gente bate rápido Boa Nossa, quase pagou amarelo Levantou a mão Pagou amarelo Não pagou, mano Cara Tá bom Bom, 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 bom Não tá, mano Pagou só 24 A gente saiu no lucro Num prejuízozinho aqui Ainda de 5 mil, mano A gente começou com 5, 5 Não, a gente tá no lucro A gente tá no lucro Porque a gente começou com 4 É, 545 545 Então tamo no lucro de 4 mil Tá bom Pagou bem A gente apostou 6 Voltou 20 A gente teve então aqui 14 mil de lucro Perfeito Vambora, chato Não continua no jogo Esquece Porque se você continuar Meu amigo Você vai perder Você vai perder Deixa eu ler a mensagem Olá, saludos Desde Paraguai Presente aqui Como todas as noites 2 Wild 2 de Em Raksal Game Mi Humildical Tamo junto Valeu, Luiz Arande Tamo junto, meu amigo Olha o cara Você viu como Meu espanhol Tá em dias Ô, louco Valeu Valeu, meu parceiro Nando 19 19 Obrigado, Nando Mandou 5 membros aí pro chat Regaçou Valeu, Reginaldo Leão Obrigado também pelo membro Cara, eu não entendi O cara mandou 5 dólares Ele falou Rola 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 é sacanagem, irmão Rola não, porra O cara já chega metendo Um palavrãozão Rola, saludos Não entendi esses saludos Desde Paraguai Ele tá no Paraguai Presente aqui Como todas as noites 2 Wild 2 Daia Como que é Isso é o nome de um jogo, é? 2 Wild 2 Daia Deixa eu ver 2 Wild Qual que é o jogo Que você pediu, mano? Ele pediu Algum Acho que é algum jogo Da Raksal Ele pediu algum jogo Da Raksal Eu vou No Lebandite Que é da Raksal Lebandite é Raksal Tá vendo aqui, ó Raksal Game É o nome da provedora Vamos ver se a Raksal é braba Valeu Abner Alves Obrigado pelo membro Abner Tamo junto Forte abraço, meu mano Vamos lá Vamos ver Vamos ver Eu tô indo aqui Na cal do amigo Aí tá o Paraguai O Luiz Arande Que tá diretamente Do Paraguai Assistiu a gente Pediu E ele botou assim, ó Humilde Cal Ele falou Minha Humilde Cal Vamos na cal Humilde dele Ver se vai dar sorte Mano Vamos ver Vamos ver se vai dar sorte Tá, começando Bonuzinho de 6K Pra começar o dia Já não Duas rodadas já Não tão boas Péssimas Três rodadas também ruim Quatro rodadas ruins Cinco rodadas ruins Seis rodadas ruins Sete rodadas ruins Oito rodadas ruins Não é possível Não é possível Boa Pelo menos Ganhou mais duas aqui Salve, Soludo Salve, meu parceiro Genove O bravo Obrigado pelo membro, Genove Tu é bravo mesmo, hein Tá todo dia aí com nós Tamo junto, Genove Bora Bora ver se pelo menos Vai dar uma salvada na bete aqui Não deu Não deu Só multiplicou por três Aqui multiplicou por dois É, mano Chato Seguinte Vamos trocar uma ideia aqui Vocês lembram daquele dia Que eu fali minha banca Com esse jogo, né Começou assim O bônus começou ruim pra cacete Ó O cara botou aqui, ó Lebandit no Dois will de dois die Eu melhor Eu melhor Juego para forrasse Mas que jogo é esse, cara Não tem, cara Não tem aqui Deixa eu ver se tem Dois will de dois Não tem esse jogo, mano Deixa eu ver se eu acho aqui Dois will Eu disse que é o melhor jogo Para se forrar Cadê? Raxal Game Vamos ver se tem Dois will de dois die Vê se vocês acham aí, Chato Se vocês acham Vocês me avisam Nada Dois will de dois die Aê Que jogo é esse, cara Eu acho que não vai ter não, hein Não tem, meu mano O link para se tornar membro Manda aí o link aí Para ele aí, Lusca Faz a boa O Lusca vai mandar aí Para você, mano Cadê, mano Não tem, cara Dois will de dois Não tem Você não tem outra cal aí, não Ou paraguaio Quero ver se os paraguaio Estão com a cal mesmo Valeu, Daniel Andrade Vou te mandar o link aí Fechou, meu parceiro? Fica de boa Let Coroy Cadê o salve para os stories? Sua live me manda Me salva Dá bad Um beijo, Let Coroy Corol Let Coroy Um beijo para você Obrigado pelo carinho Tamo junto Forte abraço, tá? Mas eu vou Deixa eu ver se ele passa Algum ancal aí, mano Esse gringo aí Eu vou no look Eu vou no Mask Pig, cara Eu vou no Mask Esse jogo é brabo Esse jogo aqui é brabo E ó Falta um like Para a gente bater 4 mil likes Um só Um só Tá, ó Vou comprar o aqui, ó Vou comprar um de 6 mil aqui Mask Pig Faz tempo que eu joguei ele Vamos jogar ele hoje Vamos ver se vai dar bom Vou pegar a visão Como que funciona Esse jogo aqui é Pig Ó Tá vendo que veio estrela? Ó, distribuiu lá para cima Ó, veio estrela aqui Completou aqui Se vim é Ó Completou aqui Completou aqui Calma Tem que vir estrelinha aqui na terceira, ó Tem que vir estrela na terceira, chat Ó, tá quase Mano, eu forrei Se vim é o bagulhinho Opa Vai completar aqui Mano Se vim é o bagulho é forra Tem que vir, mano Veio O que é que veio aqui? O yield, mano Eu forrei aqui muito, chat De primeirinho Eu já forrei aqui, mano Completou tudo Completou tudo, moleque Completou tudo Meu Deus Que isso? Quanto que deu isso, mano? Meu Deus Foi muito 900, cara Foi muito 900 3 mil 3 mil 4 mil 5 mil 6 mil 7 mil 8 mil 9 mil 10 mil 11 12 13 14 15 16 16 17 17 17 mil, cara Caraca, deu bom Mano, do céu Um negocinho que pagou Pagou 17 mil Já fuja Já fuja Já vou meter o pé Não continuo, mano Eu não continuo no jogo nunca Caraca, viado Pagou muito Mano, se vem mais outro bagulhinho Daquele Tinha pago demais, cara Meu Deus Ah, mano Ia ser max win, cara Que imagina Toda parada que viesse 17 mil 17 mil Meu Deus, cara Ia ser muita forra Deixa eu ver algum jogo aqui Interessante Isso é caldo gringo Que tá na live aí, tá? É caldo gringo Rapaziada Pra quem não consegue Se tornar membro O link pra se tornar membro Tá fixado aí nos comentários, tá? Então vambora Vambora Valeu, Luiz Ó, Charles Crew 2 Qual que é o Charles Crew? Charles Vamos pesquisar aqui Charles Crew 2 Esse aqui Mano, o cara é gringo aí Tá na live aí Tá mandando dólares Ele não tá nem mandando em reais Ele tá mandando dólares Tá? Opa Esse aqui é novo Esse aqui eu nunca fui, não Qual será que tem que ser o bônus, mano? É porque esses bônus aqui é da hora, ó Mas eu vou comprar esse último Pra ver como que funciona 6kzinho nele Vamos ver Ó Tá, vamos ver se é bom Eu não sei como que é Vamos ver se é bom Opa Ó, veio 4 Veio um 2 Foi pra 6 Aqui foi pra 4 Foi pra 6 também Aqui foi pra 1 5 10 12 Tá Aqui veio mais 4 Aqui não veio nada Aqui veio 2 Multiplicou por 2 aqui Aqui veio Opa 10 22 Boa Só não pode acabar agora, né, mano? Veio Boa Ainda bem Não acabou Vezes 4 16 Aqui veio um 2 Ó, tá vendo que os multiplicadores vão subindo ali, ó Aqui veio um Aqui veio um também Você viu que aquele ali multiplicou? Aquele verdinho é o brabo Esse verdinho aqui é o brabo Vezes 10 230, ó Isso aqui já é brabo Se vier outro aqui na última Tá, vamos ver quanto que deu isso aqui Esse aqui deu 279 Vamos lá Deixa eu multiplicar 279 Vezes 12 aqui, ó Que é a bete Deixa eu ver quanto que dá 279 vezes 12 A gente já tem É 3.300 3.300 garantido Eu acho que eu lembro como que é Ele vai pagar 3 valores aqui O maior valor É nosso Esse aqui deu 3.300 Esse aqui tem que ser pelo menos melhor Deixa eu deixar mais rápido aqui, mano Porque senão vai demorar muito É tipo 3 bônus, cara Tá, tem que vir um multiplicador brabo Nossa, tá vindo um multiplicador baixinho, mano Ó, opa, vezes 2 26 Opa, vezes 3 Vezes 2 Ó, só um multiplicador baixo, cara Esse foi péssimo, cara Péssimo 63 Aí o 63 Aí o 63 já tá fora Eita Olha o tanto que veio na primeira Mas é só multiplicador baixo, tá vendo? Opa, esse aqui multiplica por 3 21 Esse aqui soma 4 Tem que vir um verde Um brabo aqui, ó Nesse aqui, ó Em um desses dois aqui Pra multiplicar o 25 Acabou Cara, eu não gostei desse bônus Ele vai me dar o 279 Tá vendo, ó Eu não gostei Mas deixa eu ir no outro Calma aí, deixa eu dar uma aumentada Eu vou super bônus, mano Qual que eu vou, cara? É que é tanto bônus aqui Os caras lançam o jogo Aí tem esse bônus Tem esse aqui Esse aqui Esse, 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 mano É muito bônus, cara Deixa eu comprar esse super bônus aqui Ver como que funciona De 6k Deixa eu ver Aquele ali é chato Tá, vamos ver como que funciona esse Vamos ver se vai dar bom Ó Eu acho que esse aqui é igual ao antigo Vai somando os multiplicador Tá, vamos ver Tem 12 Opa 4x12 dá 48 Boa Tem que vir um verdinho daquele aqui, ó Nesse primeiro espaço Renovou Show 11, 7 Isso, renova Mano, tem que vir na primeira Chato, se vier na primeira É forra, cara Acaba não, acaba não Isso, não acaba não Renova Opa, 25 Nice Esse aqui é um verdinho aqui Opa Nossa, olha o verde onde que veio, cara Aqui, ó Na primeira Na primeira, mano Acaba não, não acaba não Bônus, acabou, mano Onde que deu? Vamos lá 125 vezes 24 Deu 3 mil Deu só metade da bet, cara Só metade da bet Vamos outro Vamos Esse aqui eu gostei Esse aqui é igual ao antigo, mano Esse aqui é igual ao antigo É da hora Dá pra pegar o multiplicador maneiro Vamos ver se nós conseguem Opa 1 Vezes 2 Mais 1 Vezes... Nossa, mano Olha o tanto de multiplicador Não deu nada, cara Esse aqui Olha, só 1, mano Vamos ver se vai dar bom Nossa, mano Eu pensei que já ia acabar Eu ia tomar um fumo grande, hein Opa Veio aqui 1 5 Aqui é o que? 1 Aqui é o que? 2 Vamos Vamos querer, mano Vamos querer Não Isso Não termina não, mano 3 Há muito poucos o multiplicador lá em cima Vezes 2 14 Aqui vai dando uma melhorada 2 Boa Não, não Não acaba não, mano Não acaba não Boa, mano Não acabou não Vamos 2,17 aqui Se vier um multiplicador nesse 17 Pode dar bom, cara Ó, vezes 2 10 Mas tá muito baixo o multiplicador Vezes 3 30 Pronto O top 1 agora é isso aqui, ó Tem que vir alguma coisa nessa primeira fileira Mas como é que vem se o jogo já acabou, mano? Não deu nem 100, mano 80 vezes 24 Nossa, meu Não esquecei, gente Tá, vamos tentar mais um de 6 mil Se não vier a gente vai ter que dar uma aumentada, mano Se não vier nesse aqui A gente vai ter que dar uma aumentada bacana aí Pra uns 9 mil, cara Tá, olha o tanto de multiplicador que vem, ó Ó Tá Na primeira sempre vem alguma besteirinha Aqui já tá 30 Tá bom isso aqui, tá? Se vier 1 vezes 10 aqui já dá 300 Opa Mas não foi isso Quando vem essa boca aqui, ó Opa, que é isso aqui? Aí distribui 2 pra todos Opa Verdinho Multiplica por 3 21 Vamos, cara Vê o multiplicador maneiro aí pra nós Opa Vezes 4 56 Boa Mais 4 13 Não, não acaba não o jogo Ele acabou, cara Meu Deus, mano Mano, o gringo Nossa, gringo Que calpéssima, mano 3 e 400 Mano, já foi 3 fuma aqui, chat Já vamos dar uma aumentada aqui agora Fechou? 9 mil Vambora 9 Vamos ver se vai dar bom 9 mil Vamos, vamos Tem que pagar agora, cara Quantos multiplicador bons aí pra nós? Nossa, só multiplicador ruim, mano Olha Vezes 3 8 Tá muito ruim esses multiplicadores Tem que vir o verdinho Porque esse rosinha aqui, tá vendo? Esse rosinha ele só soma, ó Veio 1 Soma 8 9 O verdinho ele multiplica O valor Ó, só veio o rosinha, cara Aí vai pra 11 Cadê o? Ó, mais 10 Vai pra 20 Valeu, Supremo HD Obrigado pelo membro, Supremo Tamo junto, meu mano Ó, o verdinho, ó Vezes 3 Vai pra 21, tá vendo? O verdinho é o bra Opa Ah, mano Mas só veio nos que tava baixo, cara Ó lá, 18 Ei Ei Boa, isso aqui deu bom, mano Mano, tem que vir um verdinho aqui no meio Vem um verdinho no meio Não, no meio, verdinho Nossa, mano Se vier um verdinho aqui no meio É zica Meu Deus, cara Mano, vai multiplicar Vem um verdinho no meio Aqui, mano Ah, cara Terminou já, mano Terminou Pagou 425 Vezes 36 15 mil É, chat Aqui pagou bem, mano É meter o pé, mano Pagou 15k Com bônus de 9 mil É meter o pé, mano Não tem o que brigar Contra o jogo, não Vamos lá terminar lá no LeBandit Ver se a gente também consegue Levantar uma grana lá Contra lá nele O gringo não gosta do LeBandit O LeBandit é brabo, cara Só um dia mesmo Que ele me trollou aí Mas ele é brabo Comprar um bônus de 6 mil aqui Tá bom Ganhamos 17 Perdei um pouco Mas recuperamos ali 15 mil ali Foi bom Foi ruim não Dá pra se manter Dá pra dar uma mantida legal De boa Vambora Mano, eu fiz um clareamento Do dente hoje Meu dente, mano Se bater um vento Ele dói Eu tô até evitando Abrir a boca Se bater um vento Dói, mano Tá louco Alguém já fez clareamento Aí nos dentes, mano Bagulho doloroso Da peste Os dentes Ficam sensíveis Quer ver doer? Toma um copo De água gelada, mano Cê é louco Valeu, AngeloSS Obrigado pelo membro, Angelo Tamo junto Forte abraço, cara Boa Apagou a boca de crocodilo aqui Boca de crocodilo, mano Vamos, vamos Tem que ter arco-íris, cara Tem que ter arco-íris Vamos querer arco-íris Boa Apagou a cervejinha aqui Cadê, mano Cadê o arco-íris? Na última arco-íris, mano A Cê é louco Pagou 300 conto, mano Chat Papo reto Papo reto do birurreto Fala pra vocês, cara Eu tô sentindo Que vai ser fumo aqui hoje, tá? Salve, bochecha Sou teu fã Manda um beijo pra mim Bochecha com CH Foi foda, Cebozinho Pô, Cebozinho Aí é sacanagem, mano Aí é sacanagem Perdeu um amigo de bobeira, tá? Cara, vamos lá, chat Ó, seguinte, cara Não tô indo com a cara Do lebandite hoje É um... Mano Vocês lembram daquele dia Que a gente se lascou aqui? Eu tô com o mesmo pressentimento Hoje, cara Que a gente vai levar Um fumo hoje, mano E se eu ver Que nós vai levar Eu não vou fazer Igual aquele dia lá Que a gente meteu louco Apostando bônus De 30 e pouco Por mil, não, cara Se eu ver Que vai dar ruim hoje Eu meto o pé Porque eu não quero Perder minha banquinha Não, minha banquinha Tá muito boa, mano Muito boa Tá, pagou pouquinho aqui Pagou cá aqui Boa Tem que pagar Mais parada aí, hein Dá pra pagar Mais umas paradinhas aí Cadê o queijo? Nada, mano Não é possível, cara Vocês estão vendo aí, né, chat? Vocês já estão vendo aí Como que tá Já foram três bônus O bagulho já tá meio Mais pra cá Do que pra lá, mano Cara Eu Eu acho que eu não vou manter, não Tropa Não vou manter aqui, não Tá difícil, tá difícil Tá fora Ó, pagou cerveja Boa Quase pago Caio 10 ali Opa, veio o Wild Wild não Veio o arco-irizinho 25, mano Quando vem esse douradinho aqui Dá pra ver um multiplicador Tão bom, cara Opa, pagou o K aqui Opa, pagou a cervejinha aqui Quase pagou o A Nossa, mano Pagou o queijo Vamos, mano Opa, outro arco-iris Potinho Isso, isso, isso Potinho Vezes dois Show Vezes três Mas só pegou esses aqui Pequenininho, cara Mas tá bom Mano, é só vinhou o pote Opa, 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 opa Esse aqui vai Esse aqui tem que ser alto Esse aqui Boa, vezes quatro Nossa Nice, chat Nice, já deu bom aqui, mano 20 mil Bora, bora Já deu bom, chat Menos mal Menos mal Prejuízo a gente não fica Vambora Dá pra vir outro arco-iris Agora no final Não dá, não? Claro que dá, moleque Lebandite nunca decepciona Porra, vambora Opa Opa, vezes três Show Vezes quanto aqui? Vezes quatro Nice Mais cem Boa, vezes dois Mano, esse aqui pagou muito também, chat Se vier outro potinho Ou o trevinho do lado aqui Vai dar bom Outro pote, moleque Vamos Vamos, tá muito bom, chat Muito bom Vê um trevinho do lado aqui Vê um trevinho Nossa, olha onde veio o trevo, cara Vê o do Quase do lado, mano Vezes quanto? Vezes dois Deu bom, chat Deu muito bom Deu muito bom Quanto? Vamos Você acha que eu vou vir num joguinho de rato, porra E perder dinheiro? Claro que não Toma, 38 Chat, ganhou Mete o pé, irmão Mete o pé Não continua 568 Tamo subindo devagarzinho Sem pressa Sem... Cara, tem outro jogo ali Calma aí Tem um jogo ali que tá... É Sugar Rush de Natal Sugar Rush Isso Esse jogo aqui tá me devendo um pataco Tá me devendo um pataco E nós vai pegar um pataco nele hoje, tá? Calma Vamos Já chega comprando um bônus de 4 mil De boa Sem ganância Chat, eu prometo pra vocês Que hoje eu não tenho ganância Vou segurar Vou segurar a barra Não vou escaralhar, mano Não vou escaralhar Hoje, mano Se vocês falarem Bochecha, tá bom já Eu meto o pé Porque naquele dia lá Que eu perdi minha banca no Le Bandit Eu perdi por culpa minha Porque você estava falando Mete o pé Mete o pé E eu não meti o pé Perdi tudo Mas hoje Vamos devagarzinho Nós vamos subir essa banca aqui Pra tentar chegar perto de 1 milhão Se não chegar hoje Amanhã é certeza Boa Pegou aqui Se a gente chegar em 700 mil hoje Ou 800 Amanhã pode ter certeza Que eu vou dar Eu vou dar a vida Pra fechar 1 milhão, mano Tá, aqui pegou Aqui, boa Tem que vir um pirulitinho aqui, mano Pirulito ou laranja Não veio nenhum Nenhuma roda Eita, porra Olha o tanto de pirulito, mano Caraca, pagou 6, boom Mano, se tivesse multiplicado ali Ia dar muito bom, cara Imagina se tivesse um 8 desse Era 8 vezes 6 mil Gera 40 e poucos mil, mano Cê é louco, cara Ia ser forra demais, mano Chato, seguinte Comprei um bônus de 4 mil Peguei 7 Poderia continuar no jogo? Poderia Mano, mas já tô num lucrozinho aqui Eu não quero continuar, mano Eu vou mais um só, mano Eu só vou mais um Mas se eu for mais um Vou querer ir mais, cara Eu vou mais outro Vamos embora, vamos embora Vamos desistir, não Vamos tentar uma forrinha maior Mas era pra eu meter o pé aqui, mano Era pra eu meter o pé Mas eu só vou mais um Se não pagar dessa Eu meto o pé Mas eu tô sentindo Que pode ser que pague As rodadas extras Boa Vem laranjinha aqui Laranjinha Olha, mano Laranjinha vem em cima, cara Vamos, vamos Paga mais Isso, apagou lá Verdinho aqui Se vier um verdinho aqui em cima Pode dar bom Mas não veio Deu ruim Boa Apagou aqui Nice Quase apagou ali Nada Opa Apagou um pouquinho aqui Tem que vir um fine em cima Desse outro fine Olha, cara Que covardia, mano Tá, pegou um pouco aqui Pegou mais nada Na última rodada Deu ruim, mano Eu falei que era pra eu meter o pé Agora é como eu falei, mano Depois que eu começo Eu não paro, mano Depois que eu começo Eu não paro Vamos mais outro Um eu forrei Um deu ruim Vamos ver esse próximo aqui Pode ser que esse aqui dê bom, mano Vamos ver, vamos ver Começou mal Começou muito mal Segunda rodada Péssima Terceira rodada Apagou um pouquinho de laranja Ali em cima Mais nada de se comemorar Quarta rodada Aqui Pagou um pouquinho aqui Acho que vai pagar Esses roxinhos aqui Pagou Boa Será que paga os vermelhinhos Aqui em cima? Quase, hein? Quase que junta os dois Que caiu ali Pronto Quatro rodadas, mano Pra fazer milagre Será que o jogo faz milagre? Três rodadas pra fazer milagre Não tá pagando nada Horrível, mano Isso aqui foi muito ruim, cara Que bônus ruim, cara Nossa, isso aqui É o famoso bônus lixo, mano Bônus lixo Muito ruim, mano Esse Apagou um laranjinha aqui Será que paga alguma coisa? Boa aqui Peguei uns pirulitos aqui em cima O vermelho Boa Vê o pirulito Nossa, o pirulito deu bom, hein? Pegou aqui Mano, salvou Deu uma salvatinha na bet ainda É, mano Não foi uma salvada não Só foi mil e quinhentos mesmo Nada demais, cara Fechou Foram Foi um bônus bom Dois ruim Dá pra ir mais um, cara Mais um de quatro mil Isso se chama Administração de banca Tá? Não tem pra que eu chegar no jogo Já chegar escaralhando Comprando bônus de trinta, quarenta mil Não Tudo tem limite, cara Então tem que ser na maciota Nossa, quase já pegou Mais rodada ali, mano Quase pegou Mas vamos embora Vamos em busca da forra Deixa eu ver Boa Pegou laranja aqui Dá pra ver uns rostinhos aqui em cima Veio Boa Pirulitinho aqui, ó Não veio Aí era pedir demais, né Meu, pirulita é o que mais paga, né É, o pirulita é o que mais paga, mano Ó, pagou umas besteirinhas E já para de pagar Pô, não pode parar de pagar assim, não Caralho Quase pagar roxo Ó, pagou roxinho aqui Cara, tem duas rodadas, chato Duas rodadas do milagre Será que vai ter milagre, mano? Eu falei, pô Eu falei que era as duas rodadas do milagre Vamos embora Mais dez rodadas pra jogo Vamos Tem que dar bom, mano Tem que dar bom E não tem outra Depois dessa aqui Se não ganhar nada Mete o pé, cara Não tem Já pagou mais rodada Já pagou uma betzinha boa Não tem pra que continuar arriscando no jogo Vamos ver, vamos ver Nossa, mano Mas também, mano Deu dez rodadas E não paga nada, cara Péssimo Péssimo, mano Bônus horrível, mano Horrível, horrível Duzentos e noventa ainda, mano Olha isso Olha como tá vindo tudo separado Nada vem junto Nada pago Uma dificuldade, mano De forrar hoje, cara Vambora Vambora Olha isso Nada Nada Nossa, mano Que bônus lixo, cara Esse foi muito ruim, chat Esse aqui bateu recorde Tão lixo, mano Ele pagou mais rodada E não pagou nem quinhentos reais, mano Olha lá Tá bom, chat Tá bom Aqui Sua live mudou minha vida Chechadas Agora eu tô usando drogas E não pagou nem quinhentos reais 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 Muito bem Alex Silva, muito bom Alex Silva, você vê usando drogas aqui Seu filho de rapariga, você vê, né Você vê com a latinha de Red Bull Aqui puxando um lolózinho, né Você vê, né, desgraçado Você vê, não é possível Você vê um cigarro aqui todo dia aceso Fumando maconha Vê, não, vê que não é possível Você vê, pô Você vê eu aqui saindo toda hora Você vê eu saindo toda hora aqui Usando algum tipo de droga aqui Seu maconheiro safado Você é um maconheiro, rapaz E quer colocar a culpa na minha live Seu maconheiro Safado Cabra safado, rapaz Olha, e eu ainda tô em prejuízo aqui Por conta desse safado, mano O cara vem dizer que a culpa é minha Que eu mudei a vida dele Pô, como que eu mudei tua vida, pô Como que eu mudei Mudei Alex Silva Grande Alex Silva É Alex Usando droga, né Sou mesmo da tua casa Fica de boa Que amanhã tu vai ver Quem que vai bater aí na tua casa Vagabundo Amanhã vai ter uns amigos aí batendo na tua casa Polícia Federal Vai te acordar com a Vai te acordar com a massagem, rapaz Abra safado Larga esse vício, rapaz Larga esse vício Vambora, vambora E não bota a culpa em mim, não, rapaz Diga não as drogas Aqui é o Proerd Proerd é o programa Vambora Mano, duas rodadinhas, chat Duas rodadinhas aqui Nossa, mano Vamos Uma rodadinha, mano Isso, pagou um pouquinho aqui Mas vou pagar o que mais aqui, meu Deus Uma rodada, mano Do milagre, do milagre Sem milagre hoje Sem milagre Vamos mais um Vamos mais um Sem pena, cara Eu tenho que Mano, ou eu forro no outro Que eu não forrei Deu um Ou nós vai ter que forrar nesse De dois, um Um nós vai forrar Eu garanto Porque se nós não forrar aqui Eu vou lá no outro E vou botar um bônus caro, tá E vocês sabem Que eu tenho coragem Opa Meu Deus Vamos, mano Vamos, vamos Paga alguma paradinha Isso, pagou aqui Vai pagar o vermelhinho Que é certeza Isso, show Será que paga o laranjinha Aqui caindo Uma porrada de laranja em cima Não pagou Também não é de desanimar Vambora Aqui pegou uns finis Vai pegar uns roxinhos aqui Boa Será que conecta Esses vermelhinhos Não conectou, mano Três rodadas, mano Opa O pirulito pagou O coração vai cair Vai conectar com isso aqui Vai pagar também Pirulito lá em cima Pagou também Vambora Vambora Verdinho aqui Pagou também Vambora O bônus está ficando bonito Fini aqui Pagou também Laranjinha aqui Laranjinha Boa Vermelho Boa O roxinho pagou Pagou também Tem que vir um laranjinha Aqui nessa lateral Aqui, ó Não veio Mas tá bom Já deu mil reais aqui Coisa linda Tem três rodadas, mano Opa Mais rodada Por favor, mano Mais rodada Cadê? Tum, tum, tum Cai nos três foguetes Alô, Elon Musk Cadê os foguetes do Elon Musk? Tá, mano 1800 Chato Deu ruim também Não deu bom Vamos mais um Tem muita gente pedindo Pra ir no pizza Daqui a pouco Eu vou no pizza Daqui a pouco Eu vou no medusa Daqui a pouco Eu vou no tigre Daqui a pouco Eu vou no touro Nós vamos jogar isso tudo, mano Na live hoje Eu só paro com um milhão, cara Joga Joga Firestampage É forra garantida Josema Silva Tamo junto Obrigado pro superchat Já, já, já Não dá Daqui a um tempinho Nós vai nele Porque tem tanto jogo Pra nós ir Insano Conta 4K Amo suas lives De aposta Saí do aluguel Agora tô morando na rua Postou tudo, né? A culpa é minha, né? Também A culpa não é minha? É minha culpa Você deu a win Você deu a win No tigrinho Você deu a win No tigrinho Aí E a culpa é minha Ah, entendi Entendi Tá certo Muito que bem Botou Tigrinho, né? Eu tenho certeza Que foi o tigrinho Ô tigre, pô Ah, mano Tá, vamos lá Já foram 3 bônus Nenhum dos 3 pagou Agora a gente já começa A dar uma Uma alavancada A gente já começa A dar uma subidinha Aqui, mano Vambora Bora 6K agora, hein? Esse aqui tem que pagar Já foi 2 rodadas Pro saco Apagou um pouco Apagar aqui Tem que vir um verdinho Aqui em cima, mano Verde Nossa, cara Não veio nenhum verde Pra conectar ali Tá aqui, pagou aqui Será que pega vermelhinho aqui? Pegou vermelhinho Show Tem que vir a chuva de roxo Não veio Opa Não veio também A rodada extra Aqui pegou um pouco Pirulito Não veio Nossa, esse bônus Não tá bom, mano Esse bônus Não tá da hora, cara Tinha tudo pra ser da hora Mas não tá Tá, pegou laranja aqui Não tá pegando mais nada Aqui também nada E aqui Nossa, mas não tá da hora, cara Tá Bônus de 6 mil também Foi de ralo Chat Bônus de 6 mil Não deu Tá, vamos Vamos mais um de 6 E vamos ver o que é que vai dar Chicha, tá na hora de recuperar em outro jogo Calma, Alisson Calma Calma O pai sempre faz a forra Calma Tem que ter paciência Não tem essa de jogar Perder e meter o pé, não Tem que ganhar O jogo vai te pagar alguma hora Todo jogo é assim É muito difícil O jogo só pegar Igual naquele dia lá No Le Bandit Que ele só pegou Pegou, pegou Pegou e roubou Aquilo ali é muito difícil de acontecer Acontece, mas é raro Mas o jogo geralmente Ele vai te pagar alguma coisa boa Até agora ele não pagou nenhuma Uma hora ele vai ter que me pagar E quando for me pagar Eu já vou ter aumentado a bet Vou aumentando, aumentando, aumentando Ele vai ter que me pagar com a bet alta Ele vai me pagar muito Aí eu salgo no lucro Eu perco pouco Tá, mano Vamos lá, mano Mas tá muito ruim, mano Olha lá Uma rodada Pagou 4, 4, 4 aqui Olha isso Uma rodada agora, mano Pagou nem 500 reais, mano Nem 500 pagou Tá Tá, 9 mil, chat 9 mil Eu não vou botar 10 ainda não Vamos 9 9 mil 3, vambora 9, 9 Já tá em 9 Já tá em 9 Vamos ver se vai dar bom Tem que dar, mano Tem que dar Não tem outra Tem que dar Lá ele Boa Pegou aqui Quase pegou piruleta Aqui e aqui, mano Tão ruim Enquanto fica faltando só um Pra conectar, né, mano Tão ruim Olha isso, cara Não paga nada, mano Pagou aqui Tem que vir um fin aqui em cima, ó Não vejo Tá muito ruim esse bônus, mano Pagando 40 conto, cara Será que é outro fumo, mano? Não pode ser outro fumo, não, mano Meu Deus 130 conto, mano Um bônus de 9 mil Pagar 130 conto É sacanagem, mano Não, não pode Não pode Olha aí 150, mano Pagou 200 conto, mano Pagou mais um de 9, mano Então olha isso Já tá muito Tá fumo Hoje tá Hoje é o dia do fumo, cara Não é possível, mano Olha que jogo Calma Opa, mano Era só cair os 3, cara 3 foguetes, mano Já ia dar uma salvada, mano Ih, sove Olha o cruz, mano Tá repreendido Boa, pegou um roxinho aqui, mano De comecinho assim Qualquer coisa que pagar É bom, cara A gente vai forrar mesmo Quando ganhar mais rodada Quando vinha os 3 foguetes ali Que geralmente paga, tá? Aí é forra Mas olha isso, mano Olha isso Tá muito ruim, mano Xeixa, eu sou apaixonado por uma mina Mas ela não me quer O que eu faço, cara? Vai pra outra, mano Se você falou já que ela não te quer Rala e vai atrás de outra, mano É tanta mulher no mundo Aí você aí focar de uma só, mano Tá, tá Seguinte Não pagou aqui Vamos de 12, mano 12 Tem que pagar, tem que pagar Vambora Nós vai em busca da forra A humilhação nós já temos Vai atrás de outra, cara Se a menina não te quer Ué Vai ficar Vai viver Igual o psicopata atrás da mina Não, porra Sai dela e vai pra outra Tá, boa Esse bônus aqui já tá dando uma melhorada Tá dando uma melhorada Pagou aqui, pagou lá em cima Tem que dar um pirulitinho aqui Pra conectar Nossa, olha o tanto de pirulito Boa Poxa, aqui conectou Boa O fine Será que esse fine conecta, mano? Não conectou Tem que vir um fine aqui, ó Não veio Mas tá bom Calma, pagou bem ainda, tá? Nossa, eu fui falar que pagou bem Já começa a roubar minhas rodadas, mano Olha isso Vermelhinho aqui, ó Boa Paga vermelhinho aqui Uns vermelhinhos aqui em cima Olha, veio tudo trocado, cara Opa Aqui deu bom Boa Vamos, vamos Mais rodada, cara Mais rodada, por favor Tem coragem de pagar mais rodadinha pra nós Vamos, vamos Nossa, mano Vamos, vamos Duas rodadas, mano Opa Vamos Aqui não Uma rodada, mano Uma rodada Uma rodada Rodada do milagre Vamos Já tá em 4 mil Dá pra pagar mais, mano Cabe mais aqui Cabe muito mais, mano Boa Será que paga lá em cima Verdinho Tá, tá Não vamos desistir, chat Mais um de 12 Se eu meter o louco aqui Eu vou um de 30, tá Se bater a louca em mim Eu vou um de 30 Mas só se bater 7k de like, tá Falta pouco aí pra gente bater os 7k Bora Bora, chat 7k de like Quem confia? Eu confio, mano Se todo mundo compartilhar E deixar o like aí A gente bate os 7k de like, mano Opa Vamos Vamos Rodada, mano Boa Conectou verde aqui Boa O Finn Conectou aqui Boa Pegou ali também Show Ah, vamos Vamos Não para Não para de pagar, não Tá roubando minhas rodadas Por quê, mano Boa Pagou aqui Pagou vermelhinha ali em cima Última rodada, mano Dezoito, chat Posso comprar? Vocês estão comigo ou não? Vocês estão comigo ou não? Chate Vamos bater aí Vamos bater os 7k de like agora Bora Se bater os 7k Eu compro o bônus de 18 Se bater 10 Eu compro aqui, ó Eu compro um de 30 Eu compro um de 30 Aqui é o psicopata das apostas, mano Aqui é o psicopata das apostas Não tem essa, chato Não tem tempo ruim com nós, não, pô Vai bater os 7k de like ou não? Vocês vão dar essa moral pra nós? Valeu, Sandoval Obrigado pelo membro, meu mano Tamo junto Valeu, Alex Obrigado pelo superchat Valeu, Carlos Vinícius Xeixa, você pai Tô ansioso demais Boa, Carlos Parabéns, meu irmão É bênção, tá? É bênção A alegria da casa, mano É ser pai Valeu Tem um filhinho, molequinho, mano Boa Bateu 7k Comprei Valeu Valeu, Gomes Design Obrigado pelo superchat Valeu, Wenderson Silva Keylon Gabriel Bora, mano 18k aqui, chat Vamos Vamos Vamos, mano Cai dois foguetes aqui Bora Também pedi demais, né, mano Vamos, mano Olha que o nosso bônus tá muito ruim, chat Muito ruim, cara Não tá da hora, mano Boa Vamos, 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 mano Caiu os três foguetes, cara Ajuda nós Vamos, Elon Musk Manda foguete pra nós Manda foguete pra nós, Elon Musk Bora Boa Caiu o Finn aqui Show Tem três rodadas só, mano Pessoal Tchau 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 Calma. Valeu, TH Ribeiro. Obrigado pelos pechetes, meu mano. Tem que pagar, mano. Você vai ter que me pagar. Nossa, mas tá muito feio a porra desse bônus, cara. Tá muito feio. Vem tudo separado, mano. Olha isso, cara. Que isso, mano. Todas as rodadas não pagou nada, cara. Olha isso, mano. Chat. Se bater 9k de like... 9? Não é 10, não. É 9. Se bater os 9, eu vou comprar um de 30, mano. E nós vai forrar junto. Se bater os 9k de like aí, eu vou comprar um bônus de 30 mil. Fudendo, mano. Fudendo tudo. Sem medo de ser feliz. Nós é o psicopata das apostas, pô. Você acha que nós vai desistir aqui pra joguinho de ursinho, meu irmão? Vocês estão malucos. Olha, mano. Olha o bônus. O bônus dando uma melhorada aqui do nada, cara. Meu Deus, mano. Já tá de 5 mil, mano. Pra que não tava pagando nada, cara. 8 mil já, mano. Olha isso. Já tá em 9, cara. Vem aqui, ó. Coraçãozinho. Isso, cara. Já tá em 10 mil, mano. Me salvou, mano. Eu tava no prejuízo fudido, mano. Vamos lá. 9k, chat. 9k é um bônus de 30 mil, mano. Boa, moleque. Vamos, cacete. Vamos. Me salvou, mano. Boa, salvou. Bateu 25, mano. Eu vou mais um já. A gente tá no prejuízo. Essa aqui vai dar bom. Vocês confiam em mim? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Mano, eu sou... Olha aqui pra mim. Eu sou o psicopata das apostas. É 30... Vamos deixar o like? Vamos. 30k de like. Eu compro essa bagulha. Eu sou louco. Chato. Nós vai forrar junto, pô. Não desacredita, não. Tem que ter fé que nós vai forrar. Se ficar com o pensamento negativo, o bagulho não vai dar certo, porra. Vocês querem ver como eu tô certo? Vocês querem ver como eu sou o psicopata das apostas? Vocês querem ver? Quantos likes a gente tá? Vai bater o 8 agora? Bater o 8? Vamos bater os 9? Mano, acredita em mim. Vai dar bom, pô. Vai dar bom. Vocês querem ver que eu sou louco? Toma, então. Aqui é o psicopata das apostas, moleque. Eu sou... Mano, aqui eu sou louco. Psicopata, maluco. Doido pra forrar, moleque. Vambora. Calma. Vamos. Isso. Calma. Isso. Calma. Isso. Calma. Boa, calma. Deu bom, deu bom. Deu mais ou menos bom. Tem muita rodada pela frente. Tem um sonho. Nós temos um sonho, mano. Nós temos um sonho, mano. Aqui é um sonho que a gente tem aqui, tropa. E nós vai em busca dele, tá? Nunca desista dos seus sonhos. Tá, calma. Tem rodada ainda. Tem rodada. Calma, calma. Vambora, vambora. Aqui, ó. Vambora, vambora, mano. Vambora. Psicopata das apostas tá online. Vambora. Ajuda nós. Duas rodadas. Meu Deus do céu, mano. Cadê o psicopata agora, mano? O psicopata se lascou, mano. Porra, psicopata não é assim, meu irmão. Não é assim, mano. Não é. Psicopata, vambora, mano. Ah, eu sou psíquico, moleque. Eu sou louco. Chupa. Isso aqui vai ser uma forra do caralho. Vambora, vambora. Vambora, ativei o modo psico agora. Bora, bora. Isso, moleque. Já começa apagando minhas rodadas extra aí. Nós tá louco. Nós tá louco, mano. Eu quero forra. Eu vou forrar, moleque. Bora, por favor. Vem mais um foguete. Vem mais um foguete. Vem mais um. Porra, rapaz. Vinha foguete. Era pra ter vindo foguete. Porra, foguete. Isso, vambora. Vambora, 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 mano. Eu confio, mano. Eu confio. Tem que ter fé, chat. Tem que ter fé, que senão não vai dar certo. Isso, moleque. Pirulite já tá... Ai, cacete. Calma, calma. Isso, moleque. Calma. Tá dando bom. Vambora, vambora. Aqui é o psico, moleque. Já tem 17k aqui na conta. Vambora. Elomusk, eu tô esperando meus foguetes, Elomusk. Calma, calma. Aqui é o psicopata das apostas, moleque. Aqui. Fala, fala. Aqui é quem? Aqui é quem? Fala pra mim. Aqui é quem, chat? Fala pra mim quem que é aqui. Quem que é? Fala pra mim quem que é. Vamos bater 10k de like agora, porque o psicopata das apostas merece? Vamos. 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 Ou não vamos? Calma. Calma. Baixa a bola aí, que você estava tudo contra mim, rapaz. Calma, 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 calma. Vamos. Agora, vocês vão deixar... Mano, vocês vão bater os 10k de like aí agora. Tá? Vocês vão bater os 10k. Eu sou louco, eu sou louco. Quanto que deu isso aqui? 20. 21. 22. 23. 22. Quase 23. Vambora. Tem 5 rodadas ainda pela frente. Isso, isso. Vai pagando mais. Isso. Já tá em 40. Bora. Mano, tem que pagar aqui nesse meinho ali, chat. Ó. Se pagar nesse meinho aqui é forra, mano. Meu Deus. Boa, boa. Boa. Mais 3kzinho. Boa. Dá pra... Isso. Dá pra pagar mais. Dá pra pagar mais. Show. Vamos, vamos, vamos. Já tá em 45. Bora, bora. Eu quero mais. Eu quero mais. Vamos, mano. Vamos. Não rouba não. Não rouba não. Tá tão gostoso o bônus pra tu me roubar agora no final. É sacanagem, mano. Mano, tem algum curso sujo aí na live assistindo, mano. Tem algum curso sujo aí na live aí, mano. Tá torcendo contra nós, mano. Tá torcendo. Tu quer... Tu pode torcer, moleque. Mas aqui é o psicólogo. Mais um. E nessa aqui... Nessa aqui... Nessa aqui... Vocês se preparam que nós vamos tirar todo o prejuízo que a gente teve. Boa. Calma, calma. É porque você desacredita demais. Não pode desacreditar, chat. Não pode. Olha isso. Olha como é que já tá. Olha como é que já tá fluindo. Tá fluindo, moleque. Tá fluindo. Olha o pirulito aqui, ó. Olha o pirulito. Olha o cabeção do pirulito, moleque. Já tá em 13. Tem gente que gosta desse número, hein. Cadê a tropinha do 13? Tem aí? Opa. Ué, 22. Sou louco. Boa, boa. Verdinho aqui. Nice. Mano, tem que vir um Fini aqui, ó. Fini. Nossa, quase veio. Quase. Tá... Vamos, porra. Aqui é o psicopata sempre morrer. Sempre. Sempre. Obrigado. Me... Me... Tá. Mano, vocês têm que colocar um bagulho na cabeça de vocês. Eu sou psico louco, moleque. Vocês têm que começar a respeitar a cal. Tem que parar de ser bunda mole, porra. Mano, vocês são muito bunda mole. Não pode abrir pro jogo com prejuízo, não, mano. Ele vai te pagar. Vamos, porra. Tá, calma, calma. Calma, não vai terminar o bônus agora. Não vai terminar o bônus agora. Calma. Calma. Não vai terminar. Calma. Não vai, não vai. Eu vou mostrar um replay aqui pra vocês. Escuta. Escuta. Calma. Vamos... Vamos aqui. Calma. Calma. Eu vou mostrar o replay da live. Tá, tá aqui. Ó, ó. Escuta o que eu vou falar. Eu vou até aumentar o volume aqui pra vocês escutarem. O bônus tá lá. O bônus tá travado. Não tá rolando, não. Mas escuta o que eu vou falar aqui. Ó. Escuta. Eu vou até tirar meu webcam pra ficar duplicada as duas webcams aqui. Olha embaixo. Escuta. Escuta. Tá torcendo. Tu pode torcer, moleque. Mas aqui é o psico. Eu vou mais um. E nessa aqui... Nessa aqui... Nessa aqui... Vocês preparam que nós vamos tirar todo o prejuízo que a gente teve, hein? A gente vai tirar todo o prejuízo que a gente teve. Calma. É que vocês desacreditam demais, moleque. Vamos, vamos. Tem jogo aqui ainda pela frente. Isso. Tem jogo. Tem muito jogo. Pagou roxinho aqui. Pagou roxinho aqui. Pagou amarelo. Já tá em 100 mil, tá, papai? Já vai 100 mil aqui, tá, papai? Calma. Vai ter 100 mil. Vai chegar em 100 mil. Calma. Isso, isso. 105. Dá pra vocês? Beleza. Vambora. Vambora. Já tá em 105. A gente tirou já o prejuízo. Tamo, Mec. Tamo no 0x0. O que vem daqui pra frente é lucro. O que vem daqui pra frente é lucro, minha tropa. Isso, garoto. Isso, isso. 112. Tá bom pra vocês? Então toma mais 10. Então toma mais 10. Porque nós é psicopata das apostas, moleque. Tem duas rodadas. O que vem daqui pra frente é lucro, tá? O que vem daqui pra frente é lucro. Fechou? Boa, apagou o roxinho ali em cima. Quase apagou aqui. Última rodada. Última rodada. A rodada do Mec. A rodada do Mec. Oh. O Pele Gordo, porra. O Pele Gordo aqui, ó. É eu, porra. Copa do Bele Gordo. Pera, você vai levar tipo... Ai, cadeira, tá. Eu, eu, eu... Ai, cadeira. Toma, cadeira. Safada. Danato. Toma. Toma, cadeira. Toma, cadeira. Toma, sua safada. Safadinha. Toma. Toma, sei lá. Para. Agora é o seguinte Chate Vocês tem que me respeitar mais, mano Vocês desacreditam muito Eu falo pra vocês, tem que ter fé Tem que ter fé Tem que ter fé, mano Se você não acreditar que o bagulho vai dar bom Quem que vai acreditar por você, porra? Ninguém Aí o cara ainda fala Eu não vou mais um aqui nunca, irmão Olha essa forra, com 30 mil Nós fizemos quase 230 pau, mano Aqui já era Aqui já é, mano Tirei o prejuízo E meti mais de 100 mil de lucro Respeita Agora, mano, vocês tem que parar de ser bunda mola, hein, mano Não pode, Chate A gente tá com prejuízo de mais de 100 mil no jogo A gente vai sair com esse prejuízo Pô, por isso que quebra banca, pô O bagulho tem que ser louco Tem que ser psicopata das apostas, parceiro Vambora, vambora Ai, que delícia Bora lá Deixa eu ir no Pizza Pizza aqui agora O Pizza não vai ter aqui A gente tem que procurar ele A gente encontra ele aqui, por exemplo Ó, aqui, o velho raio Ai, que benção, mano Que forrada gostosa, mano Que forrada Vamos aqui Lobby de jogos A gente pesquisa aqui, ó Pizza Bota no jogo da pizza Vamos ver se hoje nós tá com a sorte na pizza, mano Vambora Vamos Baixar um pouquinho o volume aqui Vamos ver se nós compramos uma pizza aqui agora Bora Tá lá, bet de 153 Deixa eu dar uma baixadinha na... Tá lá, bet de 153 Vamos Opa, bônus, 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 bônus Coisa linda E já ganha milão aqui das azeitonas, tá? Opa, bônus, 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 bôn Tá. Vamos embora. Vamos desistir, não. Já pegamos um, vamos mais outro. Vamos tentar pegar mais um bônus aqui. Pegando com 50 rodadas, tem mais 50. Vamos ver se vai dar bom. Mas foi sacanagem. Veio só um carrinho da pizza, pô. Muito pouco. Dava pra dar uma melhorada. Claro que dava pra dar uma melhorada, mano. Nada dela, nada dela. É, chato. Se não pagar aqui, a gente vai dar uma metadinha de bet. Pode ficar tranquilo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá, não veio. Calma. Ó, aquela rodada que veio, pagou 2 mil e pouco. Então dá pra ir mais 30 rodadas antes de aumentar a administração. Não tem por que sair metendo louco e sair aumentando. Coisa linda, coisa linda. Bora. Mano, olha essa bet, mano. Olha essa banca aqui, mano. Minha, minha, minha. Fuja desse número, mano. Tá repreendido. Vamos, vamos, vamos. Ajude nós. Ajude nós a sair dessa banca. Paga alguma... Cadê o carrinho da entrega, mano? Venha, carrinho da entrega. Cadê o carrinho? Vamos, carrinho da entrega. Faz a boa, mano. Nossa, 5 rodadas. Não veio nenhum carro, mano. Boa, veio um agora. Mas pagou pouquinho. Oito cento só. Boa, boa. Só. Boa. Boa, pagou 3,672. Show. Faltam dois carrinhos, mano. Dois. Será que vem? Tem duas rodadas ainda. É um em cada. Nesse aqui já não veio. Então tinha que ser dois nesse aqui. Mas é muito difícil. Veio um só. Ih, soltou pimenta. Ixi, pimenta no rabo dos outros é refresca. Quanto que pagou isso aqui? 5, cara. Ah, fechou 9, mano. E aí, chato? O que vocês acham? Pagou. Ali é roletando o bet. O que pagou ali foi bom. Deixa eu ir aqui ver se eu consigo dar uma alavancada aqui no meu parceirinho. Ver se hoje ele tá abençoado, mano. Ver se hoje ele tá para as forras. Tá. Quero estratégia. Deixa eu só agradecer aqui, ó. Valeu, Alex. Obrigado pelo superchat. Chechada. Eu fiquei com a mina. E depois ela virou sapatão. O que aconteceu? Rapaz. Eu acho que a sua pegada não foi o suficiente para ela, mano. Hoje era para ser psicopata das apostas, Chechelen. Tamo junto. Ah. Não sei o nome. O nome do cara é só A. Valeu, Diogo. Victor. Obrigado pelo superchat. Valeu, AGL e Roche. Obrigado pelo superchat também. Mostra o Caneco para comemorar o Ender Forlan. Aí não dá não, Ender. Vamos fazer o teste aqui e ver como é que tá a bet máxima, chate. Ó, primeira rodada deu ruim. Segunda rodada deu péssimo. Terceira rodada não pagou nada. Quarta rodada nada. Quinta rodada. Baixa. Chate, aqui não vai pagar. Aqui não vai pagar. Vocês têm que entender, ó. Já foi cinco rodadas. Nenhuma. Não veio yield. Não conectou nada. Não fez nada. Não tá pra essa bet aqui, não. Nós vai lá e baixa. Vamos tentar na 250, ver como que a de 250 tá. Já deu erro. Já deu erro. Calma. Chate, falta dois likes pra gente bater 10k de like aí na live, mano. Vamos fazer a boa, mano? Eu vou contar até três. E no três, todo mundo que tá na live vai deixar o like, fechou? Começar a contagem no um, dois, três. Todo mundo, mano. Todo mundo deixa o like aí pro psicopata das apostas, moleque. Vambora. 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 Mano. Olha. Já veio um yield. Já melhorou. Veio o yield e melhorou. Tá. Mas já foi duas rodadas sem vir nada. Três rodadas sem vir nada. Não tá boa também a bet de 250. Pagou um. Pagou um aqui agora. Deixa eu ver se paga mais algo. Pagou outra ali agora. Tá. Vamos ver se vai dar bom. Não pagou. Não pagou. Nada. 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 Tá mais ou menos. A bet de 250, ela não tá tão boa, mas tá melhor do que a de 500. A de 500 não tá pra nada, cara. Se eu for lá, eu só vou perder dinheiro. Opa. Ganhamos aqui um pouco. Acho que foi 5 mil, hein? 5 mil aqui. Show. A de 250 já viu que já deu uma melhorada, né? Tá. Pagou 5kzinho. Vamos tentar ver se nós pegamos um bônus, mano. Pagou mais 1.250. Opa. Mais 400. Tá pagando, hein? Olha. Não foi. Nada. Vamos tentando. Vamos botar nada de 500 agora. Vamos dar umas roletadas aqui e ver se vem alguma parada. Já vai dar aquela velha travada. E o tigre tá querendo pagar, mano. Você viu a olhadinha que ele deu ali em cima agora? Ele vai pagar algum bagulho. Qualquer paradinha. Pode pegar a visão. Ele vai pagar, mano. Recarregar. Calma. Ah, tá de 500. Botando no modo turbo. Não, não trava de novo, não, tigre. É chatão quando tu fica fazendo isso, cara. Dá vontade de meter o pé, mas eu não vou meter o pé. Eu vou pegar meu pataco. Eu vou pegar meu pataco aqui. Calma. Pagou nada. Pagou nada. Nada. Opa. 12.500. 12.500, cara. Valeu, Gustavo. Obrigado pelo superchat, meu parceiro. Mandou 51, Gustavo. Tamo junto, Gustavo. Quiser mandar um... Quiser mandar membro aí pro chat aí. Mano, eu prefiro que vocês mandem, não superchat. Eu prefiro que vocês mandem membro pro chat. Eu vou ler sua mensagem do mesmo jeito, tá? Se que, mano... Se conseguir, eu prefiro que vocês mandem superchat. No lugar de superchat, mande membro pro chat, mano. Fechou? Cara, pagou 12.500 aqui, chat. Pagou 12.500. Posso tentar? Posso. Mas vai ser difícil, cara. Vai ser um pouco difícil. Acabou de pagar um ganho grande. Pagou um ganho grande aqui. Nessa diagonal aqui, o ourinho. E pagou aqui nessa reta. Se eu continuar... É foda, mano. Pode ser que eu tomo prejuízo. Daqui a pouco eu vou voltar aqui e vou tentar de novo. Mas agora já pagou um bônus alto. Eu vou tentar lá no tour agora, mano. Se eu ficar tentando, eu perco o que eu ganhei. O tigre é isso, cara. Ele tem os macetezinhos dele. Tá ligado? Ele te paga alguma parada pra ver se você continua. Entendeu? Aí você vai lá, continua e pede o que você ganhou. Valeu, Otero, fotógrafo. Meu parceiro, obrigado pelo membro aí, ó. Primeiro membro aí do Otero. Eu acho que o Otero já tinha dado a doar do membro aí pra rapaziada. Opa! O Otero doou um membro. O Vinizix doou outro membro. E o Gustavo doou 20 membros, moleque. Muito obrigado. Obrigado, Otero. Obrigado, Vinizix. E muito obrigado de coração, Gustavo. Fez a boa pro chat hoje, meu parceiro. Tamo junto. Eu prefiro... Mano, eu prefiro muito. Vocês dois membros. Que todo mundo fica aí com o chat bonitinho. Todo mundo fica com o nome verde. Fica com... Ganha o verificado no chat. Bem melhor, cara. Salve, bochecha. Vai no jogo da árvore da PG e compra o bônus. Queria ver você jogando. E se forrar, me manda o pique de 50. Olha, chat. O TH Ribeiro quer o pique de 50, olha. Opa, pagou um pouquinho aqui. 1.200. Cara, a bet de 400 aqui no Turu não tá tão ruim. Deixa eu botar no modo Turbo. Muito obrigado, Gustavo. Valeu, TH. Daqui a pouco eu vou lá. O TH. Pode ficar tranquilo. Opa. Pagou 4... Nossa, só 440? Ah, é porque isso aqui paga pouco. Os fogos de artifício é ruimzinho. Vamos tentar, mano. Vamos ver se o Turu tá... Tá passfoda hoje. Ele nem ameaçou ainda. Não pagou uma boa. Pagou mais 800 aqui. Joga na bet máxima. Buxa, está ali, Zé? É bet máxima aqui, filho. Quem está ali, Zé? É você que tá mandando 5 contas aí, rapaz. Por que não mandou um membro aí pro chat, rapaz? Pra ter mandado um membro aí pra rapaziada. Tô jogando na bet máxima. 400. Nem como subir mais que isso, não. É o limite da Blaze, né? Tá. Pagou mais um pouco ali. Opa. Pagou mais milzão aqui. Show. Não pagou nada. Mano, a bet 400 tá boa, chat. Não tá ruim a bet 400. Dá pra manter nela. Começou a dar uma roubadinha agora. Vamos ver o Wild. Muito bom. Valeu, Edu. Muito obrigado, Eduardo Santos. Obrigado pelo membro, meu parceiro. Salve, chat. Joga pro Superite Tiger. O pai do Tigre. Oxê, o Tigre tem pai. Daqui a pouco eu vou procurar esse jogar Israel Barbosa. Obrigado pelo Superchat, meu amigo. Valeu, Clayton TV. Nossa, mano. Eu pensei que ele ia levantar o bagulho, mano. Valeu, ó. Checha. Compre uma rifa minha de uma moto pra ajudar os custos do velório do meu pai. Te manda no direct. Me manda no Insta, mano. Termina na live, eu te dou uma moral lá. Fechou? Me manda lá no Instagram, lá. Termina na live, eu vou procurar seu nome lá. Fechou, meu mano? Caraca, o Gustavo mandou mais 20 assinaturas de presentes. Que isso, Gustavo? Que isso, Gustavo? Mano, esse Gustavo é o brabo. Ele já mandou, mano. Ele mandou já 40 membros pro chat, moleque. Mano, olha isso, cara. Olha como que veio aqui, mano. Meu Deus, era só vinhos. Quase pagou o chat. Deixa eu sair dessa bet aqui. Loco, eu não gosto dela, mano. Boa, 665. Melhorou. Valeu, Gustavão. Muito obrigado, meu parceiro. Tropa, quem puder, mano, manda membro aí. Não é pra mim, mano. É pro chat, cara. Quem ganha esses membros aí é o chat. Fechou? Eu prefiro que vocês mandem os membros do que mandem superchat, mano. Boa, 9 mil aqui, tropa. Um ganho alto, mano. Deixa eu dar uma continuada aqui. Vê se vai fluir. Vão fluir, nós metemos o pé. Vamos, touro, mano. O touro e o tigre hoje tá estranho, tá? Ele não tá querendo pagar, não. Ó, já roletei várias. Não pagou nada. 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 Ele não vai pagar, chat. Meta o pé também, porque se ficar, vai perder mais dinheiro. Vamos tentar no rato, mano. Vamos tentar no rato. Jogos Fortuna. Fortuna e Mouse. Vamos tentar nele, mano. Vamos tentar. Valeu, rei do tigrinho. Obrigado pelo membro, meu parceiro. Esse aí é o bravo, viu? Olha o nome do cara, rei do tigrinho. O cara amassa o tigre. Vamos ver aqui o rato, como é que tá hoje. Já chegou dando aquela velha travadinha. Valeu, Carlos Francisco. Obrigado pelo superchat. Xeixa, sua live melhorou a minha noite. Muito obrigado por tudo. Te amo, Paulinho Louco. Valeu, meu mano. Tamo junto. Rafael Santos. Obrigado pelo carinho, mano. Valeu, Carlos Francisco. Obrigado pelo superchat. Valeu, José Walson. Valeu, Mike Barbosa. Valeu, Barton Roriz. Obrigado pelo membro. Valeu, Rafael. Obrigado pelo superchat. Compra rodadas grátis no... Compra rodadas grátis no Kraken? Como que eu vou comprar o bagulho que isso é grátis, pô? Pô, Rafael. Não entendi. Comprar rodadas grátis não é comprar um bônus, não. Valeu, Alex Silva. Pô, Alex Silva. Você mandou vários superchat, mas não tinha um membro, hein? Coisa feia, cara. Valeu, TH Dudu. Obrigado pelo superchat. Valeu, Fernando Batista. Obrigado pelo superchat. Checha, com esse calor, como sua bunda... Como sua bunda? Que isso, mano? Mano, vocês têm uns papos de fruta da porra, viu, mano? Que isso? Caralho, mandei sem mensagem. Ficou uma... Valeu, Fumaça. O brabo. Tamo junto, Fumaça. Mano, eu tava mexendo no meu celular, Fumaça. Eu tenho uma foto sua pelada de quatro numa cadeira, mano. Com a bunda... A bunda de quatro numa cadeira, mano. Juro pra você, cara, que eu tenho uma foto sua pelada, mano. Eu vou... Eu tô até aqui. Não é que eu não vou procurar agora. Eu também não posso mostrar na live. Mas eu tenho uma foto sua pelada de quatro na cadeira, mano. Valeu, Leonan. Apareceu, hein, Leonan? Tava sumido, parceiro. Opa, opa. Boa, boa. Dez casinho aqui, chato. Dez casinho, mano. Dez casinho. É bom, é bom. Não é ruim. A gente... Valeu, Leonan. Tamo junto, meu mano. Mano, obrigado pelo membro. Valeu, Eduardo Santos. Obrigado pelo superchat. Xeixa, vai no velho do raio e compra um bônus de cinco mil. Pô, eu já fui no velho do raio e comprei bônus de vinte já, cara. Você chegou atrasado. Cara, eu vou tentar ver se ele vai pagar mais alguma parada, mano. Ele já começou a roubar, tá vendo? Ele acabou de pagar um ganho grande. Aí fica vendo como é que ele fica agora, ó. Nada. Nada. Ó, tá vendo como ele se comporta? Ele fica... Mano, ele já começa a dar uma puxada do que ele te deu. Ó, ó, ó. Ó, tá vendo? Não adianta, mano. Não adianta, chate. É, ganhou bem, mano. Mete o pé, cara. Não adianta manter no jogo, mano. Ó lá, ó. Já perdi o que eu ganhei, cara. Ó lá, ó. Ó, pagou quinhentos, mas só pra... Pra meter o caô, né? Perdi tudo o que eu ganhei, tá vendo? Por isso que eu falo. Tropa, você ganhou um dinheirinho, mano. Mete o pé, cara. Não continua, não continua, cara. Não sei nem pra que eu continuei aqui. Porra, mano. Dá só ter metido o pé. Tá, vamos aqui no Prosperite Fortuna. Esse jogo aqui eu amo ele, cara. É um dos meus jogos prediletes esse aqui. A dinâmica dele é muito boa, mano. Vou tentar primeiro pegar o bônus, tá? Vou ver se eu consigo hoje. Já faz uns três dias que eu vou nele e tento pegar bônus e não consigo. Vamos ver se hoje eu consigo pegar... Mano, quando pega com bet de 200 é muito bom, mano. Bet de 200 é a máxima, né? Aqui é a máxima. E não tem como comprar bônus nela. Só tem como comprar na bet de 100. E a de 200, por ser a máxima, mano, quando forra, é o dobro da de 100. Eu já cheguei a ganhar 40 mil na bet de 100. Imagina se fosse na 200. Era 80. 80 badalas no bolso. Vá, pô. Calma aí. Boa, vai descer uma cartinha ali. Será que desce outra, mano? É difícil, chato. Não é fácil, não. Ó lá, ó lá. Pagou o Wild aqui. Boa. Já tá 1.400. Paga mais. Não pagou. Boa, fechamos. 660 de novo. Ó, vai cair o Wild ali. Vai conectar alguma parada? Não conectou. Deixa eu agradecer aqui. Valeu, Diogo Santos. Fecha, vai no Dragon Hat que vai forrar. Vou daqui a pouco. Depois desse jogo eu vou lá no Dragon Hat, Diogo. Valeu, Maicon e Iago. Obrigado pelo membro, meu parceiro. Tamo junto. Valeu, Vinícius Alves. Vai no Mochimão. Mochimão é só mais tarde, ô Vinícius. Agora não tem como que eu acabei de sair do Sugar Rush de forra ainda, mano. Mano, esse Alex Silva, ele deve ser... Mano, deve ser cholo a ele, mano. Ó, o cara manda o superchat e fala... Checha, se eu te pegar por trás, você gosta? Ó, o papo do cara, meu irmão. Valeu, Gabriel Alencar. Obrigado pelo superchat. Valeu, Gutão. Obrigado pelo superchat. Valeu, Jeff Brito. Obrigado pelo membro. Valeu, José Wallaf. Obrigado pelo membro. Tamo junto. Continua, continua. Valeu, Fernanda Espindola. Checha, joga Esqueleto Explosivo. Esqueleto Explosivo é um jogo que eu não lembro. Acho que eu nunca fui nele, não, mano. Valeu, irmã do Bochechas. Minha irmã, mano? Essa é ela mesmo? Mas se fosse ela, ela não ia colocar esse nome aí, mano. Qual que não ia? Vambora, vambora. Vamos tentar, mano. Vamos. Vamos ver se vai dar bom, mano. Faz a boa, cara. Jotinha no meio, não veio, cara. Tá difícil, chat. Eu vou tentar, mas... Fazer o seguinte, eu vou botar no modo turbo aqui. Botar 30 rodadinhas. Vamos ver se paga com essas 30 rodadas aqui, mano. Se não pagar, eu vou comprar, tá? Se não pagar, eu vou comprar. Vai no Leibandite, já fui no Leibandite. Só dar uma voltadinha na live que a gente for rolar. Meu Deus, mano. Olha isso, cara. Faltou uma cartinha e ela ficou em cima, mano. Era só ter vindo. 30 rodadas, chat. Não pagou nas 30. A gente compra o bônus lá com a bet de 100, que vai dar 7.500, cara. E a gente tenta dar uma forradinha, ver se vai. De frente, você gosta? Meu Deus, mano. Meu Deus, esses caras estão pra me encher o saco hoje, mano. Só tem tarado nesse chat, mano. Valeu, valeu! Valeu, fumaça. Obrigado pelo membro, meu mano. Tamo junto. Depois eu vou te mandar a foto de ser pelado lá no bagulho. Opa! Opa! Não foi. Ô, boca aberta. Aí é foda. Já chegou me chamando de boca aberta. Aí é foda, porra. Ô, boca aberta, vai no Pau of Thor e Azul na tua categoria psicopato. Ô, louco! Valeu, Kaique. Caixa baixa. Daqui a pouco eu vou lá, caixa baixa. Pode deixar. Valeu, Kaique e Paz. Obrigado pelo superchat. Valeu, Genove, o brabo. Vai no Big Bad. Daqui a pouco nós vai também. Alex Silva. Valeu, valeu, Alex. Eita, e agora? Não foi, mano. Duas cartas. Zona Game. Xeixa, manda um abraço pro Isaac aqui de Manaus. Aquele otário. Tamo junto, Isaac, seu otário do caralho. É nóis, meu parceiro. E o Rei do Tigrinho mandou outro superchat. Mano, última rodada. Não foi. Vamos pro bônus, hein? Ó, isso, cara. Vamos pro bônus. Vamos comprar a funcionalidade aqui. Ver se vai, mano. Tem que ser agora. Vambora, vambora. Cara. Fazer o seguinte. Vou dar um F5 aqui. Alt F5. Tá, não foi. Vamos deixar. E tá no modo tubo. No modo tubo sempre é ruim, cara. Sempre ruim, mano. Olha isso, olha aí. Não, não, não. Não vai vir nada nessa, mano. Aí agora vai... Não, não pode acabar, não. Acaba não, cara. Boa, renovou. Menos mal. Deu uma renovadinha. Deu uma renovada. Boa, veio outro. Show. Tem que vir as cartinhas agora, né? Já dá pra vir a cartinha amarela. Vem vermelha. Coisa boa. A gente agradece também do mesmo jeito. Gratidão. Vambora. 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 Opa, outra vermelhinha. Agradeço de coração. Tamo junto. Vambora. Se tem mais uma vermelha, eu agradeço mais ainda. Mas eu quero mesmo minha amarelinha. Aquela amarelinha de cria. Pra deixar os nossos dias mais felizes. Ó, o jogo buga no meio do bônus. Vê se não dá raiva. Mano um salve pro meu irmão Marlon Clayton. Teu fã. Ele gosta de abraço. Lá ele. Tamo junto, Marlon Clayton. Obrigado pelo carinho, meu mano. Tamo junto. Caixa baixa. É nóis, meu parceiro. Obrigado pelo superchat. Tá com muito, né, homem? Não, vem alguma parada? Não acaba não. Isso, isso. Tem que vir amarelinho, mano. Tem que vir um amarelinho. Um vermelho, mano. O vermelhinho é zico que se transforma no amarelo, mano. Vamos, vamos. Não acaba não o bônus. Acabou, cara. Boa, pagou 42. Não foi tão bom. Também não foi tão ruim. Poderia ser pior. Tá. Poderia ser pior. Tá no modo turbo? Não. Tirei. Vamos mais outro, mano. Vamos mais um. Vamos mais um, mano. Tem que dar bom. Tem que dar bom. Será que vem quatro cartinhas? Não, só vem três mesmo. Bora, chat. Bora. Isso aqui tem que dar bom, mano. Deixa eu passar a mão aqui nessa cartinha amarela que ela vai ter que vir agora, mano. Valeu, João Inácio. Obrigado pelo superchat. Fala, meu mano, bochecha. Seis dias que está assistindo aqui já. Manda um salve. Salve, João Inácio. Tamo junto, meu cria. Forte abraço aí. Kátia Ramos. Boa noite. Vai no Carnaval Forever. Não compra bônus. Oxente. É sem comprar bônus, é? Boa. Pagou aqui. Gente, manda um salve e um abraço para o Gustavo Pedro. Valeu, Gustavo Pedro. Tamo junto, meu cria. É nóis, hein? Valeu. Valeu, Thiago Nolasco. Puxa, minha irmã falou que você tem bafo de pique. É verdade? Eu não posso falar muita coisa, senão eu vou me complicar. Quem que é a desgraçada da tua irmã, rapaz? Eu lá sei quem é essa bicha. Deixa eu ver a nojenta do Priquito Fedorento, rapaz. Nem conheço essa nojenta, pô. Tá querendo me tirar de vagabundo aqui, pô? De bafo de boca aí ainda com cheiro de piroca, você é louco? Você é louco, rapaz? Você acha que eu vou botar minha boca numa piroca, você é louco? Tá maluco. Tá tirando, tá? Você tá ficando maluco aí, meu mano. Papão errado do caralho aí. Não gostei não, mano. Sou pai de família, cara. Me respeita, eu sou casado. Nem conheço essa nojenta da tua irmã aí. Valeu, IRPZGI. Obrigado pelo Superchat. Valeu, David. Obrigado também pelo Superchat, David. Olha o cara, meu irmão. Era o otário da porra, mano. Tá achando que eu vou botar minha boca numa bilola? Tá louco? Olha, mano. Tá ruim, chat. Já foi dois bônus péssimos, mano. É banca baixa? Eu pensei que era caixa baixa, mano. É banca baixa. Tamo junto, banca baixa. Eu pensei que era caixa baixa. Brincadeira. Eu rei de propósito pra tu mandar o Superchat, otário. Tô zoando, banca baixa. É não, é forte abraço aí, mano. Banca baixa, o brabo. Valeu, Felipe Rei Grota. Chegou certo, hein, moleque? Quase não chega. Salve, cavalo. Salve, minha irmãzinha. Não, não. Não vai acabar aqui, mano. Não vai acabar aqui, mano. Não vai, não vai. Mano, que incrível, mano. Olha isso. Olha isso. O cara mandou... O Gabriel Aguiar. Ela mandou... Ele mandou o Superchat. Ele falou o seguinte. Minha namorada, Sibeli Lucas, te ama. Te assiste sempre. Boa. Um beijo pra sua namorada. Não, assim. Não na pederastia, tá, o Gabriel? Um abraço. Um abraço também não pode. Um aperto de mão aí na Sibeli. Tamo junto, Sibeli. Obrigado pelo carrinho. Tamo junto, Gabriel Aguiar. Aí é foda, porra. Aí eu me complico, né? Mano, que isso, chat. Que isso, mano. O jogo só tá roubando hoje, cara. Só roubando hoje, mano. Nossa, mano. Vocês acham que eu perdi dinheiro lá? Eu perdi dinheiro aqui agora, mano. O último aqui. Eu vou o último, mano. Mano, perdi muito, cara. Muito, muito. Tem que pagar agora. Ó, pagou três cartas. Paga outra. Paga outra carta. Vai, outra cartinha. Prosperite. Tem esse jogo, mano? Prosperite Tiger? Não, não. Valeu, Igor. 160. Obrigado pelos peixetes. Joga Crazy Time. Com ficha de 100. Vai fazer uma foda. Não, cara. Eu não gosto de Crazy Time. É chato. Pra fazer live, Igor. Não dá, mano. Valeu, Israel Barbosa. Daqui a pouco eu vou prosperar em Tiger. Pode deixar, meu mano. Tá foda aqui, mano. Não, não acaba não, cara. Isso. Não acaba não, mano. Manda carta amarela aí. Faz a boa. Pelo menos uma vez no dia, mano. Não, mano. Ele vai acabar, mano. Ele vai acabar, cara. Ele vai acabar, velho. Não acaba não, mano. Isso. Renova. Manda cartinha amarela aí. Fazer a boa, mano. Vai vir uma vermelha. Uma vermelha vem. Vermelhinha vem. Não vem, não? Claro que vem. Nossa, tá muito ruim esse jogo hoje, cara. Ó, veio a vermelhinha. Eu falei pra vocês ou não? Falei, pô. Vamos, vamos. Vamos ver outra vermelha ou uma amarelinha, mano. A amarelinha já ia dar uma salvada, cara. Olha o tanto que tem na tela, ó. Tanto de multiplicador. Mano, não peguei uma amarela hoje ainda. De quatro bondes, não veio uma amarela, mano. Acho que bloquearam as amarelas. Meu Deus, cara. Mano, o jogo não tá dando bom, mano. Não tá dando bom, cara. Não tá dando bom, mano. Eu vou mais um, cara. Eu não vou desistir, já. Ele vai ter que me pagar uma. Mano, um beijo pra minha sogra, Cintia Amin. Cintia, tamo junto. Cintia Amin, a vara. Cê é louco? Que nome do caralho é esse aí, rapaz? Cintia Amin, a vara. Lá ele. Lá ele eternas vezes. Infinitas vezes, mano. Ah, que isso, mano. Pagou 3x, cara. Pagou 3x, mano. Que porra é essa que deu com esse jogo, mano? Eu não vou desistir, chat. Não vou desistir, mano. Não vou, não vou. Vamos outra, mano. Lá ele, mano. O nome do caralho aí, o nome dessa sogra. Já não ganha mais salvo, ô, banca baixa. Já perdeu a moral aí, mano. Já perdeu a moral, mano. Pediu salve, eu fui mandar um salve na moral pra Cintia Santo. Quando vai vir uma porra dessa, nem sogra tem, mano. Aí já foi tão corno na vida, mano. Pagou ali, vamos. Salve, Jeff Brito. Double fortune. Daqui a pouco, Jeff. O bagulho que tamo tem tanto forrar aqui. Valeu, Fernando FR. Obrigado pelo superchat, meu mano. Tá, pagou um verdinho. Um vermelho, pelo menos, mano. O vermelho foi. Vai, vai, vai. Cadê o amarelo, mano? Já foram seis bônus e nenhum amarelo, cara. Pô, outro vermelho, mano. Tem que ser agora o amarelo. Não é possível, mano. Não é possível. Valeu, Rafael Santos. Obrigado pelo superchat. Valeu, BRZinIP. Obrigado pelo superchat. Mano, vamos, vamos, vamos. Vem um amarelinho, um vermelho, cara. Acaba não, bônus. Meu Deus, cara. Meu Deus. Vamos, vamos, vamos. Amarelo, mano. Caiu um vermelho, um vermelho, um vermelho. Não acaba não, bônus, mano. Boa, renovou. Mas cadê as cartas, tropa? Mano, o que é isso, cara? Deixa eu ver aqui se tem como comprar 120. 120 não tem, mano. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou cair pra dentro desse jogo, cara. Ele vai ter que me pagar uma boa, mano. Não, começa assim, não. E começa dando, começa mandando uma amarelinha, cara. Uma amarelinha, briga. Não, isso não. Pô, amarela, cara. Olha o tanto de amarela que vem. Ó, boa, boa. Boa, vamos, amarelinha. Dá pra vir outra. Dá pra vir outra, eu confio. Vermelha, boa. Vermelha é bom também, mano. Dá pra vir mais uma amarelinha. Deu aquela travada. É essa travada que tá quebrando o game, mano. Seu rabit ainda tá... Seu rabit não, o coelho, né? Meu rabo tá de boa aqui, meu amigo. Mas tá bugado ainda o coelho. Ó lá, mano. Será que eu preciso perder meu bônus? Não pode, não pode. Eu paguei? Como é que eu vou perder? Essa PG tem esses bugs, mano. Não sei se acontece com vocês também. Comigo é direto, todo dia, mano. Bora, carrega, Bojô. Carrega, vamos. Vamos terminar o bônus lá. Tava tão da horinha. Isso, isso. Vamos embora, vamos embora. Amarelinha, vem outra amarelinha. Vem. Não, esse bônus não pode acabar aqui nunca, mano. Não é possível, chat. Não é possível, chat. Não é possível, mano. Vamos mais uma. Não vou desistir, chat. Enquanto eu não tirar pelo menos um pouquinho do prejuízo, eu não desisto, mano. Não vou desistir, mano. Mano, e outra. Só a PG que tá pegando meu dinheiro hoje, cara. Incrível. A PG hoje tá botando pra F. Boa, vermelhinha. Vamos ver mais carta, cara. Vem ver uma amarelinha. Já era pra ter vindo uma amarelinha. Isso, isso. Vai vir uma amarelinha agora. Eu confio. Mano, amarelo. Mano, amarelo, cara. Isso. Isso, caralho. Isso. Vamos, vamos. Boa. O bom quando vem assim também a amarelinha depois da vermelha é que limpa todas as vermelhas. Então tem mais chance. Olha isso. Que delícia, cara. Vambora, vambora. Se vier mais outra amarela, vai ter bumbum ao vivo, mano. Vai ter bumbum ao vermelhinha de novo, cara. Olha que delícia. Cadê a amarelinha? Manda outra amarelinha, mano. Faz a boa. Olha, mano. Como o bagulho tá frenético, mano. Esse jogo tá querendo meu bumbum, mano. Vamos, vamos, vamos. Boa, renovou. Renovou, mano. Mas um amarelo só já tá fazendo estraga. Imagina se tivesse duas, mano. Vamos amarelo, vamos amarelo. Mais um amarelinho. Mais um amarelinho. Vamos. Acho que vai acabar agora, cara. Acho que agora acaba. Acabou. Um centímetro, mano. Chat, a última. A saideira nesse jogo aqui, tá? Eu vou mais uma, porque eu confio que vai vir duas amarelas. Porque eu já, tipo, é normal vir duas amarelas. Não é difícil, é normal. Só que o problema é que eu já comprei uns 7 a 8 bônus e não veio nenhuma. Então ele vai ter que vir alguma vez. Ele vai ter que vir, tá ligado? É igual lá. É igual no Sugar Rush aquela hora lá que vocês acreditaram. Vai ter que me pagar uma vez, mano. Tá ligado? Vai ter que me pagar uma vez de duas cartinhas amarelas. E quando paga duas, esqueça tudo. É forra. Tá, calma. Esse aqui eu acho que não vai acabar tão cedo não, mano. Ele tá querendo dar uma prolongada no bônus. Amarelinha agora. Ó, veio uma vermelha. A vermelha é boa. Não é ruim. Ela só entrega uma vez os números. A braba mesmo é amarela, mano. Não, não, acaba não. Acaba não. Acaba não. Acabou, mano. Vou mais uma. Eu vou ter que ir mais uma. Essa próxima ele vai me pagar as duas amarelas. Nessa próxima ele me paga as duas amarelas, mano. Meu sonho nesse jogo é pegar quatro amarelas. Eu já peguei três. Três amarelas eu já peguei, mano. Ó, ó, ó. Já começou dando dois, dois. Outro. Cadê a amarela? Vem a amarela, mano. Vem a amarela. Mano, só... É foda. Quando vem assim, só o bagulhinho e não vem nenhuma cartinha é... É complicado. Que isso, mano. Esse jogo tá roubando muito, mano. Tá roubando muito, mano. Muito. Vou mais uma. Você vai me pagar. Você vai me pagar. Você vai me pagar. Você vai me pegar. Pegar não, pagar. Você vai me pagar. Amarela, vermelha. Boa. Vem uma vermelha. Menos mal. É a última. Essa aqui é a última. Não pagar nessa eu vou meter o pé, mano. Tá. Vem, 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 vem. Vem carta, mano. Vem carta, mano. Tem que vir cartinha. Não, não acaba não. Vai acabar o bônus agora pra quê, mano? Amarelo, 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 mano. Puta, vermelha. Boa. Menos mal. É só... Qualquer carta que vem agora, então tá bom, mano. Amarelo ou vermelho. Amarelo ou vermelho. Amarelo ou vermelho. Boa, amarelo. Boa, chat. É só vim. Boa. Eu acho que vai ser essa aqui, mano. Tem que vir agora. Pode vir uma vermelha. Pode vir uma vermelha. Nós não liga, não. A vermelha é a braba pura. Vamos, vermelhinha, vermelhinha. Vermelhinha, vermelhinha. Bônus não acaba, mano. Esse bônus não pode acabar agora nunca. Vamos, porra. Vamos. Eu falei que tinha que vir uma amarela. Vamos. Toma. Chuva de amarela aí agora. Só distribuindo. Se vim é outra, meu amigo. É bagulho louco. Isso. Vai distribuindo. Distribui. Distribui a outra também. Show. Dá pra vir outra, cara. Dá pra vir outra amarelinha. Eu confio. Eu confio na terceira, mano. Se vim é a terceira, vai ser bagulho doido. Vamos, vamos. Não acaba não, bônus, agora. Não acaba não. Tem muito ainda pra dar uma renovada. Dá pra dar uma renovada bacana aí ainda. Eu falei. Eu falei que dava pra dar uma renovada maneira. Vambora, vambora. Show. Vamos. Renova. Isso mesmo. Vai renovando. Bora, bora. Outra amarelinha. Esse é o hype, mano. O hype. Absurdo de hype. Vamos, vamos, vamos. Opa. Distribuído. Tem mais uma rodada, mano. Dá pra... Mano, tem muito espaço vazio ainda. Dá pra vir mais alguma paradinha, cara. Não veio. Mas deu bom. Deu bom. Isso aqui nós pega e mete o pé, cara. Acho que dá pra fazer uns... Boa, boa. 22k, mano. Show. Menos mal, mano. Menos mal. Pegamos um pouco do prejuízo. Um pouco. Mas perdemos. Saímos no prejuízo. E ali vou aceitar. Deixa eu ver se tem um jogo que o parceiro pediu. Prosperite. Tiger. Tem Jevil. Prosperite. Prosperite. Lion. Oriental. Prosperite. Temple. Prosperite. Não tem esse aí, mano. Não tem o Prosperite Tiger. Tiger. Aqui na... 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 Na Blaze, não. Vou tentar ir no Dragon Head. Que pediram desde cedo aí. Eu falei que ia. Vou tentar ir lá. Ver se tá bom. Ver se nós conseguimos. O cara falou. Eu não sei se ele ainda tá na live. Mas ele falou que se eu forrasse aqui. Ele ia mandar umas assinaturas aí pro chat. Vamos ver se ele vai ter coragem mesmo. Se ele tiver na live ainda, tá? Vamos ver. A primeira rodada deu ruim. Segunda rodada deu ruim. Terceira pagou um pouco a live. Vamos ver se ele vai pagar rápido hoje, mano. Eu fui nele ontem e ontem. Ele pagou rapidinho, mano. Ele pagou até rápido. Mas o problema desse jogo é que ele buga muito, cara. Quando a PG tá assim, horrível, mano. Ela começou... Quando eu comecei a jogar nela, ela era ruim assim. Aí depois ela passou um tempo sem bugar. Tudo de boa. Funcionando perfeitamente. Agora tá voltando os bugs. Boa. 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 Pagou aqui. Boa. Vamos. Boa. Ó, pagou 3.200 ainda. Mas faltou um só. Ó, vamos devagarzinho e sem... Sem ganância. Vê um verdinho aqui, ó. Não veio. Veio o verde errado. Ah, o bônus não... O jogo não tá ruim, não. Pode ser que ele pague rapidinho. Aqui foi. Verde não foi. Aqui também não. Bora. A única coisa ruim desse jogo é que ele não... Que não dá pra comprar bônus dele, mano. Se desse pra comprar bônus nele, ia ser perfeito, cara. E o ruim é isso aqui, ó. Que fica bugando direto, mano. Tá, eu ganho outro. Eu não vou esperar ele, não. Porque ele tá muito ruim, mano. Muito, muito ruim. Bugando direto. Deixa eu ver algum jogo. Deixa eu ver jogo, jogo. Valeu IRPZIGI. Obrigado pelo membro. Valeu Joel D. Valeu Pandora. Valeu SilvaCraft. Valeu Rafael Santos. Deixa eu ver, mano. Fala um jogo aí, chat. Um jogo brabo, mano. Um jogo pra forrar, mano. Pra forrar, tropa. Passacal. Valeu THZFR. Obrigado pelo superchat. O Tigre nós foi, mano. O Tigre tá ruim, cara. Ele não tá com muita cara de pagar hoje, não, mano. O Tigre não tá com aquelas crocances hoje, não. Olha, 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 olha. Opa, acho que já deu uma melhorada, hein. Olha, mano. Ele tá bugando demais, cara. Demais. Mano do céu. Vamos ver se o Tigre paga o bônus aqui, cara. Vamos, Tigre. Levanta essa... Solta a cartinha já. Vai, de comecinho. Não dá, chat. Vocês estão vendo como é que tá? Tá horrível, mano. Ó, fica bugando direto, mano. Boa, 2.500. Bora, Tigre. Solta essa carta, Tigre. Solta essa carta, Tigre. Vai, Tigre. Solta a carta. Solta a carta, vagabundo. Vamos. Medusa, bom jogo, mano. Tem um batatão, mas o batatão não tá mais bom. O batatão não tá bom, chat. Eu não sei o que vocês estão vendo de bom no batatão, porque ele tá horrível, mano. Vamos, vamos. Vamos, Tigre. Solta a carta pra jogo, bora. Bora, tá na hora já, mano. Já roleitei pra cacete aqui, cara. Boa, 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 boa. Mais um ganho alto, chat. Mais um ganho alto. Mete o pé, não continua. Vamos pegar a sequência. Vamos ver se o touro também paga esse ganho alto aí pra nós meter o pé também. A gente pega um pouquinho do tigre, vai no touro. Pega um pouquinho do touro, mete o pé, pega um pouquinho do rato. Bora, touro. Paga um pouquinho aí também pra nós meter o pé, vai. Vai, touro. Paga um pouquinho. Vai com sequência boa, leve. Eu já pago o bônus. O bônus ia ser brabo, hein, touro. O touro não tá com a... O touro não tá com a senha, mano. Não tá. Horrível. Qual é o motouro? Ele não tá bom, cara. Olha aí, só roubando. Só rouba. Só rouba. Só rouba. Só rouba. Meu Deus, mano. Valeu, Henrique. Rafael. Obrigado pelo membro, meu mano. Valeu, JJ Clips. Valeu, Banca Baixa. Pau of Thor, gordinho. Calma aí que eu já vou nele. Valeu, Vinícius Cauê. Obrigado pelos peixetes. Valeu, Rafael Santos. Joga Midas daqui a pouco. Valeu, Gutão. Obrigado pelos peixetes. Vai no Barba Rosa. Meu Deus, mano. É tanto jogo, cara. Valeu, Vitor. Boa, boa. 4 mil aqui. Vamos, touro. Vamos, touro. Vamos, touro. Paga uma boa pra nós. Vamos, touro. Paga a boa. Vamos, touro. Vamos, touro. Vamos, touro. Ai, mano. Ele trollou legal, mano. Quando ele trola assim, é foda, mano. Você bota um milhão de expectativa no jogo, cara. E ele vai e não levanta a mão, mano. Tá, mano. Tá indo. Ó, touro. Ó, tá vendo? O touro já tirou o dinheiro que eu tinha ganhado no tigre, mano. Isso que é foda, mano. Isso que é foda. Esse jogo aqui, cara, eu não sei, mano. Tem que ter estratégia muito boa pra ganhar neles. Porque, eu vou ser sincero, eu perco muito neles. Eu perco mais do que eu ganho. É muito difícil deles pagar, cara. Olha isso. Tem dia que eles pagam rapidinho. Tem dia que eles demoram uma eternidade pra pagar. E nessa que ele demora uma eternidade, me lasca. Valeu, Jonathan FR. Obrigado pelo membro, meu cria. Tamo junto. Boa, pagou mais 4 mil e... 4,800. Boa, levanta, touro. Levanta, touro. Porra, só ameaça é foda, mano. Ele bota o óculos na cara e não levanta o bagulho, mano. Vamos, vamos. Boa, boa, caralho. Finalmente, pô. Finalmente, finalmente. Vamos, vamos. Paga já algum bagulho, mano. Vamos, touro. A lateralzinha é boa. Lateral, boa. Laranja é foda, mano. A laranja é foda. Mas, pelo menos, completou. Boa, boa. É foda não. É muito, é bom. Boa, laranja. Show. Boa. Pagou, chat. Aqui pagou. É como eu disse a vocês. Pagou, pega o dinheiro e mete o pé do jogo. Mano, não continua de jeito nenhum, cara. Se você continuar, você vai perder. Você vai ficar puto e vai ser pior. Deixa eu ver se eu pego um bônus aqui no rato também pra gente meter o pé. Ó, pagou um pouco aqui. Tô pouco. O rato já deu aquela travadinha. Boa, rato. Boa, pagou mais um pouco. Checha. Moro aqui no Mato Grosso do Sul. Pra você já é dia 12 do meu aniversário. Manda um parabéns pra mim. Desde já agradeço. Parabéns. Um feliz aniversário aí pro meu parceiro João Wilke Seturion. Que Deus te abençoe, meu mano. E um ótimo, um ano de vida maravilhoso. Fechou? Tamo junto, meu parceiro. Parabéns. Vai no Barba Rosa. Esse é o brabo dos brabos. Salve. Valeu, Vinícius Cauê. Vou nele daqui a pouco, meu mano. Joga West Coast. Você West Coast. Como que é, homem? O cara parece que fala inglês. Deixa eu salvar o nome do jogo aqui que daqui a pouco eu vou nele. Calma. Vamos. Vamos, rato. Levanta. Vamos, rato. Faz a boa, rato. Levanta esse potinho de ouro. O tigre me pagou um pouco. O touro me pagou um bônus. Agora só falta você me pagar um bagulho aí, cara. Boa, 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 boa. 10k, chat. Olha isso, olha isso. Olha isso. Pega o dinheiro e mete o pé, porra. Não continua, não. Não continua, não. Deixa eu ver se esse jogo existe. West Coast versus West Coast. Que jogo é esse, mano? Primeira vez nesse jogo, chat. O que é o bônus? 2 mil? É isso? Vamos ver se o jogo é bom, mano. Vamos lá. De 16, comprar um bônus aqui. 6,700. Tal do Ai Vitor. Vamos ver se vai dar bom. Se não der bom, já meta o pé logo, filho. Já meta o pé e vou diretamente lá no Medusa. Eu vou no Medusa, depois eu vou no Barba Rosa. Depois eu vou no Pau of Thor. E assim nós vai, mano. Vamos ver o que é que vai dar. O que é que vai dar aqui. Deixa eu ver. Vamos ver esses dois ali em cima. Primeira rodada. Acabou nada. Segunda rodada. Vem um Nudge. Nudge. Eita, porra. Também não pagou nada. Que jogo lixo, meu irmão. Mano, que jogo horrível, cara. Que carro foi essa? Olha, veio um LinkedIn. Veio um cara aqui cheio de dinheiro. Também não pagou nada. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Que jogo é esse, mano? Nossa, 250 só, mano. Que isso? Acostei 6 mil, mano. Não, tá maluco, mano. Ó, 112, cara. Meu Deus. Que jogo horrível, mano. Mano, muito ruim, mano. Tá vendo que nem sempre... Por isso que eu não vou na cauda de todo mundo sempre, mano. 400, 500 só, cara. Não fechou nem mil ainda, mano. Não tô entendendo nada. Só tô vendo que dá vezes 3, vezes 4 aqui. Vai ser uma chuva de vezes 3, vezes 4. Aí não combinou nada. Combinou só esse A aqui, que vai pagar 200 conto. Que jogo lixo, mano. Olha isso. Pagou 96. Valeu, ArthurZ3. Obrigado pelo membro, meu mano. Tamo junto, Arthurzão. Seu puto. Será que aqui vai agora? Pagou 500, cara. Mano do céu. Pra forrar nesse jogo aqui é muito difícil, mano. Always. Vezes 4. Nossa, vezes 4. Vem lá no final. Aí é pra quebrar tudo, mano. Boa, mano. Boa, me salvou aqui nessa, cara. Me salvou. Pagou 4 mil. Boa, boa, boa. Always. Boa vez. Nossa, vez. Nossa senhora. Nossa. Essa aqui era pra pagar, não pagou. Muita ways. Linkad. Boa, mano. Esse cara do dinheiro aqui. Se vinha cara do dinheiro aqui, é forra. Ah, mas não veio. Pagou quase nada, mano. Pagou a bet, né? Nem pagou a bet que foi 6 mil que eu apostei. Eu vou mais um nesse jogo, mano. Só pra fazer o teste, pra nunca mais vir nele. Já entra na lista negra. Porque não me passou confiança, não, mano. Não me passou confiança. Bora ver as 6 rodas do carro. Bora ver se vai dar bom aqui. 12 rodas. Dá uma conheira aqui, mano. Por isso o cara deve ter falado, né? Que tá começando a usar drogas. Vamos lá. Veio Always aqui. Veio Nude aqui. O que é que vai vir? Cachorro. O Wild. O Wild. Deve ter pagado bem isso aqui. Boa, pagou 1.200 já de primeirinha. Coisa linda. Vambora. Começou bem. Primeira rodada, 1.200. Vamos ver se pelo menos paga alguma coisa. Se não pagar, já vai pra lista negra sem pena, moleque. Always, 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 always. Cachorro. Veio nada, mano. Ó, veio o carro. Infectos. Não tô entendendo. São vários tipos de bônus diferentes, cara. Eita porra. Esse aqui deve ter pago um pouquinho, hein? Boa, 3k. Boa, boa. Já tá perto de tirar pelo menos o prejuízo. Vambora. Tem muita rodada ainda pela frente. Always. O que é que vai vir mais aqui? Nude. Aqui deu bom. Péssimo. Deu horrível. Não deu bom, não. Deu horrível. Ó, veio a ways. Vai passar o carro de volta aqui, ó. Nude. Esses aqui são horríveis. Mano, esse a ways é péssimo, mano. Pagou nada. Esse a ways é muito ruim, mano. A ways não, a ways não. Ó, o vezes 5, o vezes 4. Veio lá no final, mano. O que? O que? O que? 29 conto? Mentira, mano. Mentira. Ele pagou 29, cara. Linkad. Linkad é o que esse linkad, mano? Boa. Aqui, acho que pagou esses 200 conto. 300, tá vendo? Tem 5 rodadas ainda. Não pagou a bet, mano. Que esse jogo é muito difícil de forrar, meu Deus. Não, esse a ways é horrível, mano. Esse a ways é muito ruim. Ó lá, não paga nada, ó. 700 ainda. Tá 564. 5.640. Tem 3 rodadas, mano. A ways, a ways é muito ruim. Nude é brabo. O nude vem o Wild. Ó lá, o Wildzão. O a ways. Taxa de som. 244. Mano, que jogo difícil de forrar, cara. 10. Meu pitbull, mano. É muito ruim. Pagou 29 reais, mano. Tem 2 rodadas. Eu pensando que nessa aqui eu ia forrar, mas o jogo não contribui, mano. O jogo não ajuda. Olha lá, Jota. Boa. Deixa eu até pegar esse dinheiro aqui e meter o pé pra bem longe desse jogo. Opa. Aqui pode ser que dê bom. Vezes 4, vezes 5. A ways. O que é que vai vir? Veio o Jota. Não pagou. Dá não. É difícil. O joguinho é difícil de forrar. Deixa eu ver qual foi o outro que eu falei que ia. Mano, eu vou lá no Medusa rapidinho. Medusa é rápido. Nós pegamos o dinheirinho dela e metemos o pé. Que ela sempre paga. Mas não era pra eu ter falado isso, né, mano. Não era pra eu ter falado. Agora que eu falei, não vai querer pagar, mano. Ai. Valeu, Jonathan Elbeck. Obrigado pelo bônus. Xeixa. Bônus no 9 to 5. Tem um bônus de max win. Ô, louco. Tá, vamos lá. A gente começou de 100. Betzinha de 100. Bota na velocidade do Guepardo aqui. Bota 50 rodada e dale. Vamos ver se vem. Opa. Bom, eu peguei uns bônusinho da hora aqui, tá? Vamos ver se hoje vai ser bom também. Boa, boa. Já pegamos o bônus, chat. Já pegamos o bônus. Boa, vamos. Já deu bom. Primeiro bônus do dia aqui no Medusa. Tem muito número na tela, mano. E um número baixo. Eu acho que esse bônus vai dar ruim, chat. Eu acho que esse bônus não vai pra frente. Olha lá, não veio nada. Boa, veio o Mistério. Veio o Mistério. Esse Mistério só vai me ajudar se ele mandar o grande, mano. Até o menor já dá bom, mano. Se eu pegar o menor, o principal, o grande, eu meto o pé, cara. Vem a Medusa, mano. Vem a Medusa dando uma sugada nos valores. Vem, Medusinha. Boa, boa. Vem 1.200. 1.200 é bom. Eu gastei pouquinho. Vamos, Medusa. Vem a Medusa. Não, mano. Se não vier nenhuma Medusa é sacanagem, cara. Não, pau. Meu zão, pau, mano. Teu 4.200, chat. Acho que dá pra nós buscar outro, mano. Vamos tentar outro. Sem medo de ser feliz. Vou deixar na bet de 100. Pagou 4.000, né? Fechou. Dá pra ir mais umas rodadas de 100 ainda, pra alcançar o jogo. Pegar na bet... Se pegar o bônus da bet de 100 é bom, não é ruim, não. Vamos, ó. Veio 1 de 6. 5. Boa, boa. Nossa. Vamos. Bora. Vem, vem, vem. Não deu. Fazer o seguinte. Vou pôr aqui mais 50 rodadas de 100. Vamos ver se vai dar bom. Bora, 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 Medusa. Manda um bônusinho pra gente. Manda um bônusinho pra gente. Se pegar eu vou dobrar. Você tá ligado, né? Você tá ligado que eu sou o psicopata das apostas. Pô, eu não tenho medo. Eu vou dobrar e vou ganhar. Eu vou no vermelhinho hoje, tá? Hoje é vermelhinho. Se pegar, nós vamos no vermelho. Nada. Valeu, GBR. Obrigado pelo superchat. Valeu, Arthur. Valeu, Mike Barbosa. Tamo junto. Tá, não pagou. Fechou. Vamos aumentar pra 200 aqui e põe 30. 30 de 200. Olha, mano. Quase pagou ali. Eita, quase pagou de novo. Quase pagou de novo, cara. Vamos. Vamos. Olha isso, cara. Quase pagou várias vezes, mano. Tem que vir 6 moedinhas daquela, chat. Tá. Eu vou mais 20. De 200. Pior que a próxima já é 400. Já é um tirinho no pé, tá? Ó, ó, ó. Nossa, mano. Como que não pagou, mano? Vamos mais 20. Vamos mais 20 de 200. GBR, gente, já foi no jogo da pizza. A gente acabou de ir lá. A gente foi agorinha. Só que não deu bom hoje, não. A gente pegou... Não, pegamos um pouco. Não forrou muito, né? Não, eu não posso aumentar aqui porque eu tenho 7 aqui, tá vendo? Eu tenho até que terminar essas 7, mano. Vamos ver se vem. Olha isso, cara. Tá, mano. Vou aumentar pra 400. Vou pôr 20 rodadinhas aqui. Vamos, Medusa. Vamos, Medusa. Faz a boa. Vamos, Medusa. Já tá... Porra, Medusa já tá me dando um prejuízozinho aqui, tá? Isso, isso. É agora. Agora vai. Agora vai, Medusa. Bora, bora, bora. Vamos, mano. Que isso? Vamos mais 20. Vamos mais 20 de 400. Bet tá muito alta, chat. Boa, caralho. Boa, chat. Boa. Vamos, vamos. Vamos. Bet de 400. Coisa linda. Deixa eu tirar aqui. Boa, boa. Já veio um Mistério. Coisa linda. Coisa linda. Dá pra vir um Medusa. Venha, vem uma Medusa. Venha uma Medusa. Medusa, apareça. Apareça. Boa, Medusa. Sua safada. Boa. Chupa. Chupa. Engole tudo. Isso, isso, isso. Vamos. Boa. Já foi 6,4 aqui. Dá pra vir outra Medusa, mano. Dá pra mandar outra. Boa, outra... Mano, Medusa Mistério. Fudeu, mano. Essa aqui é a mais brava que tem. Vamos, vamos. Dá pra vir outra Medusa. Vamos, vamos, vamos. Vem mais alguma paradinha. Vem, vem, vem. Ajuda nós. Não veio. Vamos lá. Um Mistério aqui. O que é que vem? 4 mil. E essa aqui? Um mini. 8 mil. Deu bom, chat? Deu até... Bom, bom, bom. Não deu, mas deu bom. Deu bom. Está 12. Boa. 20 e poucos. É, a gente... Ficou elas por elas, né? Ficou elas por elas. Acho que eu não vou continuar, não. Tá bom. Era pra eu ter dobrado, mano. Era pra eu ter dobrado o papo reto. Deixa eu ver aqui o jogo que me passaram aqui, ó. Deixa eu ver se esse jogo aqui funciona. Você está jogando 9 a 5. No limite. Que jogo é esse, meu irmão? Tá, tem uns bônus aqui. Um bônus de... Deixa eu comprar um desses aqui de 5 mil. Vamos ver como é que é, mano. Ah, veio uns bagulho aqui. É uns bonecos feios do caralho. Uns bonecos é muito feio, cara. Olha isso. Veio uma mulher... Um... Caralho, que maior cria feia, mano. Olha isso. Ah. Ganhei 50 conto? Um bônus de 5 mil, eu ganhei 50 conto? Vezes 5. Boa, ganhei 100. Agora eu amassei. Ganhei 100. Que jogo sem estrutura, mano. Mano, esse aqui é o pior. Mano, não tem nenhum pingo de estrutura esse aqui, mano. Você sabe, a coisa mais importante é o que é a vida. Deixa eu ir nisso aqui. Esse aqui que me passaram aqui já foi um tempinho. Caldo Cauê Barbo... É Cauê? É Caldo Cauê. Eu vou nele. Calma aí. É Barba Rosa. Só terminar. Não gostei desse jogo, chat. É zero estrutura, mano. Ó, você tem que ter um vezes quatro ali. É aquele jogo que você joga e não entende porra nenhuma, tá ligado? Eu não tô entendendo nada aqui, ó. Vem uma carta de Altidel. Parece um teclado. Ó lá, ó. Eu comprei um bônus de 5 mil. Já foi mais da metade das rodadas. Tá no finalzinho já. Vem um vezes nove e não pagou nada. Adiantou de quê, meu irmão? Que jogo feio da... Oxe, eu ganhei quatro mil ainda? Eu não vi nem de onde. Eu não vi nem de onde. Mas enfim, não gostei do jogo. Tá, deixa eu ver aqui. Barba Rosa. Esse Barba Rosa, acho que é possível dar uma forradinha nele. Eu já joguei ele. Ele é brabo. Valeu, Alex Martins. Obrigado pelo superchat. Valeu, Rafael. Tá, é isso aqui. Vamos lá. Vamos comprar um bônus aqui. É bônus de quanto? Ah, não. Aqui, opa. Já tá. Vamos lá. Vamos comprar um de 5 mil aqui. Alguém já jogou esse jogo, tropa? Eu joguei um dia desse, mano. Ele é... Ele é da horinha. Vamos ver se vai dar bom. Eu peguei as soldadas tudo aqui. Não peguei? Nove. Vamos. Peguei não. O máximo é 11. Tem que vir 5 bônus desse. Bora. Vamos ver se é bom. Ah, eu sei qual é. Eu sei qual é. É o das bombas. Olha lá, ó. Pegou uma bomba vezes um. Aí vem a bomba vezes dois agora. Agora vem a bomba vezes quatro. Boa. Agora pegou bomba vezes oito. Boa. A bomba tá vezes oito aqui. Tá vendo, né? Boa. Apagou a pistola ali. Bomba vezes dezesseis. Show. Boa. Bomba vezes trinta e dois. Boa. Sessenta e quatro agora. Boa. Bomba vezes cento e vinte e oito. Boa. Tá. Mary Jane. Quanto que eu ganhei aqui? Setecentos contos só. Tá. Agora que vai ficar bom, né? Boa. Bomba já... Nossa, mano. Boa. Bomba de duzentos e cinquenta e seis. Mary Jane. Mary Jane. Tem quantas rodadas ainda, mano? Tem quatro rodadas ainda, mano. Vamos. Boa, boa, boa. Bomba de quinhentos e doze. Quinhentos e doze. Quinhentos e doze. Tem quatro rodadas aqui em cima, ó. Bora, bora. Paga uma. Paga qualquer... Pagou. Boa. Bomba de mil e vinte e quatro agora. Meu Deus, cara. Meu Deus, mano. Bomba de mil e vinte e quatro. É mil e vinte e quatro X, cara. Paga na última. Paga na última. Não pagou. Tá, não deu bom. Primeiro bônus deu... Ficamos no prejuízozinho aí. Eu pensei que esse ia pagar muito, cara. Bônus. Comprar. Boa. Tem que vir bônus aqui. Bônus. Isso. Vem outro bônus. Outro bônus. Aqui fudeu. Três só? Fudeu muito. Esse aqui fudeu muito, mano. Vai ser só sete rodadas, mano. Sete rodadas é muito pouco. Não tem como forrar com sete. Tá, vamos. Vamos, vamos. Rodas, vamos. Primeira rodada já não pagou. Pagou aqui. A vezes dois. Boa. A vezes quatro. A vezes oito. Pagou aqui. Boa. A vezes dezesseis. Quarenta conto, mano. Vem na terceira. Vem na terceira wield aqui, ó. Nossa, mano. Tô ganhando oitenta e oito, mano. Esse aqui vai ser muito fumo, cara. Trinta e dois. Boa. 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 Tá dando a melhorada. Nossa. Vezes. 256 agora. Deu uma melhoradinha. Calma. Tá apagando. Não veio nada. Última rodada, mano. Apagou. Boa. Mil e alguma coisinha. Tá bom. Correu só 1.200, cara. Eu vou mais um bônus de... Vou mais um bônus aqui desse de... Calma. Comprar mais um. Eu não sei se eu compro de 5 mil. Mano, eu vou comprar mais um de 5. Se não pagar nessa, na outra eu vou dar uma aumentada, hein. Boa. Bônus. Vem outro bônus. Outro bônus. Outro bônus. Boa. Outro bônus agora no final. Outro. Não veio, mano. 9 rodadas. 9. Eu queria 11, mano. 11 dá pra forrar bem. Vamos. Primeira não pagou. Pagou. 25 reais. Segunda rodada. Não pagou. Terceira rodada. Boa. Vezes 4. Vem aqui na terceira. Nossa, veio lá no final, cara. Vezes... Vezes 4. 20 conto, mano. 20 conto, mano. Boa. Boa. Sem conto, mano. Nossa, isso aqui vai ser muito fumo. Última rodada. Vem no meio, vem no meio, vem no meio aqui, cara. Vem no meio, no meio, no meio. Meio. Outro fumo, mano. Rido xixo. Chechadas. Forrei 190 reais no jogo da árvore com a funcionalidade de 30 reais. Isso aqui já tá na conta. Amassou, moleque. Boa. Bora, chat. Agora nós já vamos começar a dar uma aumentada, tá? Quando eu vou aumentar logo pra 10 mil. Foda-se. Eu vou porrar nesse jogo, mano. Bora. Vem o bônus. Vem outro bônus aqui agora. Outro bônus. Vem. Ah, que isso, mano. Nove rodada. Nove não. Sete, mano. Ah, não. Vem o outro no final. Nove. Menos mal. Mas o bom é quando vem onze, cara. Bora, bora. Pelo menos foi nove. Dá pra fazer alguma parada com essas nove. Bora. Já começa pagando de primeirinha. Vamos. Não pagou nada de primeira. Pagou de segunda. Boa. Dois x. Boa. Quatro x. Boa. Oito x. Pua. Pagou no final ainda. Dezesseis x. Vamos. Trezentos e vinte. Bora. Já tá em dezesseis, chat. Tem rodada. Tem muita rodada ainda. Boa. Pagou a garroncha. Sessenta e quatro. Boa. Nossa. Pagou a garroncha de novo. Fica na segunda. Fica aqui nessa segunda fileira. Na segunda. Boa. Pagou. Fica na segunda. Na segunda. Na segunda, mano. Que isso. Se o Wilde fica na segunda, tinha dado bom, cara. Não pagou nada. Tá em 256, mano. Tá alto, cara. Não pagou nada, mano. Perdi nove mil nessa besteira, mano. Que jogo do caralho, mano. Vamos outro. Vamos outro de dez mil, mano. Bônus. Boa. Vem outro. Vem outro. Vem outro. Outro bônus. Vamos. Boa. E outro no final agora. Outro no final pra completar. Boa. Vamos. Boa. Isso aqui deu bom. Já foi onze rodadas. Vai ser onze rodadas esse. Boa. Agora já tem que começar pagando, mano. Já começa pagando. Vamos. Começou uma porra, mano. Ó, já roubou duas. As duas rodadas que a gente ganhou, roubou já. Três rodadas, roubou. Meu Deus. Isso aqui vai dar ruim. Boa. Tá em oito. Dezesseis. Trinta e dois já. Boa. Sessenta e quatro. Boa. Já tá em sessenta e quatro. Menos mal, mano. Tem sete rodadas. Tá em sessenta e quatro. Não. Não rouba, não, cara. Não rouba, não. Boa. Apagou. Vem aqui na terceira. Na terceira. Na terceira, mano. Senta e vinte e oito, cara. Senta e vinte e oito. Ó, já. Boa, boa. Vamos, vamos. Duzenta e cinquenta e seis. Depois vai pra quinhentos e doze, cara. No meio. No meio. No meio. Boa. No meio. Show. Show. Show de bola. Na terceira. Na terceira. Três e duzentos. Era na terceira, mano. Você vem na terceira. Última rodada. Não pagou, mano. Que jogo. Lazarito, mano. Eu vou mais uma de dez. Se não pagar, chat. Deixa eu ver. Tem como aumentar até quanta? Ixi, maria. Tem como aumentar muito, mano. Vamos mais uma de dez. Essas cal aí do chat é foda, mano. Que cal feia. Cal torta. Nossa. Vem na última, pelo menos, o bônus? Na última? Não veio. Sete rodadas, mano. Um bônus de dez mil. Com sete rodadas, cara. Vou ficar roletando aqui pra vir até rápido, mano. Quando eu quero nem ver esse bônus, mano. Dez reais. Olha isso. Ah, vezes oito. Vezes dezesseis. Vem na terceira aqui, ó. Boa, boa. Dezesseis. Vem na primeira agora. Na primeirinha. Na primeirinha, mano. Boa. Na primeira aqui, ó. Nessa aqui de cima, pô. 120 conto, mano. Que isso. Mano, apostei dez mil. Tô ganhando quatrocentos. Vem na terceira. Na terceira. Pega o Barba Rosa da terceira, mano. 128. 256. Duas rodadas, mano. Duas rodadas pra fazer milagre aí. Porque senão vai tomar outro prejuízo, cara. Outro prejuízo, mano. Ah, mano. Não era pra eu ter comprado de dez, não, mano. Ainda bem que eu comprei de dez. Porque pegou só sete rodadas de novo, cara. E jogo é horrível, mano. Jogo é péssimo. Ai, ai, ai. Vai, vou ficar clicando aqui rapidão pra terminar rápido, mano. Isso aqui não vai dar bom mais, não. Oito. Boa. Na terceira. Vai rápido, vai rápido. Vou clicar aqui pra ser mais rápido. Trinta e dois. Oitão. Olha lá, tô ganhando oitenta conto, mano. Sessenta e quatro. Vem na terceira. Boa. Aqui já tá ficando interessante, mano. Três mil eu ganhei. Três mil. Mano, na outra eu vou comprar um de vinte, mano. Eu vou comprar um de vinte agora, chat. Eu vou comprar, mano. Eu não vou... Mano, que jogo horrível, mano. Que jogo horrível. Então, bora, bora. Isso, isso. Bônus de novo. Isso. Bônus de novo. Bônus de novo. Bora. Bônus de novo. E bônus na última, por favor. Bônus na última. Vamos. Nossa, não vem. Que desgrama. Nove rodadas, mano. Bora, bora. Apaga. Começa apagando já, mano. Olha lá, mano. Olha isso, cara. Terceira aqui, ó. Terceira, 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 terceira fileira, cara. Terceira fileira, mano. Na terceira. Vem na terceira aqui. Meu Deus do céu, mano. Cadê o Cauê? O nome do cara foi Cauê que passou essa Cauê. Que Cauê horrível, mano. Última rodada, mano. Terceira, terceira, terceira fileira. Boa. E agora fodeu. Não tem nem mais o que vim. Mano, que isso, cara. Que jogo péssimo, mano. Eu não vou, mano. Eu vou ter que ganhar alguma parada aqui, chat. Comprei outro de 20, mano. Vai logo, termina. Onze, nove rodadas, mano. Às vezes é melhor nem ler a Cauê do chat, mano. Papo reto, mano. Que é umas cal feias, mano. Olha o jogo, olha o jogo. Boa, oito. Dezesseis. Aqui na segunda, boa. Trinta e dois. Boa. Melhorou um pouco. Já tá em trinta e dois na primeira. Bora, dá pra subir mais. Ele vai começar a dar uma roubada agora. Não roubou. Amém, Jesus. Vambora. Sessenta e quatro. Boa. Senta e vinte e oito. Eu tenho três mil aqui. Bora, duzentos e cinquenta e seis agora. Boa. Boa. Já tá em quinhentos e doze. Boa. Tá em quinhentos e doze. O próximo é mil e vinte e quatro. Não pagou nada. Paga alguma parada agora, mano. Para, não rouba não. Não rouba não. Não rouba não. Não rouba não, cara. Ele rouba, cara. Ele tem que roubar para poder sair no louco, mano. Que jogo, filha da puta, mano. Olha isso, mano. Meu Deus, mano. Meu Deus. Que jogo lixo, cara. Calma aí. Comprar. Calma. Vou comprar um de vinte e cinco agora, mano. Só vinte e três. Só três, mano. Que jogo lixo, mano. Não passa mais. Ele vai entrar na lista negra. Esse aqui vai entrar, mano. Papo reto. Barba rosa. Vou dar uma aumentada aqui. Vou deixar ele roletando aqui. Vou pegar o nome do feed, rapariga. Olha o nome do jogo, mano. Barba rosa, mano. Vai entrar. Esse aqui vai entrar, chat. Sem medo algum, mano. Ó, apagou. Apaga. Vem na primeira. Vem na primeira ou no meio. Primeira ou no meio. Boa. Primeirinha. Vem no meio agora. No meio. No meio. Tem quantas rodadas? Três rodadas, mano. Vem no meio. No meio. No meio. 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 Eita desgraça. Mano, barba rosa. O brabo. Mano, cê é louco, viado. O que é que esse jogo é do Neida, cara? Não, não reclamo mais nunca. Barba rosa é o brabo. Tá maluco, mano. Cê é louco, viado. Pagou quase 110 mil, mano. Que isso, barba rosa. Que isso, barba rosa. Voltamos, chat. Recuperamos a banca, mano. Coisa linda. Coisa linda. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Pediram pra ir no book off. Eu não jogo esse jogo de book, ô Pablo Nunes. Eu tenho vários jogos de livro aí. Eu não jogo, mano. Deixa eu ver, chichada. Vai no speech off adventure. Paga muito. Não paga, cara. Esse jogo aí é difícil demais de pagar. Essa é a realidade. Você tem que cagar pra poder pegar o... Poder pegar a caixinha... Caixinha certa, mano. Cara, eu vou no jogo que me pediu já faz um tempinho. É... Thor. É Power of Thor. Power of Thor. Esse aqui é jogo de ganância, cara. Jogo ganancioso. Vocês sabem que eu gosto da ganância também, né, mano? Ó, vambora. Vamos comprar aqui um bonde de 4 mil, tá? Como a gente sempre começa de boa. Tranquilo. Boa. Já ganhou com mais 4 rodadas. Coisa linda. Vambora. Jogo de ganância. Por que eu falo que é ganância? Porque é aqui, ó. Aqui é onde pega a ganância do homem. É aqui onde o homem se lasca. Por que tem aquele ditado que fala... A ganância mata o homem? É isso aqui, moleque. A gente tem 14 rodadas e aqui tem o risco, ó. A gente clica no risco. Se cair no verdinho, a gente vai pra 18. Mas a gente se lascou e perdeu tudo, mano. Pup! Merda, mano. Ai, já perdemos. Já perdemos a primeira. Vambora. Valeu, Michael. Salve, chefe. Esperei sua live a noite toda ontem. Pô, Michael. Ontem não deu, mano. Ontem eu tive imprevisto. Minha cachorra começou a parir os cachorros dela. Bagulho louco. Valeu, Jefferson Souza. Obrigado pelo superchat, meu mano. Valeu, Vinícius Cal... Vinícius Cal... Calzinha braba, meu mano. Calzinha braba do Vinícius. TH Ribeiro. Valeu, TH Ribeiro. Parou no TH. Vamos, vamos. Verdinho, 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 verdinho. Não rouba, não, mano. Não rouba, não, cara. Não faz isso, não, ô Thor. Vamos mais uma de 54 mil aqui, mano. Bora, vem um 4, vem mais 4, vem mais 4. Não veio mais 4. Aqui deu ruim, cara. Ah, boa. Boa, verdinho. Me empresta 20 mil. Amigo, eu aprendi uma coisa já na minha vida. Emprestar dinheiro nem pra família. Nem pra família. Porque se você empresta o dinheiro de duas, uma. Ou você perde o amigo, ou você perde o dinheiro. Isso que é foda. E é uma dica que eu dou pra vocês, mano. Não, não é possível, mano. Não é possível. Nunca empreste dinheiro a seu Zé Ninguém, cara. Ninguém, ninguém, ninguém. Ah, eu confio no cara? Foda-se, não empreste, mano. Não empreste dinheiro, cara. Você perde. Você perde o amigo. Quando você vai cobrar, o cara ainda acha ruim, cara. Você acredita? É foda, mano. Na vida é isso. Você vai cobrar, o cara acha ruim, mano. E aí, cadê meu dinheiro? Ah, porra, tem que tá cobrando, mano? Que porra é essa, mano? O que é que esse totaman... Tô me lascando, cara. Bora. Se você tiver com muito dinheiro, você dá o dinheiro aqui, mano. Vou te ajudar. Toma aqui esse dinheiro aqui pra tu. Ah, mano. Que porra é essa, mano? Que porra é essa, Thor? 9 mil, mano. 9 mil. Tem que ir agora. Tem que ir. Tem que ir. Vai ter que ir. Vai ter que ir, mano. Que isso, mano? Vamos, Thor. Vamos, Thor. Me dá as 22 rodadas logo, Thor? Boa, boa. Melhorou, melhorou. Vamos embora, Thor. Vamos embora. Nossa, pegou essa fileirinha. Não, tem que cair na fileirinha ali, Thor. Na fileirinha, Thor. Boa, moleque. Caiu naquele que tava sozinho. Thor, agora é pra ir pro mundo. Nas 22 rodadas, cara. Incrível, mano. Agora eu vou 12, mano. Eu vou 12. Eu não quero nem saber, mano. Quanto mais eu vou pagar, eu vou aumentar, mano. De quem que foi essa calma, mano? De quem que foi a calma, mano? Ai, cara. Mano, mano, mano do céu. Não é possível, mano. O Thor só tá roubando, mano. Faz isso não, Thor. Fih de rapariga, mano. Bora, 15 mil, mano. 15 mil. Eu vou meter o louco aqui, chat. 15. Bora, já que já pegou com mais 4, mano. Eu falei que isso aqui é jogo de ganância, mano. Que jogo do caralho, mano. Não, mano. Eu vou 20. 21. Eu fui, mano. Eu fui. Não quero nem saber. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Aqui tá 50-50, mano. Diz que seja 50 pra mim, cara. Boa, boa. Vamos, Thor. Vamos, Thor. Por favor, não caia no espaço em branco ali vazio, não. Thor. Boa, Thor. Boa, boa, Thor. Agora... Ô, Thor. Thor, agora é só pegar o verdinho, Thor. É só pegar o verdinho, Thor. Boa, moleque. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Agora foi, chat. Tem que dar bom, mano. Tem que dar bom. Pau do Thor. Pau do Thor. Bora. Já começou pagando o quê? Boa. Deixa eu baixar aqui pra vocês irem no multiplicador ali. Nice. Chat, vamos deixar o like, tropa. Falta dois likes pra gente bater 15k, mano. Dois likes, mano. Dois. Dois. Somente dois, cara. Vamos, vamos. Pagou alguma parada? Não pagou, mano. Esse bônus tem que dar bom, senão eu me lasquei, mano. Mano, foi quase 100 mil nesse merda, né? Na merda desse bônus, cara. Ele tem que pagar. Olha isso. Não tá pagando nada, mano. Jogo lixo, mano. Vamos, mano. Vamos, vamos. Pagou nove. Boa. Pagou nove. Tem que vir um K aqui ou um J na segunda. Boa. Pagou a mulherzinha. Boa. Pagou o quê? Tem que vir J aqui, ó. J, J, J. Não veio. Ai, mano. Aí começou, mano. Começou o robô. Pagou nove. Pagou nove. É um 10 aqui, ó. Um 10 aqui no meio. Um 10 nesse aqui, ó. Um 10. Tá travando o quê, chat? Por que que tá travando, mano? A live tá travando? A live caiu e voltou. Boa, boa. Pouca aqui ainda. Pô, mano. Dá pra... Mano, se vinha outro martelo desse, vai dar bom, cara. Boa. Viu 10. Viu 10. Viu um 9 aqui, ó. Um 9. Não veio, mano. Tem que... Mano, se vinha outro martelo do Thor, vai dar bom, chat. Tô 28. Mas eu ainda tô muito no prejuízo. Boa. Pagou muito o quê? Boa. 30 e poucos. 9 na primeira. Boa, boa. Mais 6 mil no 9. Boa. Vem a mulherzinha na primeira. Boa. Boa. Pagou K. Vem um 9 aqui, ó. Um 9 na terceira. Um 9. Pagou 9 aqui. Show. K. Vem K aqui, ó. K, 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 K. Não tô rindo não, tá? É K. Nossa, mano. Vem o martelo, mano. Vem o martelo do Thor, mano. A chibata do Thor. Vem, chibata. Deu ruim, mano. Deu 39. Tá bom, mano. Aqui já pagou, mas eu tomei um prejuízozinho ainda. Ainda bem que... Tá travando, mano. Aqui pra mim tá de boa, cara. Oi, oi. Tá travando, cara. Dá um F5 aí. Aqui tá... Mano, aqui tá perfeitamente bem, mano. Vem no Adventure, mano. Faz tempo que eu joguei Adventure, hein. Pra mim tá perfeito, cara. Oi, oi. Som. Som. É o áudio? Como assim, cara? Dá um F5 aí, mano. Vê se melhora. Porque pra mim tá bom, tá? Não tem... Sai e entra de novo, pô. Nesse jogo aqui é outro jogo de ganância, mano. Outro jogo de ganância. Eu falo pra vocês, cara. Outro jogo de ganância. É porque quando chega no final, ele dá uma caixinha pra você e você vai trocar a caixinha. Você vai pegar a caixinha pra você, mano. Isso que é foda. Boa, boa. Pegou alguma paradinha aqui. Não pegou? Boa. 4K. Coisa linda. Continua pagando assim, mano. Paga o bônus. Paga uma ilha. Manda a ilha. Eu quero uma ilha, mano. Manda a ilha. 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 Vamos, tem que ir, chato. Tem que ir. Se não pagar nessa, nós aumenta, tá? Sem medo de ser feliz. Tá, não pagou. Perfeitamente. Aumentar daqui pra 200. 192, 30 rodadas. Se não pagar nada de 192, eu boto nada de 200. Vou mais 30, mas vai ter que pagar algum bagulho. Valeu, Pixelado. Obrigado pelo superchat. Valeu, Lucas Moura. Valeu, Ismael Henrique. Tá, não pagou. Aumenta mais um aqui. 116. 216. Vamos. Mais 30 rodadas, mano. Vamos. Você vai me pagar um bônus. Você vai me pagar um bônusinho de cria ainda. Não é nem... É de cria. Você vai me pagar. Bora, bora, mulherzinha. Bora. Vai, mulherzinha. Paga. Manda uma ilha. Manda aquela ilha que paga todas as rodadas. Manda uma ilha que paga todas as rodadas, mano. Que isso, cara? Mentira que não pagou 240, 50 rodadas agora. Já tem que pagar nessa, mano. Pior que esse jogo paga rapidinho, cara. Hoje é só eu ir nele que dá ruim, ó. Vamos. Vamos. Boa. Vê a ilha. A ilha é a melhor... A ilha é o melhor que tem. Vamos ver se vai dar bom, mano. Bora. Bora, aventura. Ajuda a nós, mano. Tu nunca... Esse jogo... Eu nunca for rir nesse jogo, chato. Nunca. Nunca, mano. Boa. 1.200. Show. Vamos. Vamos, mulherzinho. Fica numa posição boa, mano. Fica numa posição boa, cara. Olha isso. Não vem nada, mano. Não é possível, mano. Olha lá, olha lá, mano. Onde vem os treks que ela cai lá do outro lado. Não é possível, não, mano. Não é possível, não, mano. 480. Faz isso ou não, mano. Paga mais, cara. Vai pra isso. Vai pra isso, pô. Já era pra ter pegado um monte de treco desse. Não tem nem como forrar mais. Olha lá, era 7.200. Só aquela máscara ali, cara. Outra ilha. Boa, mano. Boa. Outra ilha. O que é que acontece? Ué? Só isso? Não vai tirar nem umas rodadinhas daqui? O que é isso? Nem pra tirar umas rodadas ali pra fortalecer, mano. Pega um escudo desse, mano. Um escudo. Ó o Uga-Uga da desgrama, mano. Sai, Uga-Uga. Sai, caralho. Sai. Sai, desgramado. Sai, língua de... De boi do caralho. Sai. Sai, Uga-Uga. Sai, Ugas. Sai. Sai, fica longe. Sai. Não, não vai não. Agora não. Agora não. Agora não, mano. Nossa, mano. Nossa, cara. E aí, chat? E aí, chat? E é isso que eu falo. É a ganância. Valeu, Samuel Santana. Obrigado pelo Superchat. Valeu, Marinaldo Adriano. Obrigado pelo Superchat Vinícius Lemes. Valeu, Jeff Brito. Valeu, Lucas Moura. Valeu, Henry e Rafael. Obrigado pelo Superchat. Vou trocar, mano. Não tem como. Pagou muito pouco, cara. 70, 70. Não é possível, mano. Eu tô falando que é ganância, mano. É jogo de ganância, mano. Eu nunca peguei uma caixinha daquela abençoada, mano. Juro pra vocês, cara. O jogo miserável, mano. Não era pra eu ter abrido a caixa, cara. Era pra eu ter pegado meus 7 milzinhos ali de boa, mano. Na ganância mata o homem, mano. Quem que vai trocar 7 mil por um presente misterioso, mano? Mano, mas foi muito ruim o bônus, chat. Muito ruim. Por isso que eu não jogo esse jogo, tá ligado? Vocês me veem jogando esse jogo aqui quando? De vez em nunca. Eu nunca jogo. Nunca. Prefiro jogar outro, mano. Papo reto. Prefiro jogar outro. Porque, mano, olha a estrutura do jogo. É sempre isso. É sempre isso. Mano, eu já... Teve um dia que eu comprei 10 bons seguidos. E os 10 eu troquei pela caixa. Nenhuma caixa veio abençoada, mano. Nenhuma. Veio todas as caixas ruins, cara. Todas. Vamos, vamos, vamos. Manda um bônusinho de novo aí, cara. Manda um bônus, cara. Manda uma ilha daquela. Que dificuldade é essa pra pegar um bônus? Boa. Olha, mano. Tá vendo? Tem que pedir, mano. Tem que pedir. Tem que ser pidão, cara. Valeu, Samuel Santana. Obrigado pelo superchat. Valeu, Felipe Roberto. Tamo junto. Eric Rodrigues. Valeu, Marinaldo Adriano. E valeu, Klisman. Klisman sempre presente com a gente aí na live. Tamo junto, Klisman, seu culto. Boa. Outra ilha. Outra ilha. Ilha. Solta as paradas boas aqui na tela, mano. Boa, boa. Tudo do lado aqui. O que é que veio? Só espada, mano. Só espada. Boa. Dois reais ou uma pombada misteriosa? Lá ele. Lá ele. Eternas vezes. Boa. Pagou um escudo. Pagou o escudo. Boa. Pagou outro escudo. Pagou. Pagou o treco. Show. Vamos, vamos. Tá bom. Isso aqui tá melhorzinho. Boa. O escudo vezes dois. Show. Calma aí. Só postando um story aqui, mandar a Blaze aqui. Calma. Mano, bora, mano. Dá pra dar pra... Não vem não, Uga, Uga. Não aparece não, Uga, Uga. Deixa pra depois, cara. Boa, boa, mano. Quanto que paga? Nossa, 19, cara. Esse aqui eu não troco. Esse aqui eu não troco, cara. Esse aqui eu não troco. Esse aqui eu não troco, mano. Não troco nunca. Vou pegar meu dinheiro e vou meter o pé. Dá pra pagar mais. Dá pra pagar... Isso, Ilha. Nossa, solta vários aqui do lado, Ilha. Solta vários do lado aqui, ó. Isso, garoto. Soltou o quê? Soltou o quê? Boa. Toma espada. Toma espadada. Toma espadada misteriosa. Toma, mais quatro. Foi 24k. Boa. Cabe mais, mano. Cabe mais aí, cara. Paga mais alguma besteirinha. Vai. Sai, Uga, Uga. Desgrama. Mano, esse Uga, Uga é miserável, mano. Quer ver ele já querer pegar minha bonequinha? Sai, tarado. Sai. Olha a língua dos graçados. Sai. Mano, deu 24k cravado, mano. Sai, Uga, Uga. Boa, boa. Pegou mais um pouco. Pegou mais um pouco. Valeu, Pixelado. Valeu, Matheus Ribeiro. Valeu, Marinaldo. Obrigado pelo superomego, Marinaldo. Será que fecha os 25k? Fecha os 25k? Sai, Uga. Sai, Uga, Uga. Sai, Uga, Uga. Boa. Pegou mais um vezes três. 3.600. Boa. Fechou 28k. Lindo, lindo, mano. Mas muito bom, muito bom. Vambora, vambora. Dá pra... Sai, Uga, Uga. Sai, Uga, Uga. Sai. Boa. Pegou mais um pouco aqui. Boa. Será que fechou os 30? Fechou os 30? Não fechou os 30. Sai, Uga, Uga. Sai, Uga, Uga. Deixa eu fechar meus 30, Uga, Uga. Boa, Uga, Uga. Sai pra lá. Sai pra lá, Uga, Uga. Boa, boa, boa. Vai fechar os 20... Vai fechar os 35. Vai fechar os 35. Sai, Uga, Uga. Sai, Uga, Uga. Sai. Sai, Uga. Boa, boa. Vai pra lá, Uga. Sai pra lá, Uga, Uga. Não, mano. Sai, Uga, Uga. Sai, Uga. Sai, Uga. Sai, Uga. Que isso, mano? Como que ele não pegou ainda? Sai, Uga. Sai, Uga. Sai, Uga. Boa. Pegou mais, chat. Fechou 35. Toma, receba. Fechou 36. Bora. Sai, Uga. Sai, Uga. Sai, Uga. Boa, boa. Tá dando bom. Tá dando bom. Sai, Uga. Sai, Uga. Sai, Uga. Boa, boa. Tá saindo. Tá saindo. Sai, Uga. Sai, Uga. Sai, Uga. Sai, Uga. Boa, pegou mais um. Boa. Mais dois e pouco. Será que fecha os 40, mano? Vamos fechar os 40? Sai, Uga. Sai, Uga. Sai, Uga. Caralho, caralho, mano. Vamos. Sai, Uga. Sai, Uga. Vamos fechar 40. Sai, Uga. Sai, Uga. Mano, meu Deus do céu. Como que não pegou ainda? Sai, Uga. Sai, Uga. Sai, Uga. Sai, Uga. Meu Deus. Quase pegou ali embaixo. Bora. Vamos fechar os 40 mil. Sai, Uga. Sai, Uga. Pegou o Uga, mano. Uga, filho de rapariga, mano. Meu Deus. Nossa, mano. É 38 mil. 3 mil. 386 mil, mano. Poxa, eu não vou trocar, mano. Eu não vou trocar, mano. Eu não vou, cara. É 38 mil, chat. É 38 mil, mano. É muito difícil de pegar, rapaziada. Não, porra. É muito difícil, mano. É difícil demais, cara. Deixa eu fazer. Eu vou fazer uma enquete aí no chat. Vou fazer uma enquete. Enquete. Troca. Não. Troca. Enquete aberta no chat. Ai, mano. Eu não trocaria, cara. É 38... É quase 40 mil, mano. É muito difícil pegar esses 386 mil, cara. É quase que impossível, mano. Olha a notícia que saiu aqui, ó. Olha a notícia que saiu. Youtuber morreu pós overdose de relação sexual. Não, é overdose após relação sexual. O cara usou uma droga, foi fazer sexo e morreu, mano. Olha que onda, mano. Chat, seguinte. Se bater 18k de like, eu troco, mano. Se bater 18k... Não, 18k não. Se bater 15. Se bater os 15... A enquete deu pra trocar. Mas se bater os 15k de like, eu troco essa porra, mano. Eu vou até pra longe, mano. Não quero nem ver, cara. Eu vou tirar o coisa aqui. Se bater os 15, eu troco. Se não bater, eu não vou trocar, não. Porque é quase 40 mil aqui, porra. É muito dinheiro. É 38.640, chat. O Uga, o Uga ali me... Mano, ele me beneficiou muito, cara. E é muito arriscado. É só 21%, mano. Não vale a pena, chat. É 21%, mano. É muito pouco. Mano, eu vou pegar o mouse e vou pra longe, mano. Eu não quero nem ver isso aí, chat. Eu não quero nem ver. Eu não quero nem ver, mano. Tchau. Tchau. É isso aí que vocês queriam? Tô bom. Mano, se eu for depender do chat pra subir minha banca, eu tô fudido, mano. Não tem como, cara. Não tem como. Como é que troca? 40 mil por 7, mano. Como é que troca? Mano, não existe. Aquela caixa é impossível de pegar, cara. É impossível. É muito difícil, cara. Aquela é a caixa do demônio. Porra. Ela é muito ruim, mano. Ai, mano. Como que eu troquei, cara? Era putificado com meu dinheirinho, mano. Tava tão bom, mano. Meu dinheirinho tava tão brabo, cara. Tão brabo, mano. Deixa eu ver se o Dragon Hat vai me dar uma forcinha hoje, mano. Ai, cara, mano. Vou ter que ir no Black Jack, mano. Olho grande, olho grande. Mano, eu nunca peguei uma caixa dessa, chat. Nunca, mano. Nunca. Já tentei muito, muito, mano. Muito. Juro pra vocês, mano. Mas eu já tentei diversas vezes e nunca peguei a caixa, mano. Só quem tem o cu largo mesmo que consegue pegar essa caixa ali. Ai, mano. Só tu pra me salvar hoje, dragãozinho. Porque, mano, só foi fuma ali agora, tá? Vamos, dragãozinho. Faz a boa. Isso, garoto. Vamos. Boa. Vamos, vamos, mano. Vamos. Paga, dragãozinho. Vamos, dragãozinho. Vamos, dragãozinho. Mano, eu me lasquei, cara. Eu tô triste até agora, mano. Não era pra eu ter trocado, mano. Pra que, mano, não era nem pra eu ter abrido enquete, cara. Pra eu ter ficado de boa. Só recolhia, pagava de doido e já era, mano. Eu ia ser muito feliz, cara. Muito. Manda um salve. Salve, Bruna Silva. Um salve. Tamo junto, viu? Valeu, Jefferson Souza. Recupera no... Jefferson, você não passa mais cal aqui hoje, não, viu, Jefferson? Fique na sua. Fique quietinho, rapaz. Foi você que passou aquela cal ali. Rapaz. Foi você. Eu tô ligado em você, Jefferson. Foi você que me lascou. Lá ele. Lá ele. Olha isso, mano. Olha o dragão, cara. Olha o dragão. Me ajuda, dragão. Me ajuda, dragão. Por favor, dragãozinho. Faz a boa pra nós. Verdinho. O dragão. Vamos, dragão. Vamos, dragão. Verde aqui. Verde. Ai, ai, ai. Vamos, dragão. Faz a boa, dragãozinho. Do meu coração. Me ajude. Calma, boa. Pegou. Vai pegar laranja aqui embaixo. Pegou em cima. Vamos pro primeiro bônus. Boa. Pegou mais um pouco aqui. Já vamos pro primeiro bônus com vantagem. Muita vantagem. Agora é só ver se vai pagar, mano. Vamos. Boa. Pagou aqui. Já vai pro segundo bônus. Ver o dragãozinho aqui. O dragãozinho estourou. Aqui é a boa. Boa. Pegou muitos. Boa. Pegou mais cota aqui. Pegou mais nada. Pegou quanto? 10 mil, mano. 10 mil. Deu bom. Deu bom aqui, cara. Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu ver, mano. Deixa eu ir lá no batatão, que eu não fui nele hoje, mano. O batatão tá muito ruim, chat. Muito ruim mesmo. Eu não tô curtindo mais ele. Pode ser que eu pare de jogar. Porque ele não... Não tá da hora. É um jogo inacabado. Isso. Termine logo. Acho que ele ganhou 300 reais só aqui. Isso. Foi 336. Foi isso mesmo. Depois disso aqui, eu vou voltar no tigre. Ver se eu consigo pegar um bônus. Vamos ver o sacolão aqui. Vamos ver o que é que vai vir. Cara, eu não tô curtindo, mano. Não tô curtindo. Ele tá muito ruim ultimamente, cara. Soltou um pingão ali. Pô, soltou um pingo. Não pagou nada. Já tá começando a dar boa. Pagou azul. Tem que vir um verde, mano. Um verde. O verde que é o brabo. Verde. O verde, mano. O verde, cara. Me ajuda. Pago um verdinho agora. Tô falando pra vocês que o jogo tá muito ruim, mano. Eu vou até clicando aqui pra cerrar, porque eu não quero nem ver mais essa desgraça desse jogo. De tão ruim que ele tá, mano. Mexeram. Mexeram nele, mano. Esse jogo era bonzão, mano. Todo dia eu forrava nele. Acho que umas duas, três semanas atrás eu vinha nele. Todo dia era forra, mano. Todo dia. Ó, pegou um verde. No finalzinho. Não vai passar nem dessa próxima etapa aqui, o da segunda. O que deu ruim? Mais uma volta. Pegou nada ainda, ó. Pegou laranja só. Falta azul e verde, mano. Tati Ramos. Farming invaders. Deixa eu ver. Já jogou Ninja Rank hoje? Se pegar bônus, recupera tudo, ô louco. Aí você falou tudo, meu parceiro Dark Planets. Se pegar bônus lá... Ó lá. Ó quanto que pagou, ó. Dois mil. Pagou até muito. Eu não jurava que ia pagar isso tudo ainda. Vamos mais uma, mano. Ô, Batatão. Me ajuda, Batatão. Mano, eu já comprei muito bônus do Batatão. Eu nunca consegui chegar lá em cima, cara. Deixa eu botar. Deixa eu botar o webcam lá em cima, chat. Vou deixar aqui em cima. Tá pôndo a Blaze mesmo. Deixa eu ver. Soltou um pingo. Ó lá, ó. Eu nunca consegui chegar aqui nesses dois de cima. Nunca. E olha que eu comprei muito bônus, cara. Muito. Ó lá. Não paga nada, mano. Um azul para verde. Pagou. Não pagou. Não pagou. Não pagou. Não pagou. Tá muito ruim, cara. Muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Vai no Barba Rosa. A gente já foi. Acabou. A gente foi agorinha no Barba Rosa. Dei uma forrada de 100 mil lá, ô. Guilherme Couto. Depois volta a live aí que você vai ver, cara. Você chegou agora. Você não pegou. Aproveita já. Aproveita que você chegou agora. Deixa o like aí, meu mano. Deixa o like. Vamos ver se vai aqui, próprio. Mano, tá muito ruim esse jogo, chat. Muito ruim. Habit. Habit não funciona, cara. É bugado pra mim. Não sei porquê, mas não funciona. Pô, soltou um pingo. O pingo é bom pelo menos. De quanto? Um pingo de... 10. Mas já não pagou nada. Tem que pagar verde, mano. Verde, verde. Vem o verdinho. Vem, verdinho. Mano, até... Mano, tá muito ruim, mano. Esse jogo vai pra lixa negra, chat. Papo reto. Vai. Eu vou colocar o batatão na lixa negra, mano. Ele tá muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. Não tá dando pra jogar ele mais. É só fumo, 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 fumo. Laranja, boa. Agora tem que pegar um verde, mano. Verde, mano. Verde. Laranja de novo, porra. Ó, pra que tanto laranja, mano? Verde, mano. Ó, não vem verde, cara. Tá muito, tá horrível. Pegou agora, no finalzinho, ó. Só faltava duas rodadas. Vai arrumar o quê agora? Pegou verde. Pegou roxo. Esse homem batata ainda não tá na vez dele. Pegou nada nesse. Tem três rodadas. Pegou azul. Falta laranja e o senhor batata, mano. Já era, já era. 800. Falando pra vocês, mano. Tá horrível, cara. Tá vendo que tá horrível, cara? Não adianta jogar essa porra mais, não, mano. O jogo não paga, porra. Vamos ver se vai. O verde. Olha o azul já, mano. Cadê o azul? Vou clicando aqui pra ser mais rápido. Boa. Três rodadas. Esse aqui pode ser que dê bom, mano. Agora tem que vir o azul, mano. Vem azul já de segunda. Azul. Mano, quando precisa não vem, cara. Agora, quando não precisa, vem. Boa. Pegou azul. Boa. Já aumenta aqui. Já vai pra 16 rodadas. A gente tá no jogo aqui, cara. Aqui tem jogo. Agora tem que torcer. Isso. Já veio verde. Tem que vir agora roxo e... Não. Azul e laranja. Não pegou, porra. Olha isso. Fica vindo só esses... Essas raparigas aqui na frente. Olha lá, mano. Não faz isso não, mano. Manda meu azul e meu laranja, mano. Azul e laranja. Eu vou perder o bônus por conta disso. Olha lá. Veio verde de novo. Nunca vem verde. É quando não precisa, vem. Ó, pegou azul. Agora falta um laranja. Comeu minhas rodadas tudo, cara. Pegou laranja. Finalmente. Vamos ver se vai, mano. Vai pra 19 rodadas. Bora. Nossa, agora é que falta muito. Falta laranja. Falta tudo agora. Pegou verde. Pegou laranja. Boa, já foram dois. Falta roxo, azul e senhor batata. Boa. Pegou senhor batata. Roxo e azul agora. Roxo e azul. Não vai vir. Não vem, mano. Não vem. Ele vai travar aqui o jogo. Pegou azul, ó. Pagou azul. Pagou sacolão. Vamos ver o que é que vem nessa sacola aqui, mano. Boa. Pegou mais três rodadas. Pode ser que dê pra vir, cara. É só vir um roxo agora, mano. Vem um roxinho. Roxinho. Roxo. Roxo. Por favor, Roxo. Venha, Roxo, mano. Ele vai roubar, cara. Ele vai roubar. Mano, ele costuma fazer isso, cara. Roxo. Boa. Veio, veio. No finalzinho, cara. No finalzinho. Meu Deus. Três rodadas. Só tem quatro oportunidades pra pegar isso tudo aqui, mano. Olha. Aí, vem. Olha isso, mano. Aí, na primeira. Tudo que vier na primeira vai pagar. É o que vem na primeira. Só vem as imagens, ó. Essas... Essas de desgrama aqui. Eu nunca consegui chegar nelas, mano. Eu acho que é impossível chegar nelas, mano. Olha lá. Fá 11 mil, mano. Eu vou embora, chato. Eu não vou continuar aqui, né? Tá muito ruim o jogo. 11 mil. Tá bom. Melhor do que sair mais no prejuízo. Dei meu dinheiro. Boa. Tá bom. Fuja. Vou tentar pegar meu bônus no tigre, cara. Que eu já fui nele hoje umas três, quatro vezes e não peguei o bônus nele, cara. O tigre tá muito roubado, mano. Que porra é essa, tigre? Me ajuda, meu parceiro. Solta essa carta aí, mano. Vai, tigre. Vai, tigre. Solta a carta, tigre. Vamos, tigre. Boa, três mil aqui. Vamos, tigre. Bota a carta pra jogo, cara. Tem dias que ele tá assim, chat. Boa, boa. Vamos, vamos, vamos. Valeu, DarkPönix. Obrigado pelo superchat. Valeu, Wesley Campos. Obrigado pelo superchat. Deixa eu pegar um nome desse jogo aqui. Boa, porra. Finalmente. Laranja. Pode ser laranja. Só completa. Vai, vai, tigre. Só completa. Vai. Eu só quero que você complete. Isso, isso. Só mais uma. Por favor, aqui. Isso. Tá bom. Tá, Mec. Show. Tá bom. Perfeito. Perfeitamente. Vamos tentar roletar mais duas, três vezes aqui. Ver se pega mais outro. Eu sabia que ele ia pagar. Ele tinha que me pagar. Pagou mais 500. Pagou mais 800. Tá bom. Tá bom. Senão ele vai me roubar. Deixa eu ver esse jogo aqui com o passaracau. A Rita. Acho que é a Rita. Parme. Deixa eu ver esse jogo aqui. Esse jogo está passando dificuldade. Não está funcionando. Não, é. Katia. Katia Ramos. Não está funcionando o seu jogo. Eu vou no Ninja Racco. Ninja. Pediram Ninja Racco. Vamos ver se ele vai me fazer a boa hoje. Bora. Bora. Vamos ver se vai dar bom. Esse jogo aqui, quando ele paga, ele paga muito, mano. Ele é muito brabo esse jogo. Boa, boa. Vamos, vamos. Isso. Em cima pagou um pouco. Opa, veio outro. Show. Boa. Comi 300. Ó, tá vindo bônus. Opa, 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 opa. Que bagaceira é essa, rapaz? Nossa, mano. Veio cheio agora. Pagou. Vamos. Vamos, pagou 10 lá em cima, 10 embaixo. Eita porra. Vamos, vamos. Isso, garoto. Isso. Mano, eu gosto assim. Quanto você vem pagando o mundo, cara. Boa. Continue assim, Ninja. Esse Ninja é muito brabo, cara. Boa, melões. Boa. Melancia. Show. Melancia é o que mais paga, mano. Não paga nada, não. Foi no final. Tem que torcer pra vir nessa segunda fileira. Na terceira ou na quarta, que são as boas, mano. Boa, boa. Vem nas duas. Aqui já é bom, ó. Boa. Vem na segunda aqui, ó. Na segunda. Boa, moleque. Show. Boa. 5 mil já aqui. Olha, mano. Olha. Vem um bônus. Vem 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 bônus. Por favor, bônus. Não veio, mano. É difícil. É difícil o bônus. Mas nós vamos em busca. Nós vamos tentar, cara. Vamos. Opa. Ó, pagou mais um. Não pagou nada. Pagou morango. Ó, pagou um bônus. Ó, pagou a cabeça da pomba. Não parece uma cabeça da pomba isso aqui, mano? Não sei se é um pêssego, se é alguma parada. Mas parece a cabeça de uma pomba, mano. Opa. Pagou em cima, pagou embaixo. Dá pra vir mais ninja. Pagou o K embaixo. Pagou a cabeça da pomba em cima. Vem um bônus no final. Caguei buchinho. Caguei buchinho. Vamos. Começando a roubar agora, ó. Começando a roubar. Não tá vindo. Opa, opa, mano. Do céu. Por favor, mano. Isso aqui dá muito pra vir o bônus, mano. Tem muita chance de vir bônus esse, cara. Vem bônus, vem bônus, vem bônus. Que isso, mano. Cadê o bônus, cara? Vem um bônus, mano. Um bônus, por favor, bônusinho. Nossa, mano. Essa ali tinha muita chance de vir o bônus. São três. Pra pegar o bônus, são três bônus daquele. Fecha. Vai no Crazy Coin Flip. Bet alto. Eu não sei jogar Crazy Coin Flip, mano. Welzera. Obrigado pelos pechetes, Welzera. Obrigado, Marivalda Santos. Obrigado, Flávio. Flávio Alves. Obrigado, Flávio Alves. Valeu, Wesley Campos. Wild Bond. Wild Bond. O que jogo é esse, mano? Wild Bond. Nunca vi, mano. Wild Bond. Boa. Popo nove. Aí outro ninja aqui em cima. Cara, é difícil, mas nós vamos tentar pegar. Mano, se nós pegar, às vezes ele paga. Esse dia ele pagou mais de 20 mil só roletando assim, cara. Esse jogo é muito bom. Boa. Veio outro. Boa. Pegou a cabeça da pombo embaixo. Aqui, né? Vamos tentar, mano. Vamos em busca. Boa. Pegou em cima também. Boa. Pegou embaixo. Boa. Pega aqui na terceira de novo. Você quer forrar muito, então vai no Mafia Marren. Mafia Marren. Vamos ver se vai dar muito isso aqui. Boa, boa. Não foi. Boa, mano. Vem aqui no segundo aqui, ó. Mano, quando esse o bônus vem na segunda aqui, atrapalha muito, cara. Quando vem na segunda, ele atrapalha. Se ele servisse pelo menos de wield, né? Se ele servisse pelo menos de um ninjazinho desse aí, poderia até dar bom. Boa, boa, boa. Boa. Três casão aqui pro pai. Eita porra, isso aqui é forra, mano. Eita, desgrama. Sete mil. Isso, isso. Vem mais, vem mais, vem mais. Pagou cabeça de pombo embaixo. Dez mil aqui, chat. Nossa, e veio outro bônus, mano. Oitenta e cinco, mano. Acho que eu vou pegar esses dez mil e vou meter o pé, mano. Deixa eu ver esse jogo aqui que eu nunca vi na minha vida. Máfia. Máfia Marren. Eu acho que eu vi então, hein? Não, não vi, não. Ouvi. O jogo é novo? Máfia Marren. Nunca vi esse. Nunca. Bet de cem. Bet boa, bet boa. Vamos ver como que funciona. Primeira vez jogando o jogo aqui. Opa. Opa, que porra é essa, mano? Às vezes sim. Entendi, mano. Na maleta solta o multiplicador. Alguém já jogou esse jogo aqui na vida, mano? Alguma vez? Valeu, KSTV. Tamo junto, meu parceiro. Um salve aí, ó. Pro meu KSTV. O KSTV. O brabo. Forte abraço aí. Tamo junto. Alguém já jogou isso aqui, mano? Eu nunca nem vi. Ó, viu o Wild. Ó, pegou chapéu. Ó, pegou dinheiro. Cadê? Não vai abrir o multiplicador na maleta de novo, não, mano? Ó, vários Wild. Ó. Não, é 45, mano. Como que tem que fazer pra pegar o bônus? Tem que vir... Tem que vir scatter, né? Pô, não tá vindo nenhum scatter, mano. Ó, toda vez é vezes 5. Vamos ver se vai dar. Opa, pegou aqui um... Ó, pegou vários Wild. Pegou o Jota. Tem que vir um K aqui, mano. Boa, veio o K. Tem que vir o K aqui. Aí veio o 10. Tem que vir o K aqui agora. Vê o chapéu. Tem que vir o K. O K. O 10. Tem que vir o K aqui na segunda, porra. Não veio o K. Cara, não vai ter nenhuma pistoladinha nessa, não. Com 4 maletas. Que jogo, Troll da... Opa. Isso é bônus ou não? Isso é bônus ou não? 3 scatter. Eita, desgrama. Vezes 10. Boa, é bônus. É bônus. Menos mal, mano. Menos mal. Mano. Vamos ver. Vamos ver se isso aqui vai dar bom. Vamos ver. Pegou alguma parada? De primeira, não. Segunda rodada. Pegou alguma parada? Pegou 3, 2 scatter. Se pegar o terceiro, eu vou mostrar o bumbum, cara. O bumbum. O bumbum. Você vai ver uma bunda branca cabeluda. Meu amigo, pegou, cara. E ganhei mais 15 rodadas, mano. Isso aqui vai ter que pagar muito, mano. Boa, apagou o canivete. Apagou. Pô, toda vez que eu boto meu cu em jogo, eu me lasco, mano. Eu tenho que parar com essas brincadeiras de botar botando o cu em jogo, mano. Nunca mais eu boto meu cu em jogo, mano. Boa, 75. Porra, mano. Toda vez eu me lasco botando a porra do meu cu em jogo, mano. Boa, rosa, rosa, boa. Boa, pistola, pistola. Vezes quantos? Vem um vezes 100, pô. Ai, chato. Vocês não estão entendendo. O jogo é tarado. O jogo é safado. Eu falo que vou mostrar meu rabo. O jogo me paga, porra. Tem que ter estratégia. Vocês também são lerdo pra cacete, porra. Tem que aprender, mano. Aprende com quem sabe. O cabo é que é tarado. Se você falar, mano, se você fizer isso, vai... Porra, vou te mostrar meu rabo. Nossa, ele vai lá e paga. Por isso que eu falo isso, entendeu? É só pra trolar, porra. Mas eu já vi que não é só o jogo que é tarado. Vocês também são. Roubando de tarado da porra. Olha isso, mano. Não paga nada a porra do jogo. Pagou 30 rodadas. 15 no começo, 15 depois. E o jogo lá, ó. Não pagando merda nenhuma. Isso que é jogo de qualidade ruim, mano. Olha o jogo ruim da porra. Vamos lá. 300 conto. É um bando de tarado, velho, da porra. Olha isso, cara. Horrível esse jogo. Horrível, horrível. Como que é o nome dele? É o Felipe Roberto. Felipe Roberto. Jogo ruim, cara. Jogo péssimo, mano. Ó, vem 10 vezes 20. 33. 3, 960. Fechou 5 mil. Mano, meu Deus. Eu fiz o clareamento. Meu dente tá doendo muito aqui embaixo, mano. 2. Pagou A, pagou rosa. Vai pagar esse whiskyzinho aqui com charuto. Pagou vários bagulhos. Pagou o parceiro ali também. Pagou o parceiro ali de novo. Pagou o K. Vem as notas ali no começo. Quanto vai vir isso aqui, mano? É tudo multiplicador baixo nesse. Fez 8. Pegou mais um pouco. Mais 3 mil. Acho que vai bater uns 10. 10 não bate mais. Não, porque tá terminando já. Tem duas rodadas. Uma rodada. E não bateu. 8 mil e pouco. Tá bom. Tá bom. Tá bom isso aqui. Tá bom. Não gastei tanto. Saí no lucro ainda. Já tô com quase 600 de novo. Quase 600. Bochecha joga Totem. Pelo amor de Deus. Pediu pelo amor de Deus. É porque tá no desespero, tá? Tá no desespero. Lucas Mato. Obrigado pelo seu superchat. Mas não precisa desse desespero todo, mano. O cara falou pelo amor de Deus, mano. Vamos ver se é bom. Valeu, Rafael Silva. Joga Fortuny. A E.T. Aztec. Calma aí, mano. Deixa eu ver esse jogo aqui que o parceiro passou a cal. É isso. Tá, vamos ver. Bet 400. Botei logo fudendo na bet alta, mano. Ó, pegou ali. Pegou só 200. Isso é igual o tigre, né? Ó, pegou 1.200. Como que funciona isso, mano? Olha o jogo roubando. Cara, jogo de roubar. Wild. Opa, virou Wild, mas não pegou nada. pegou ali 80 vezes 3, 240. Não pagou nem a bet. Pagou ali 120 vezes 4, 360. Não pagou nem a bet de novo. Pegou um pouco ali vezes 2, 400. Pagou a bet. Como que vai pra pegar bônus? Isso aqui não tem bônus, não. Tem? Não pagou a bet. Aqui não tem bônus, tem? Não tem scatter, não tem bônus, não tem nada, mano. Nossa, isso aqui é muito ruim, mano. Que jogo ruim da porra, mano. Olha lá, ó. Tá roubando, ó. Ó, aí paga vezes 1. Vezes 5, 400. Pagou uma bet. Muito ruim, mano. Muito ruim, muito ruim. Olha aí, já sugou, meu irmão. Já sugou uns 10 mil, meu, já, mano. Pagou três e duzentos aqui. Vamos ver se dá pra pagar. E 400. Virou tudo wield. Pagou sua ala em cima, 120 conto. Virou wield, não pagou nada. Que joguinho difícil, mano. Vamos, vamos, cara. Paga alguma paradinha boa aí, mano. Pra gente meter o pé nesse jogo. Eu não volto nesse jogo nunca mais, mano. Nunca mais, nunca mais. Não gostei da estrutura dele. Não passa credibilidade. Não passa confiança. Não paga. O principal é isso. Não paga. Valeu, Cíntia Dias. Obrigado pelo membro, Cíntia. Tamo junto. Valeu, Gustavo. Existe dois mil e seiscentos. Um salve aí pro David de pintada. Tamo junto, David. Vamos ver, mano. Vamos ver. Hoje é o jogo ruim. Cadê o Lucas Matos? Pelo amor de Deus, Lucas Matos. Não passa essas calpéssimas, não, meu parceiro. Faz isso comigo, não, mano. O jogo pegou 10 mil rapidinho. Não pagou nada, cara. Acabou muito. Já vai pegando quase 20, mano. Quase 20, mano. Que porra de jogo é esse? Olha esse, mano. Não tem nem estrutura essa porra. Não jogo nunca mais, mano. Não, esse aqui vai. Calma aí. Esse aqui vai. Vai pra lista negra, mano. Esse vai. Calma. Deixa ele lá aqui. Só tem o ondas. Ah, ele vai. Ele já tá lá. Não gostei dele. Não fui com a cara dele. Não passa credibilidade, confiança. Nossa, mano. Pra forrar aqui deve ser... Deve... Nossa. Deve ser muito difícil, cara. Olha isso. O jogo nem bônus tem, mano. Nem bônus tem. A wilde não pagou nada. A wilde pagou só lá em cima. 80 reais. Pagou aqui embaixo. Vezes dois. 480. Wilde. Vezes dois. Duzentos e quarenta. Vai naquele jogo das marretas. Esqueci o nome. Mas o multiplicador é cinquenta, setenta e cinco e cem. Qual que é esse, mano? Das marretas. Alguém sabe esse nome dele de jogo que ele tá falando aí? Oitocentos contos. Sem multiplicador, sem nada, mano. Mano, o jogo já pegou vinte mil, mano. Rápido, rápido. E não pagou nada. Olha isso. Olha quando paga. Paga setecentos e vinte reais, mano. Pelo amor de Deus. Faz isso não, Lucas Matos. Não, eu vou tentar pegar alguma coisa, mano. Eu vou tentar pegar algum dinheiro aqui. Porque não tem como esse jogo ser tão ruim assim, não. É da PG, mano. A PG de vez em quando ela paga. Ela vai pagar alguma parada. Eu fui no jogo com pena do cara. Que ele botou. Vai nesse aqui. Pelo amor de Deus, mano. Funcionalidade, Wild. Vamos ver. Acho que agora foi, mano. Quanto? Quanto? Eu vou multiplicar do alto, pô. Boa, caralho. Boa. Eu sabia que ia pagar alguma parada. Boa, boa. Aqui eu meto o pé, mano. Meto o pé e não vou voltar nele nem tão cedo. Qual que é o jogo que o amigo falou das marretas, mano? Agora eu fiquei curioso. Agora eu fiquei curioso. Jogo da marreta, mano. Oxe, que jogo é esse, cara? Será que é aquele Pig... Pig Gold? Será que é o Pig Gold, mano? Ou não? Mas o Pig Gold não tem multiplicador, mano. O jogo do canhão. Wild. Wild. Shadow. Vai forrar. Deixa eu ver que porra de jogo é esse. Wild. Wild. Cadê meu mouse? Calma aí. Minha live aqui pra mim desapareceu. Vamos ver que jogo é... Nossa. Esse jogo é daorinha. Esse jogo paga. Às vezes, né? Agora o problema é ir atrás do bônus. Ver se eu pego rápido hoje. Mas ele é bom. Ele não é ruim, não. Opa. Apagou vários. Opa. Cheio de Wild, mano. Como é que não conectou nada, cara? Não. Nada. Opa. Pegou um pouco aqui. Boa. Opa. Teve em vários Wilds. Boa. 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 160. Calma. Tem que pagar uma boa, cara. Tem que pagar uma boa. Opa. Opa. Já veio um scatter. Dá pra vir mais. Não dá não. Mais 540. Board of Olympus. Olha o que, mano. Agora eu fiquei em dúvida. O jogo das marretas é o Thor. O Thor não cai, pô. 75. É, ele disse que era 50, 75 e 100. Um marreta, mano. Acho que esse cara viu uma piroca e tá pensando em confundir. Tá confundindo com a marreta, mano. Caralho do louco, cara. Não tô entendendo, cara. Que jogo é esse, mano? Mano, eu vou ver se eu pego um bonuzinho nesse aqui. Esse tá bom um bonuzinho, né? Pelo menos um bonuzinho aqui pra nós ficarmos felizes hoje, cara. Vamos. Boa. Boa. Vamos. Cadê os scatters, cara? Não vem... Mano, ó. Dois scatters, cara. Cadê o terceiro, mano? Não aparece. Faz um bonuzinho aí pra nós. Não é meter o pé desse jogo, cara. Esse jogo deve ser louco, porque ele vem até 1024x, cara. Se pagar um 1024x aqui é muita forra, mano. Tá maluco. Ó. Dois scatters de novo, mano. Boa. Pegou o Wild ali, mas não pegou mais nada. 40 conto. Tá achando ruim, é? O jogo da marreta é Forge of Olympus. Forge of Olympus. Qual que é esse, mano? Calma aí que eu já vou nele pra ver se é ele mesmo. Forge of Olympus. Forge... Forge of Olympus. Mano, eu já joguei esse jogo, cara. Não me é estranho. Pra ver um scatter, mano. Vou rodar um pouco aqui, ver se eu consigo pegar um bônus. Chate que eu queria muito pegar um bônus nesse jogo. Porque ele é bom. Ele quando paga, ele paga bem. Salve, Arabiano, FF. Tamo junto, meu mano. Forte abraço aí pro cê. Valeu, TH Ribeiro. Vai no Big Bass. Big Bass Camp Int Rio. Esse é diferente. Pô, cara. Eu não tô com pá, mano. Pra pegar bônus no Big Bass, cara. Vinícius, eu pedi o Muximum. Forge of Olympus, cara. Vamos ver, mano. Eu vou... Esse jogo aqui, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar 30... Tá no modo turbo isso, tá? Tá no modo turbo. Vou botar 30 rodadas. Se não pegar, eu meto o pé. E muita fé. Perdi 10 mil já nesse jogo, cara. 10 mil. Não pagou nada, cara. Meu Deus. É cada jogo. Vamos, vamos. Paga pelo menos uma besteirinha pra eu recuperar meu dinheiro. Pra eu ir embora pelo menos feliz, cara. Vamos. 20 rodadas. Olha o jogo ruim da porra. Olha lá. Não paga nada. Maluco. Quando eu vou sair de lança, eu vou deixar até minhas cuecas aqui. Olha lá, mano. Paga nada, mano. Com dois wields na tela, não pagou nada. Meu amigo. Vou sair desse jogo antes que eu vou deixar até minhas cuecas aqui, filho. Você é louco. Perdi mais de 10 mil nesse jogo, chat. Ai, não sei nem de quem foi a calma, mano. Vamos ver. Forge of Olympus. Qual que é esse? Forge of Olympus. Pragmatic. Ah, moleque. Peguei. Eu lembro dele, mano. Eu lembro dele. Nossa, mas é 20 mil, mano. Tá, deixa eu dar uma baixadinha aqui, né? Dá uma baixadinha aqui. Comprar um... Qual que é o máximo, mano? Deixa eu ver aqui. 40. Nossa, mano. Se eu for comprar um bando disso aqui, é quanto? Nossa, 125 mil. Tá maluco? 200. Nossa, 100 mil, viado. Vou botar 20 aqui. Vou pôr um de 10 aqui pra ver se vai, mano. Mano, mas esse jogo é muito difícil de pagar, cara. Agora que eu lembrei. Quantas rodadas aqui? 15. Vamos, vamos. Tem que pagar, pô. Bora, bora. Paga de começo já pra não ter dor de cabeça, mano. Não quero ter dor de cabeça hoje. Isso, isso. Levanta a mão. Levanta o martelo, porra. Levantou agora, mano. Vezes 50, cara. Pô, apagou o verde. Levanta o martelo. Levanta o martelo. Tá lá a martelada do Thor? Boa, apagou. Apagou bem. Apaga verde. Nossa, apagou muito verde. Amarelo. Amarelo. Boa. Agora não tem mais o que pagar, não. Tem? Tem não. 75 vezes ali. Boa. 21 mil já aqui, mano. Aqui já estamos no luxo. Até pegar esse dinheiro aqui e meter o pé, tá? Já recuperamos o que nós perdeu lá naquele jogo lá desgraçado lá do cowboy. Opa, 75. Boa. Rosa. Rosa ou verde? Pegou nenhum, mano. Rosa ou verde era boa, mano. Boa, apagou. Boa. Verde. Boa. Capacete. Apaga o capacete. Aqui dá 1.300. Mano, tá bom, cara. Tá bom. 24 mil já. Boa. Apaga o azul. Não. O que é isso? Verde. Apaga o anelzinho azul. Boa. Levanta a mão. Levanta esse martelo aí, parceiro. Dá-lhe, parceiro. Dá-lhe a martelada do Thor. Você quer uma retada do Thor? Então toma uma retada do Thor. Eita, desgraça. 2 de 100. Mentira, mano. Finalmente não pegou esse de 100. Não é possível, mano. Levanta a marretada do Thor. Dá-lhe a marretada do Thor, porra. Mentira, mano. 2 de 100, chat. Aqui tá bom, mano. Aqui pegou, meteu o pé. Pegou, meteu o pé. Deixa eu ver. Aquele, cara. Porra, pegou ali, mano. Ali já foi. 25 mil. Pegou mais do que o dobro da bet. Coisa linda. Não tem nem o que brigar contra o jogo, mano. Cara, eu vou tentar. Acho que eu vou no... Eu tô com medo, mano. Mas eu tô com a vontade, mano. Eu tô com a vontade de ir no Blackjack, velho. Tô com a... Switch Bonanza Dice. Deixa eu ver isso aqui. Mano, esse jogo é muito ruim, cara. Deixa eu ver. Caldo Danclips. Pô, Danclips. Manda um membro aí. Você tá aqui todo dia, cara. Para de ser mão de vaca, mano. Seu... Porra. Eu só vejo que é você porque eu tenho verificado o seu nome. Mas era pra eu ver você direto aí, cara. É muito mão de vaca, cara. Vamos ver o que é que vem nesse aqui. Mano, esse aqui... Esse Switch Bonanza aqui... Pô, mas 4x é sacanagem. Eu já ia falar que ele era melhor do que o outro. Mas o outro, pelo menos, vê uns multiplicadorzinhos altos. Boa, Ismael Henrique. Boa! 10 membros pro chat aí. Receba, chat. 10 membros aí no Ismael Henrique. Toma. Toma. Vai pegando. Vai recebendo. Pega essa chuva. Pega essa chuva de membro aí, chat. Adeus multiplicador. Vezes 6, cara. Boa. Esse azulzinho aqui. Boa. Esse outro azul aqui. Isso é igual o outro, mano. É igual o outro... O outro Switch Bonanza, né? O Switch Bonanza padrão. Só que sendo pior. Eu acho que é pior, mano. Os multiplicador que vem é muito michuruca. Valeu, Gabriel de Jesus. Obrigado pelo membro, Gabriel. Valeu, Arabiano. Obrigado pelo superchat, Arabiano. Valeu, Joel e o amigão Modão 90. Valeu, Supremo Fac. Tamo junto. Obrigado pelo superchat, meu mano. Aqui, acho que pode... Deu 1.200. Eu jurava que esse aqui ia pagar muito por conta dos multiplicador. Mas o valor lá tava muito pouco. Olha lá. 12. 8. E nada. Não pega nada. Pegou um de 10 aqui. Pega o vermelhinho. A maçã vermelha, mano. A maçã. Não pegou. 420 reais. Até que fim ganhei. Boa, meu mano. Tarik. Tarik garantiu o membro dele. Por isso que eu falo, rapaziada. Antes de vocês der superchat, mano. Manda membro aí, mano. Membro. Eu prefiro que você mande membro aí. Vai pro chat aí. Todo mundo fica com o nomezinho verificado no chat. Fica coisa linda do que tá mandando superchat. Vamos ver, vamos ver. Mais 10 rodadas, mano. Caldo Dunk Clips. Boa, pagou um pouco aqui. Tem um 5x. Pagou um roxo. Quase pagou amarelo. 130 conto. Valeu, Lapada Backbull. Tamo junto, Lapada. Obrigado pelo membro aí de presente aí. Quem que ganhou esse membrinho aí? Deixa eu ver. Lapada Backbull. O brabo. Quem ganhou foi o Loupan. Loupan. Tamo junto, Loupan. Valeu, Coelhão TV. Obrigado pelo membro, meu parceiro. Valeu, Supremo Fac. Mano, todo Switch Bonanza é ruim, cara. Todo... Mano, o joguinho que eu odeio é o tal do Switch Bonanza, mano. Ó lá, mano, ó lá, ó lá, ó, ó lá, ó. Ó lá. Vamos lá, vamos dar uma aumentada nisso aqui que já não tá... Obrigado, Vitória. Obrigado pelo membro, Vitorinha. Tamo junto. Mano, vamos. Tem que pagar nessa, mano. Vamos, pague nessa. Pague nessa. Não tem que banir o Danclips. Valeu, Samu Silva. Valeu, Samu Silva. Obrigado pelo membro, meu parceiro. Valeu, Raiden. Obrigado pelo membro, meu parceiro Raiden. Tamo junto. Valeu, meu parceiro. Bravo. Soxtin. O mais putífero da atualidade. Ele mesmo. Obrigado, Soxtin. Cinco membros aí pro chat. Receba. Diretamente dele. Tá com... Mano, Soxtin tá aqui na... Ele brota na live faz mais de dois anos, cara. Por isso... Não é à toa que o verificado dele é vermelho. É um dos únicos vermelhos que tem aí, tá? É ele, o Lusca e outros. Muito poucos. O do Soxtin é brabo. Amarelo. Paga nada, mano. Ó lá, ó lá. Roxo. Roxo. Boa. Cadê o multiplicador, mano? Não vem o multiplicador. O foda é isso. Pagou aquele ali no comecinho, ó. Ó lá, ó. Isso aí é jogo pra corno, rapaz. Jogo feio da... Valeu, Raiden. Obrigado pelo membro, meu parceiro. Raiden, tamo junto. Fortaleceu, meu mano. Mano, deixa eu ir aqui nesse jogo aqui que o cara me pediu, mano. Já passou o dia inteiro me pedindo esse jogo, mano. Deixa eu ver. Big Bear Skipping It Hell. Esse aqui eu nunca fui, não, hein. Esse aqui eu gosto... Eu já fui sim. Mentira, eu já fui sim. Eu gosto de ir nele pegando... Roletando o bet. Quanto que é a bet máxima aqui? Deixa eu ver. 180? Vou roletar na bet máxima mesmo. Vamos embora, vamos ver se nós pegamos um bônus. Ih, tô com a câmera lá em cima, mano. Opa, ganhei alguma parada aqui, hein. 3K, lindo. Dá pra continuar. Ver se eu pego um bônus aqui. Caraca, tá todo mundo doando membro, mano. Rapaziada, eu prefiro que vocês mandem... Doem membro do que superchat, mano. Porque o superchat vai vir pra mim, tá ligado? Normal, vai pro canal. O YouTube vai pegar a parte deles, que eles, porra, não são bestas, né? Vai pegar o YouTube, pega a parte deles. Daí, quando você doa membro, vai pro chat, mano, tá ligado? É bem melhor que vai pro chat. Eu amo quando eu vejo a galera verificada no chat, mano. É muito bom, muito bom. Fecha, de noite tu libera o caneco. Finalmente, Dan Clips. Pelo amor de Deus, Dan Clips. Finalmente, tava na hora já, fim da peste. Mano, o Dan Clips tá todo dia aqui. Mas ele mandou só porque ele me passou uma cal torta, tá? Eu tô ligado em você, Dan Clips. Mas muito obrigado pelo membro, tá? Dan Clips, o brabo. Tá aí todo dia forrando com a gente. Ele já passou... O Dan Clips já passou umas calboas, mas ultimamente ele tá com umas calzinhas pedra, tá? Vamos ver. Ó, aqui, já pegou três pescadores, chat. Falta só um pra completar aqui. Ó, e lá em cima tá juntando peixe, ó. Tá indo com dois quatrocentos. Aí vai pular uns peixes fora. Foi pra dois mil e... Caraca, roubou meus peixes. Opa, completou. Completou, menos mal. Valeu, Coelhão TV. Me abraça, bochecha. Sou do Acre. Tô com quase dois mil inscritos. Boa, meu parceiro Coelhão. Rapaz, depois passa lá no canal do Coelhão. Dá uma moral pra ele, esse puto rapaz. Rapaz, mora lá no Quinto dos Infernos. Longe pra cacete. No cu do Brasil, mano. Ele mora. Lá no Acre. Longe, menino. É longe. Quando o sol tá nascendo aqui, ele tá com eles... Acho que eles tão comemorando agora a virada de ano lá, tá? Deve tá uma porradaria de fogos de artifício pro alto assim. O pau deve tá comendo. Tão comemorando agora lá o Réveillon. Bagulho doido. Feliz ano novo, Coelhão TV. Valeu, meu mano. Ó, mano. Tá aí seis mil, mano. Seis mil aqui, ó. Cinco mil. Aí pula um peixe fora. Cadê os pescadores, mano? Vem pescador pra cacete. O pescador agora parou de vir, mano. Será que vem outro, mano? Não veio. Calma. Onze mil. Vai pular um peixe. Caralho, que peixe gordo da porra que foi embora, que puxou três mil conto, mano. Ó lá, ó. Dez mil. Aí vai pular um peixinho fora. Eita peixe da desgrama, mano. Aí vai pular outro fora agora. Fudeu. Fudeu. Tá em nove. Nossa, mano. Que porra é? Boa, boa, boa. Calma. Eita porra. A calzinha dele. Cal do TH Ribeiro. O brabo. Que calzinha maravilhosa, TH. Que calzinha maravilhosa, TH. Que isso? Aí você acabou com tudo, mano. Veio logo um pescador dourado. Toma. Vem mais, vem mais. Vem mais um pescador. Não deu. Mas tá bom demais. 21, mano. 21zinho. Tá perfeitamente bom. Você é louco, chate. Agora, mano, eu vou no Black Jack. Tá. Vamos tentar. Vamos no Black Jack aqui. Ver se a gente consegue alguma paradinha hoje, mano. Black Jack. Salão privado. É nessa aqui, mano. É nessa aqui. Bora. Duas mãozinhas. De 50, mano. Mas é louco. Botar só uma lateralzinha de mil. Vamos, vamos. Vamos ver se nós conseguimos. Se bater, já vai pra 700, mano. Cartinha boa. 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 Péssima. Parei. Eu parei, parei. Parei nas duas. Parei nas duas. Quanto? 12. Puxa um 10. Puxa um 10. 18. Perdi numa, ganhei na outra. Ficou elas por elas. Vambora. Vamos tentar, chate. Vamos mais uma. Vamos. Cartinha boa. Boa. 8 tá bom. J tá bom. 10 pra ela. Fudeu. Ô, papazinho de J. 26 mil. Delícia. Parei, parei, mano. Empatou, mano. Perdi 50 já. Bora, vamos mais uma, mano. Ela tem que... Tirar a cana da frente. Calma, boa. Tá aqui. Boa. Boa. Parei. Pedi. Mano, manda um 10 aqui, ó. Manda um 10 aqui. Um 10, um 10. Por favor, morena. Boa. Boa. Pega só um 10. Pega um 10. Aí, estoura. Mas não pega 21, não. Não vai pro 21, não. Boa, caralho. Vamos, porra. Vamos. Tamo no game. Tamo no game. Vamos mais uma. Mais uma. Eu confio em mais uma. Eu confio em mais uma. Vamos. Eu confio. Mais uma carta boa. Péssima. Um 10. Tá. Um 10. Pedir aqui. 15, mano. Parei nas duas, chat. Aqui é muito difícil assim, mas... Ela tá com 6, cara. Um 10. Nossa, ela fechou... Fechou. Fechou 17, mano. 10, boa. 4. Um 7. Nossa, um 4, mano. Vou pedir aqui. Vou pedir aqui, cara. Vou preservar essa mão. 17, meu Deus. Meu Deus. Ela não pode ter um 10. Eu parei nas duas, mano. Eu não sou muito... Um bancal. 9, não. 10, não, mano. 10, não. 10, não. 11, não, mano. 17, meu Deus. Eu vou tentar uma loucura agora, chat. Bora. 3 de 50, mano. Que fodeu, mano. Não, cara. Bora. Pedi, pedi. Carta dela, mano. Que carta do caralho, mano. Um 10, mano. Olha o jogo que ela me manda. Boa, gente. Parei. Vou pedir aqui também, mano. Tem que pedir com 14, já que eu não pedi com 15. Adorei. Fodeu. Obrigado por ter uma vez. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Aqui eu vim no Black Jair que eu tava tão bem nos slot 7. 7, eu vou dar para o dolo. Nossa, mano. Peguei 82 mil aqui, mano. Vou parar nesse 2, 14. Eu vou pedir no 12, mano. Espera aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso é 21. 21. Continua em 14. Continua em 14. 1, 2, 3. Puxou 10, cara. Vou ter a lateral que me salvou, mano. A lateral me salvou. Boa. Boa. Parei, parei, pedi. Só puxa 10, cara. 12, na outra. 18, parei. Ela não pode. Mano, tá bom, cara. Não puxa 10, não. Mano, já veio tanto 10 no jogo, cara. Você vai puxar 10 aonde? Isso, estoura. Por favor. Por favor, mano. Boa, caralho. Vamos. Vamos ganhar mais uma. Nós estamos no game, tá? Vamos. Ganhar mais uma, nós estamos no game. Vamos embora, chat. Boa. Carta alta. Boa. 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 Vamos. 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 Dois Black Jack, porra. Pediu. Aqui eu pedi no 13. Aqui eu pedi no 13. Vamos. Mais uma, chat. Mais uma para nós parar hoje. Para nós parar hoje. Bora. Eu confio. Vamos. Boa. Boa. Essa, mano. Mano, eu parei em todas. Ela não vai ter 10, cara. Ela não pode ter 10, cara. Olha o tanto de 10 que ela jogou na mesa, mano. Fora os que veio antes, porra. Eu tenho mais, mano. Porra, essa, mano. Que mulher cagada do caralho. Fez. Boa. 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 Parei aqui. Pedir. Quatro. Boa. Pedir. Manda um 10. Manda um 10. Manda um 10. Manda um 10. Nove. Perfeito. Tá bom. Vou pedir aqui nesse 13, mano. Nossa. Tinha 10. Eu acho que se eu tivesse parado, tinha dado bem melhor. Ela tinha estourado, mano. Ela fechou. Enfim, tá indo, mano. Que nojenta do caralho. Ela era só ter parado com uns 13, hein, mano. Nossa. Que nojenta do caralho. Outra espécie do Brasilia. Meu cartão. Combinado de barato. Uma vez mais. Estou indo para 12. Em max. 15. Obrigado por fazer a sua decisão. O que está no 15? 18. O que está no 15? Estou indo para o caralho. Nós temos... Estou indo para o caralho. Estou indo para o caralho. Não, mano. Ela fez desuldo. Que porra é essa, mano? Obrigado por fazer a sua decisão. Espero que vocês tenham todos o melhor. Não é possível que eu vou perder tudo, não, cara. Mais de mais. Vamos. Sim. Bem-vindo. Para o caralho. Para o caralho. É uma boa. Para a sua decisão. Obrigado por ter uma opção de 3. Para a sua decisão. Vamos lá. Vamos. 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 Olha, se eu tivesse parado, mano. Puta que possível, viado. Puxa, tem muita zica. Ela tirou 2 e a gente tinha conseguido, mano. Ela vai puxar um 10, cara. É muito jogo para ela, cara. Não existe isso. Vamos lá. Desgraçada, mano. Não existe isso. Como que a mulher tem o cu virado? Ela tem o cu todinho virado para a lua. Assim, chate. Pega o cu e vira para a lua, mano. Todinho. Ela tem o cu todo virado para a lua. Não é possível, cara. Não é possível. É, mano. É muita sorte, mano. Como que pode, cara? Vai tomar no cu, mano. Calma aí. Eu vou botar... Eu vou mais 100. Eu vou mais 100, chat. Calma aí. Eu vou tentar mais 100. Eu vou tentar mais 100zinho. Eu vou mais 100. Vai ser mais duas mãos. Eu vou tentar subir com 100, cara. Porra, Black Jack é foda. Eu me foda. Mano, eu passo o dia todinho jogando slot. Eu ganho aqui. Percalei, mas vou subindo devagarzinho. Eu vou para o Black Jack. Eu me foda, mano. Eu me quebro todinho no Black Jack. Não tem como, cara. Eu vou mais 100, chat. Eu vou mais 100. Eu vou abrir mais duas mãozinhas de 100. Vai ser duas mãozinhas de 100 e tentar a forra, cara. Não é possível, mano. Eu vou perder tudo, não. Eu vou recuperar, cara. Eu vou ganhar umas três mãozinhas seguidas. Mano, a mulher puxou. Não sei quantos 21, cara. Tava dando bom quando eu tava... Tava só num slot. Eu tenho que parar de jogar Black Jack, chato. Ontem eu não joguei Black Jack. Ontem não, ontem ontem. Foi perfeito, mano. Perfeito. Ganhei. Calma, vamos mais 100. Calma aí. Fazer o Pix aqui. Toma, Blaze. Ela tava bem lisão. Tava com 600 pau, mano. Vai ser duas mãozinhas. São duas mãozinhas de 100, chat. Sem lateral que não vai ter como... Não vai ter nada pra lateral, não. Vai ser só duas de 100 e acabou, mano. Ai, mano. Eu vou mais 100, mano. Eu vou mais 100, eu vou. Se não der certo, mano. Já preparo o Pix de vocês aí que eu vou fazer o Pix da rapaziada e muita fé, cara. Calma. Vai perder tudo? Não vou, mano. Eu vou recuperar, mano. Eu vou recuperar. A ganância mata o homem. Ô, ganância desgramada. O cara é ganancioso. Mas eu vou ganhar, mano. Eu vou ganhar. Eu sou o psicopata das apostas, meu irmão. Eu sou o psicopata, mano. Eu tenho que... Esse cargo tá comigo e não vai sair nunca, mano. O psicopata das apostas, cara. Aquela mulher também pegou 10 pra caralho. Só 21, mano. Era 21 pra cá, 21 pra lá. Opa, Pixzinho caiu. Cadê o Pix? Vamos. E vai, calma aí. Bora, chat. Caiu. O Pixzinho tá na conta aqui. Vai ser duas mãozinhas de 100, mano. Duas mãozinhas de 50, né? Duas mãozinhas de 50. Vamos. Vamos voltar lá. Eu vou voltar nela, mano. Vai ser nela mesmo. Cadê? Cadê a banca que ela tava, mano? Qual que é? Cadê ela? É essa aqui? Ou não? É essa morena aqui? É ela ou não? Ou isso aqui já é outra? É você mesmo, mano. Foi você que me fudeu, cara. Vamos, chat. Vamos, chat. Vamos, vamos, vamos. Vai dar bom, mano. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom. Não, mano. Faz isso não. Faz o quê? Que isso, cara? Que isso, cara? Ela puxa o 10 de novo, chat. Vê se pode, mano. É muito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seja. 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 Vamos lá. Calma, calma. Tamo no jogo. Tamo no jogo. Valeu, Daniel Ribeiro. Obrigado pelo membro. Tamo no jogo. Tamo no jogo. Agora tem que dar eu, pô. Tem que dar eu agora. Tem que dar eu. Não é possível que você vai pegar outro 10, não, porra. Isso, me deu os 10. Joga os 10 pra mim. Isso, caralho. Boa, parei nas duas. Vamos lá. Agora tem que dar pra ser um cento. Com o que você vai fazer estou querendo... Não, não é possível, mano, que o 10 ainda foi dela, cara. Não é possível, mano, o 10 foi dela ainda, cara. Vai se fuder, mano. Pra mim não vem 10 nunca, mas pra ela é sempre 10. Não, não é possível que vai ter mais outro 10 no jogo, não, porra. Veio, aí veio pra mim a porra do 10, mano. Ela vai se fuder, mano. Que mulher sortuda dos infernos, mano. Que eu vou quebrar você, cadeira. Porra, mulher do satanás, mulher do satanás. Aquilo é uma desgrata, mano. Um todo virado pra lua, todo. Ela nasceu reganhada assim, falou, porra. Que sorte do cara. A rainha do 10. E pariu, mano, que não existe, mano. Blackjack é muito roubo, cara. É roubo. Aquilo ali não for roubo, mano. Eu sou viado. Eu sou, eu dou meu caneco pra todo mundo que tá no chat aí. Bora, chat. Foda logo. Que ódio, mano. Que ódio. Mano, eu pedi quatro cartas. Quatro. Não veio nem um 10. Quando é na quinta que a dela veio um 10, mano. Não existe isso. Não existe. E fora a quantidade de 10 que tinha vindo antes, mano. Vai, mano. Chat, manda um pix aí. Eu vou fazer 10 de 100, tá? Vou fazer 10 pix de 100 aí pra vocês rapidinho aí pra gente adiantar. Fechou? 10 pix de 100. São 10 ganhadores. 10 ganhadores aí pra vocês, certo? Bora, todo mundo. Quem quiser participar, quem quiser participar, é só mandar a sua chave pix. Não precisa mandar nome, não precisa mandar banco, não. É só a chave pix. CPF, não sei se é CPF. Tem CPF, tem e-mail, número de celular. Manda aí a chave pix de vocês. E eu vou sortear 10 ganhadores, fechou? Bora lá, o primeiro ganhador da noite. Tá? Dá pra ver direitinho aqui. Bota chat ao vivo pra depois não falar que não ganha, que não tá aparecendo seu nome, tá? Vem aqui, ó. Chat ao vivo. Ok. E vamos lá pro primeiro do dia. Deixa eu dar uma esticada aqui no chat. Bora. 1, 2, 3, subiu. O primeiro ganhador da noite é o Risadinha. Risadinha. Valeu, mano. Risadinha. Não tem nem como saber como que é o nome do infeliz, mano. Olha como é que tá aqui, ó. K, 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 K. Risadinha. Ganhou o primeiro pix aí. Vambora. Continua mandando, continua flodando. Tem 9 pix ainda, 9 ganhadores ainda pra sair na live, fechou? Bora lá, ó. Contagem de 3, 2, 1, subidinha do mouse. No nome que caiu, ganhou, fechou? Oi. Maprois. Maprois. Que nome estranho, mano. Isso aí nunca ganhou, mano. Nunca ganhou aqui na live. Maprois. Acabou de ganhar pela primeira vez. Parabéns, Maprois. Tamo junto. Deixa eu ver se o Peixete aqui... Me ajuda, se eu tô passando necessidade. Cara, mano, mas você tá passando necessidade. Não me manda dinheiro. Pega esse dinheiro pra você, cara. Porra, como que é o nome? Cinema e Filmes. Pega o dinheiro pra você, cara. Não me manda dinheiro, mano. Vai, chat. Continua. Manda, manda. Vai mandando, vai mandando, vai mandando. Manda o pix, manda o pix, manda o pix. 3, 2, 1. Subiu. No nome do Bernardo. Parabéns, Bernardo. Pela primeira vez também ganhando aí. Já foram 3 pix. Faltam 7, tá? Faltam 7 ganhadores. Vamos ver quem que vai levar. Fechou? Bora lá. 3, 2, 1. Subiu. No nome do Diogo Oliveira. Deixa eu ver se o Diogo Oliveira já ganhou alguma vez. Primeira vez que o Diogo Oliveira ganhou. Pensei que ele já tinha ganhado alguma vez, mas é a primeira vez. Vambora. Vai mandando. Vai mandando que ainda faltam 6. Ainda faltam 6. Vambora. Vambora. Pra quem ganhar, é 10, 15 minutinhos que o dinheiro tá na conta. Fechou? Vai mandando, vai mandando, vai mandando. 3, 2, 1. Subiu. No nome do Denis Costa. Não é nem de frente. É de Costa. Boa, meu mano. Denis Costa. Parabéns. Garantiu o senzão aí pra passar a sexta-feira mequisada. Foram 5. Faltam mais 5. Fechou? Vamos ver quem serão os outros 5 ganhadores. Na contagem do 3, 2, 1. Subiu o mouse no nome do Adelson Dekar. Parabéns, Adelson Dekar. Garantiu o senzão no Pix aí também. Tamo junto, brabo. Já foram 6 e agora faltam só 4, tá? Faltam 4 Pix. Opa, assinatura. Valeu, Pablo Nunes. Obrigado pela assinatura de presente aí. O brabo, ele mesmo. Cavanhaque de puto. Cafajeste. Valeu, Pablo. Tamo junto, irmão. Vai mandando, vai mandando, vai mandando, vai mandando. 3, 2, 1. Sétimo ganhador da noite foi o... Jotada. Jotada. Boa. Jotada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ganhadores. Faltam 3. Chat, lembrando. Quem ganhou e não tiver deixado o like na live, o Pix não vai cair na conta, tá? Então não fica esperando, não fica com raiva, porque só ganha quem deixa o Pix, quem contribui na live. E não é contribuindo dinheiro, não. É quem contribui deixando só o like. E o like não custa nada. O like não é bumbum, então pode deixar à vontade. Então se você tá participando e ganhar e não tiver deixado o like, o Pix não cai na conta, fechou? Esse daqui terminou a live, a gente vai conferir, ver se todo mundo deixou o like. Se tiver deixado, cai. Se não tiver deixado, não cai. Também se você mandar a sua chave Pix errada, também não pinga na conta. Valeu, LPFF e Lidiane. Obrigado pelo memory, Lidiane. Tamo junto. Forte abraço. Bora lá, chat. Faltam só três. Não tiver deixado o like sem Pix, fechou? Bora lá. Três, dois, um. Rapaz. Naruto Shippuden, beleza. Mas tem que respeitar esse Pix aqui, tá? Ó, eu vou ajudar o cara, mano. Eu não vou ser cuzão. Não vou ser cuzão. Começou com 9 e 3 aqui, vai vir até... Vai ser até aqui, ó. Vai ser esse número aqui, mano. O cara mandou... Ele mandou tantas vezes que eu poderia ser cuzão e poderia não mandar. Mas dá pra perceber, tá ligado? Dá pra perceber que é um... Que é um número de telefone que vem até aqui. Aqui começa de novo. Vem até aqui de novo. Ele mandou três vezes, só que ficou tudo junto. Mas vou mandar Naruto Shippuden aí. Vou mandar. Mas da próxima vez não faz mais isso não, mano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Últimos dois Pix da live, tá? Últimos dois Pix. Vamos ver quem que vai levar os últimos dois. Esse aqui é o penúltimo na contagem do 3, 2, 1. Ó. Caiu entre os dois. Eu vou clicar no mouse e o nome que pegar ganha. Tá entre o Daniel Freitas e o Danço, ok? Ó, cliquei. Pegou no Danço. Fechou? Pegou no Danço. Então ele ganha. Parabéns, meu parceiro Danço. Por pouco você perde, meu mano. Mas é isso. Vambora. Falta só um. Falta só um, só um, só um. Vamos ver quem leva. Três, dois, um. Subiu. Último ganhador foi o Kawan Silva. Eu acho que esse Kawan Silva já ganhou alguma vez, mano. Ganhou ou não? Primeira vez que ele ganha, mano. Parabéns, Kawan Silva. Deixa eu conferir só ver se tá certo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez ganhadores. Dez Pix de 100 reais. Vai tá caindo ainda. Quem ganhou em 10 a 15 minutinhos tá na conta de vocês, tá? É só o tempo da gente fazendo um por um aqui. Fechou? Tá na conta de vocês, chat. Hoje eu marolei. Hoje eu boto a culpa em mim mesmo. Hoje nós marolou. E vamos... Amanhã eu vou vir com tudo, mano. Amanhã eu vou dar a unha. Amanhã eu quero fechar com o milhão. Tropa. Quem não ganhou, não fica com raiva. Todo dia tem Pix aqui na live. É sorteio. São mais de 10 mil pessoas tentando ganhar o Pix. É difícil mesmo. Mas não fica com raiva. Brota amanhã. Todo esse pessoal que ganhou hoje nunca ganhou aqui na live. Tá ganhando pela primeira vez. Então todo dia é um dia diferente. Então se você não ganhou hoje, você pode ganhar amanhã. Se não ganhou amanhã, pode ganhar segunda-feira. E assim vai. Todo dia tem Pix. Todo dia tem Forra. Todo dia tem resenha aqui na live. Eu estou esperando aqui por vocês. Fechou? Tropa. Quero mandar um beijo aí. Obrigado quem ficou até agora com nós. Que Deus abençoe a vida de vocês. A vida da família de vocês também. Um ótimo sexta-feira para geral. Se cuidem. Descansem. E amanhã nós estamos de volta aqui às 22 horas para tentar levantar essa banca de novo. Fechou? É nóis. Um beijo no coração. E fiquem com Deus. Tá? Deus abençoe vocês. Um beijo. Fui. E amanhã nós estamos de volta. Espero vocês, hein? Tamo junto. E nós vamos subir essa banca amanhã. Ui. Tchau. É nóis. É nóis. É nóis. Valeu, chat. Até amanhã. Geral. Bom descanso. Para. Tira que eu vou cagar. Tira. Tira que eu vou cagar. O iluminado do Belly Rã. Mas pode chamá-lo de Belly Gol. O início avassalador em La Liga. It's our time to shine. Show that's the kind of state of mind. You gotta combine with hard working time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind lose from the new stock. Drunk off the goose. Thinking that I'm too pop. Getting caught with a few thoughts. Cause I'm about to go off. The speakers can't even handle me. Give it what I got. Nobody will drain my energy. And I will never stop. I'm motivated by enemies setting up shop. So everybody remember me. And though I am not going through life regretfully. I'd rather work nonstop. What they call incessantly than win some hard job. Just to live life pleasantly. Already got lost in my mind. Not a fantasy. I'm getting hands. With a forgotten soul. So stop dropping roll. You lost all control. And pop off your ball. I got swat. I fall. I'm not bought. I'm sold. My stock rocks. It's gold. Hey, knock, knock. She hold it. Shit. Talk to close. I ain't stopping though. It's hip hop. You know. What was it? Rock and roll. I'm not dropping tone. No, my pocket's grown. You can't stop the show. So get rock, you know. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never giving up. You know I'm gonna take, take, taking that crown from you. I ain't worried about your, I ain't never gonna break bread. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never giving up. You know I'm gonna take, take, taking that crown from you. I ain't worried about your, I ain't gonna make bread. Yeah. I ain't never sl-